Olá pessoal, vamos seguir com o nosso projeto aí, vamos fazer algo em JavaScript, Bootstrap, CSS, vamos trabalhar aí com um projeto, né, com um pedido aí, então vamos fazer isso aí, para isso aí continuar acontecendo aqui no nosso canal, é muito importante que você deixe sua inscrição, seu joinha, erros, dúvidas, deixem na área de comentários, beleza? Bom pessoal, a gente vai criar algo mais ou menos aí para iniciante, como eu disse aí nos últimos projetos, muitos iniciantes estão frequentando aqui o canal, mas só que aqui eu sempre faço coisa mais complexas, né, então vamos pegar mais leve aí e atender também aquele que ainda está dando os nossos primeiros passos, certo? Então vamos pegar aí e fazer uma coisa bem simples, mas funcional, beleza? Aqui no meu, eu criei uma pasta na minha raiz, no meu C, abri aqui e eu tenho esse Assets, né, que é as nossas imagens, né, tem o nosso CSS, tem o nosso JavaScript, né, está tudo aqui, depois eu vou deixar isso aí no bootstrap também, ou seja, no bootstrap não, lá no GitHub para vocês, tem algumas imagens aqui também e depois a gente vai montando aí no decorrer do projeto, beleza? Na raiz, vamos aqui, vamos criar a nossa index.html e vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente digitar aqui html, ele pega aí para a gente, ele já cria a estrutura aqui para a gente, né, eu vou colocar, por exemplo, web, o que a gente põe? Website, por enquanto, né, vamos colocar aí javascript, né, ok, perfeito. Bom, a gente tem o esqueleto aqui da nossa página, né, pessoal? Então, bacana, se eu vim aqui, eu acho que eu instalei, né, para ele, tututu, vamos procurar aqui por liveserver, né, vamos por aqui, este aqui, né, deixa eu ver se eu já tenho ele instalado, ah, eu tenho ele instalado, já está instalado, mas por que que ele não abre? Talvez só fecha o arquivo e abrir novamente, então, vamos abrir nosso arquivo novamente, vamos em aqui agora sim, então, ele abre para a gente aí, já abriu aqui e está lá o nosso, é, web javascript, né, ok, beleza. Bom, eu poderia fechar esta janela aqui, né, hum, é, eu vou fechar ela, não tem perigo nenhum. Bom, tendo aí, então, já o esqueleto da nossa página, né, vamos em aqui, aqui a gente tem esses ícones aqui, tá, pessoal, eu vou usar isto aqui, tá, então, eu vou copiar aqui, ele pede aqui, se quer coisar aqui, mas neste caso eu não quero, então, simplesmente vou ignorar isto aí, aqui, aqui a gente, ah, tá, ele está pedindo aqui continuar com o Google, vamos continuar, então, com o Google, vou pegar aqui, este coisa aqui mesmo é só para a gente poder, é, trabalhar aqui como teste, eu vou entrar cá sem, então, logado aí, observe ali, ele traz aqui o link para a gente, né, então, a gente tem acesso a vários, é, ícones muito bacana aqui, tá, muito importante os ícones que tem aqui, então, vamos copiar aqui agora, porque a gente entrou, né, eu já vou sair daqui já de uma vez, fazer o logout, né, não tem perigo nenhum aí, ou seja, não é necessário isto aí, né, então, tá bacana aí, vamos fazer o seguinte, vamos ir aqui, logo abaixo do nosso título, vamos começar, vamos colar ele aí, eu vou tirar um pouco o zoom para ficar melhor aqui, ok, beleza, então, o nosso link, né, está relacionado ao nosso style sheet, a referência dele é esta daqui mesmo, tá, pessoal, então, ele vai pegar os ícones, é, o release, né, .com, release, a versão 4, no caso, aqui ele já está na 4.8, 4.0.8, css, css, line.css, ok, bacana, isto aí que a gente precisa, vou fazer a mesma coisa aqui contra o c, vou abaixo e a gente vai linkar agora os nossos css que está aqui dentro, tá, pessoal, temos bootstrap, jQuery, e por aí vai, vou deixar isto aí no GitHub para vocês, beleza, então, aqui está, está dentro aqui, a gente vai referir, né, eu vou criar, vamos, vamos aqui o primeiro e depois a gente copia para os outros, porque vai estar dentro da mesma pasta, né, então, ok, beleza, vamos referir que está lá dentro de assets, não é isto, ó, ele já está pondo ali para mim, temos lá css, que eu quero entrar dentro desta pasta css, que está dentro da minha assets, então, ó, referimos a assets, nós entramos dentro da css, e lá dentro da css, a gente vai ter o nosso bootstrap mini.css, ok, bacana, desta forma aí, agora se encontra o c, vamos abaixo, a gente vai ter lá também o nosso css, lá a gente tem o nosso swap, né, pessoal, então, escreve swap, aí, este aí mesmo, ok, é, bundle, né, mini.css, isto aqui a gente pode trabalhar com vários efeitos e por aí vai, a gente vai desenhar uma página bacana aí, bom, depois a gente tem o nosso jQuery, né, css também, e vamos selecionar aqui, vamos pegar o nosso jQuery, né, fancybox, que a gente vai trabalhar com flexbox, box, né, e a gente vai colocar alguns estilos para ela aí, beleza, desta forma, a gente também tem que referenciar o nosso, a nossa style, né, que é o nosso famoso css, né, para a gente poder estilizar as nossas páginas, correto? Então, a referência dele vai estar lá dentro de style, a gente vai criar este, este arquivo, né, porque a gente ainda não tem, ele pode dar um erro aí, mas se eu vir aqui, selecionar ele e criar o arquivo, né, contra aqui, vem aqui, vamos aqui, né, se eu clicar aqui, por exemplo, com o ctrl pressionado e clicar nele, seleciona ele, deixa eu cancelar aqui, então, ele não vai criar o arquivo, seleciona ele, pressiona o ctrl, vem com o mouse lá, ele pôs, ele indicou ali, clica, aí, ó, ele já criou ali o arquivo, quer criar? Sim, aí, ele já criou aqui para a gente, beleza? Bem mais prático, né, pessoal? Ok, bom, perfeito, né, bom, então, é um passo a passo aí, observe que a gente tem o nosso body aqui, vamos começar a estilizar esse body, por exemplo, eu vou colocar aqui o que para ele? Eu vou colocar uma classe, esta classe para ele pode ser um body, né, tem um body desta forma, traço, fixe, tá, pessoal? Aqui ele vai ser um body fixe, não deu aí, mas não tem problema. Então, observe que a nossa tag fecha aqui, tá, pessoal? Bom, bacana desta forma, né, vamos criar aqui um header, né, para a gente ter este header ali, começar a estilizar o cabeçalho do nosso website, este header aí vai ter um ponto, a gente pode colocar ele como, é, o que a gente vai colocar? Vamos pôr site, né, desta forma aí, e traço header, porque vai ser o nosso cabeçalho, né, ok, bom, desta forma aí, tá ótimo, isto aí que a gente precisa. Bom, tendo isto aí, né, a gente já começa a estruturar o nosso cabeçalho, né, primeiro a gente foi no body, ok, criamos um cabeçalho, ok, para ele. Agora, vamos começar a dividir isto aí entre divas, né, que são divisões dentro do nosso website. Então, container, vamos criar uma aqui com container, vamos ter uma ponto row, né, para a gente dividir também em linhas, vamos ter uma também, vamos colocar em colunas, então, coluna, a gente pode colocar large e pode colocar ela como 2, né, ok, o que mais que a gente pode colocar? A gente precisa de uma logo, né, cara, então, esta logo, vamos fazer o seguinte, ponto, vamos colocar, como é do cabeçalho, né, header, traço, logo, correto? Ok, tá bom, desta forma aí, e aqui a gente vai trazer a nossa logo, né, sempre a gente já referencia a nossa logo entre âncora, para a gente poder clicar, o que é uma âncora? Âncora é tipo um link que você clica lá e ele te envia para algum lugar, neste caso aí, sempre a gente referencia para index.html, que é a nossa ROM, correto? dentro aqui dela, então, a gente vai fazer simplesmente o seguinte, vamos trazer a nossa IMG, o source code dela é logo, se eu não me engano, que é isto mesmo ali, ó, logo res, né, então, tem que colocar desta forma aí, tá, pessoal, no formato png, né, e por aí vai. Todas as vezes, quando a gente refere uma imagem, a gente precisa colocar uma altura para ela, né, uma altura e também uma largura, né, então, o width dela, a gente vai colocar, por exemplo, um 160, 160, agora eu tenho que ver também o tamanho que está esta logo, aí eu tenho que diminuir ela um pouco, senão ela, mesmo assim, ela vai dar muita diferença, né, o height, vamos colocar como uns 36 lá no cabeçalho, vai ficar bom, né, e o alternative vai ser logo mesmo, né, tá bacana, vamos ver se está aí, está bacana, então, vamos lá, já temos lá, né, ok, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos estruturar mais, vamos criar o nosso cabeçalho lá, né, vamos colocar o nosso menu, a nossa nave bar, né, vamos colocar alguns links lá, né, então, vai ficar bacana. É isso aí, vamos colocar, então, é, vamos colocar uma call, o que a gente põe? É, large também, né, vamos pôr aqui umas 10 por aí afora, né, bom, tendo isto aí, a gente vai precisar de outra para a gente fazer o nosso menu de navegação, né, Então, o que a gente põe? A gente pode colocar, é, main, por exemplo, traço navigation, né, pode ser, né, navigation, desta forma, tá, tá bacana, né, ainda mais o que a gente pode colocar? A gente vai ter o nosso toggle, né, o menu lá, que é o nosso, o nosso hambúrguer, né, Vamos fazer o seguinte, ponto, menu, traço, o que a gente coloca? O nosso toggle, né, que se escreve desta forma, ok, bom, o que mais a gente pode ter? A gente pode ter o nosso header do nosso, é, do nosso menu, né, sempre dividindo, é, em nomes que faz sentido, né, Então, menu, o que mais a gente pode colocar? A gente pode colocar, é, a nossa nave, né, neste caso, a gente vai criar uma UL e vamos fazer o seguinte, Esta UL, a gente já vai colocar aqui, é, algo para ela, né, então, ela vai ter uma classe, né, que que a gente coloca como é do menu, Então, vamos deixar assim, menu, e vamos colocar como, o que que a gente faz agora, hein, um website, vamos colocar de comida, então, então, food.nave, traço, é, o menu, né, ok, faz sentido, né, ok. Bom, o que mais a gente pode fazer aqui? A gente vai colocar agora o nosso, as nossas LI, né, que são as nossas, os nossos, é, links lá, né, Então, já vamos colocar, epa, o que que eu tô fazendo aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma âncora, e a referência aí, a gente pode já jogar, por exemplo, a primeira, como é da ROM, A gente pode colocar assim, ROM também, né, e por aí vai. Bom, o que eu posso fazer aqui, é o seguinte, copiar isto aqui, né, Então, vamos dar um ctrl-c, e vamos fazer o seguinte, ctrl-v, epa, vou dar um ctrl-z, ctrl-v, v, 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 né, v e v. Bom, a gente não precisa de muita coisa, né, a gente precisa da ROM, a gente pode ter uma, o que, about, né, que é sobre, A gente pode ter outra para, é, o menu em si, a gente pode ter outra para quê? É, o que que a gente põe? Uma galeria? Então, vamos pôr gallery, ou seja, é, gallery, tá bom aí, se quiser colocar galeria em português, Eu acho que eu nem lembro, é, galeria, l-i-a, né, não sei, bom, deixa desta forma, podemos colocar o nosso blog, né, Podemos ter a página de blog, e a gente pode ter uma de contact, né, que são os contatos, correto? Ok, bom, é por aí afora, né, cara, então, aqui a gente vai chamar a nossa ROM, não é isto? Aqui a gente vai ter a nossa sobre, né, aqui a gente vai ter a nossa menu, e aqui a gente vai ter a nossa, é, galeria, né, De fotos, imagens, o que for, aqui a gente vai ter, é, o nosso blog, né, então, colocamos desta forma, O que mais que a gente pode ter? O contato, né, então, contatos, é, desta forma aí, tá legal, né? Bom, como a gente tem uma div aqui, né, principal aqui, que é o nosso body, A gente pode dar um, a gente pode fazer o seguinte, que é que eu vou colocar nessa tag aqui, Como ela vai ficar um pouquinho pra lá, eu posso colocar um spam aqui, desta forma, E fazer o seguinte, contra o C nele, vou entrar dentro dele, contra o V, bom, Tá perfeito desta forma, hein? Eis a questão, vamos formatar esse documento, pra ficar mais fácil, Ok? Então, aí, tá perfeito, não tá? Tá tranquilo, correto? Vamos verificar como que ficou? Tá lá, né, então, temos a nossa logo aqui, né, Uma coisa muito simples aqui, e vamos estilizar isto aí, então, bom, Antes de estilizar, a gente pode colocar uma barra aqui de pesquisa também, né, Fica bacana desta forma, né, então, vamos sair da nossa, O L, não é isso? Cadê ela? Tá aqui, né, a nossa U L, ok, Só que antes, a gente precisa corrigir uma coisa aqui, Como a gente criou aqui, né, a nossa U L, E esta aqui tá fazendo parte da nossa nave, E este botão aqui é o nosso toggle, Eu coloquei como, como div, tá vendo isto aqui? É erro, né, pessoal? Então, vamos corrigir isto aí, antes de prosseguir, No caso aqui, eu vou clicar aqui, vou segurar o alt, né, E vou tirar aqui, e vou simplesmente colocar nave, desta forma aí, Ok, bacana, tendo a nossa nave, Agora a gente tem o nosso botão, né, que é este toggle aqui, No caso aqui, eu coloquei ele como menu toggle, correto, Só que, neste caso aí, eu esqueci de passar ele como botão, né, pessoal? Então, aqui vai ser o nosso botão toggle, né, Então, botão desta forma aí, ok, bom, perfeito, né, Agora, como ele abriu aqui, E a gente colocou este spam para ele não ficar colado, Eu fecho ele aqui, correto? Então, beleza aí, neste caso aí, Vamos formatar novamente o nosso documento, E observe que o nosso botão agora ficou desta forma, Eis a questão aqui, né, Ele está dando um erro, observe aqui, Que, às vezes... Ah, já sai, Só dá uma barra de... Contra barra de espaço, E ele resolve aí o problema, né? Ok, bom, então, A gente já tem o nosso botão, A gente já tem a nossa nave, né, Então, vamos fazer o seguinte, Saímos da nossa nave, Vamos criar aqui, por exemplo, Vamos criar um menu também, Na direita, né, Um cabeçalho lá, Onde é que vai ficar o nosso login, Vai ficar o nosso carrinho, Por aí vai, né, Que é bem cá na direita, Bom, desta forma, então, Podemos colocar aqui um ponto header também, Traço right, né, Que é a direita, ok, Bom, Dentro aí, A gente pode ter o nosso form, né, O que é um form? Porque a gente vai simplesmente fazer o seguinte, A gente vai ter o nosso form, Para a gente colocar ali a nossa caixa de pesquisa, né, pessoal, Então, fica bacana desta forma, A action deste form, Por enquanto eu vou deixar vazio, tá, Depois a gente vai voltar aqui, Vamos já aproveitar que está aqui, Vamos colocar uma classe, Esta classe, para ele, vai ser, O que? Header, por exemplo, Traço, como é pesquisar, Vou colocar sort, né, Que é pesquisar, Traço form, Traço, o que? O que a gente coloca? Como é o formulário, né, Vamos colocar, é, For, traço, Temos, é, o decrescente, né, Então, vamos deixar desta forma, Que a gente já sabe, Bom, aqui dentro deste formulário, A gente vai trazer um input, né, Que é onde é que a gente vai, É, Digitar o que a gente quer pesquisar, né, Então, criamos aqui um input, né, Este input vai ter o texto dele, Vai ser, A gente pode colocar qualquer coisa, Mas, no caso aí, Eu vou deixar, Eu acho que eu vou deixar, Sem mesmo, Depois a gente volta aqui, né, Mas, Sem, 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 Sem rolar, Vamos, Não, mas a gente vai precisar do, Do tipo dele, Vamos deixar o tipo dele, O tipo dele vai ser, Surt mesmo, né, Que é pesquisar, A gente vai precisar dele de qualquer jeito, Para a gente poder manipular depois, A classe vai ser, O que? Form, né, No caso, Como é form, Vamos pôr sim, Traço, Input, Que a gente sabe que é do input do nosso form, A gente pode colocar um place em holder, Este place em holder, Pode ser, É, Pesquisar, Por exemplo, Né, Tá bom aí, Não tá? Tá bacana? E agora a gente vai ter um botãozinho, Para a gente poder, Colocar lá o nosso ícone, No caso, Pode colocar uma lupa, E por aí vai, Né, Bom, Vamos fazer isto aí, Então, Este botão aqui, Ele vai simplesmente ter o type, Né, O type vai ser igual, É, Vamos deixar submit, Correto? E aqui dentro, Aqui a gente vai colocar, O nosso ícone, Tá pessoal? Se vocês for lá naquele website, Que eu mostrei lá, Dos ícones, Vai lá, Pesquisa lá, Por sorte, Se você, Ou pesquisar, Você vai achar, Vários, Ícones lá, Eu já tenho, Na memória, Que eu trabalho muito, Com estes coisas, Tá, Com estes ícones, Então, Eu já tenho mais ou menos, Na memória, Bom, Vamos ir lá, Né, Vamos buscar os nossos ícones, O ícone vai ter uma classe, Esta classe, Para ele, Vai ser, U, I, Ó, Ele já, Ele já pôs aí, Para mim, Não, O IL, Desta forma, O IL, Novamente, Tá, E vamos fazer o seguinte, Traço, Ele vai ser o nosso, Sorte, Bacana aí, Podemos fechar, Ele aqui, Já, De uma vez, Bom, Se a gente for lá, A gente tem que ter, Este, Este ícone, Já, Vamos voltar aqui, E ali, A gente já tem o nosso ícone, Com a nossa caixa, De pesquisa, Né, Então, Bacana, Tá aí, Simplesmente, Agora, Estilizar, Da forma, Que a gente precisa, Né, Bom, Sempre aqui, Vindo aqui, E formatar o documento, Para ele ficar, Mais ou menos, Organizado, Né, Podemos, É, Criar, Mais, O nosso link, Lá, Do carrinho, Né, Para a gente já, Depois, Quando a gente for, Para o nosso style, A gente já, Fazer tudo de uma vez, Né, Então, Saímos daqui, Do nosso for, E vamos fazer o seguinte, Vamos colocar, Isto lá, Vamos colocar, Uma, Cura lá, A referência dela, É, Vai ser, Javascript, Desta forma aqui, Que eu vou colocar, Desta forma, Só para me poder, Ter esta coisa aí, Né, Que ele vai começar, No zero, Por quê? Depois eu vou vir aqui, Vou explicar isto aqui, Tá, Pessoal, Então, Javascript, Desta forma, Tá, Vai ser, Igual, Void, E colocamos aqui, A posição zero, Tá, Desta forma aí, Depois eu venho aqui, E explico isto aqui, Direitinho, Para vocês, É bom a gente, Executar lá, E vir aqui, E fazer isto aí, Ou se você estiver, Com mais curiosidade, Põe no Google, Que você vai entender, Perfeitamente, O que isto aí, Faz, Então, Colocamos a classe, A classe, Como é header, Vamos pôr sempre, Header, Desta forma, Né, E, Como é, Um botãozinho, Lá em cima, Então, Podemos acrescentar, BTN, E colocar o nosso, Carrinho lá, Né, Então, Nosso, Header, Vai receber o seguinte, Tem o, Cart, Né, Então, Vou pôr desta forma, Outra vez, Pessoal, Vai até lá, Nos nossos, Coiso lá, E pega estes, Ícones, Tá, Tem vários lá, Vamos aqui, Vamos trazer o nosso, Ícone, Vamos pegar ele, A classe dele, Né, A mesma, Desta daqui, Ó, Cadê, Quando é que a gente pegou, Aqui, Ó, A classe é a mesma aqui, Contra o C, Vamos colocar aqui, Desta forma, Né, Então, Contra o V, Ele só muda aqui, Por quê? Ele vem do mesmo, É, Do mesmo pacote, Só que, Ele muda o nome dos ícones, Que eu preciso, Então, No caso aí, Quando é, 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 Carrinho, É desta forma, Tá, Pessoal, Tem o Shopping, Né, Shopping, Traço, No caso, É, Aquela sacolinha, Que chama, Bag, Correto, Desta forma, Então, A gente fechando, Ele aqui, Já tem este primeiro, Ícone, O que a gente precisa, Também, É, De um, É, De um, De um, Spam, Né, Para ele poder, É, Começar a contar, Daí, Só para a gente ter ali, Depois a gente vai, E, E vai trazer, Dinamicamente, Né, Então, Por enquanto, Se a gente deixar, Estático ali, Este, Spam, Então, Vai ter uma classe, Esta classe aí, Vai ser, É, Cart, Traço, Podemos ser, Não, Bar, Né, Que vai ser os números, No caso, E vai ter, Mostrando lá, Três produtos, Por enquanto, Né, Aqui eu posso copiar, Isto aqui, Vamos referenciar, A outra agora, Né, Então, Sai de dentro, Nesta, Este coisa aí, Nesta âncora, E vamos ter, Outra aqui, Neste caso aqui, A gente pode mudar, Né, A gente pode mudar aqui, Como aqui, Tá, Lá em cima, A gente colocou, O botão header, Aqui a gente pode deixar só, É, No caso, Né, O botão, Porque a gente não vai ter, Este ícone aqui, Né, Ok, Então, Como ele vai ter, O nosso, Ícone, Só ali, Né, Do, Do carrinho, Eu não preciso, Disto aqui também, Neste caso aqui, A gente vai colocar, O ícone de usuário, Né, Porque o do carrinho, A gente já tem aqui, E lá, A gente sempre vai, Clica no usuário, Vai ter lá, Né, Então, User, Traço, Se eu não me engano, É, MD, Desta forma, Não me lembro, Mas, É, Eu creio que é isso, Vamos verificar, Ah, Sim, Já está ali, Beleza, Perfeito aí, Então, Muita atenção, Que agora, Observe, Tá, Pessoal, Os nossos links, A gente colocou, Acima do nosso header, Correto, Ó, Observe aqui, Tá, Tudo aqui, Agora, Já o nosso javascript, Pessoal, A regra, É colocar no final, Da nossa página, Por quê? Porque se você colocar, O javascript, Acima aqui, Ele vai ficar carregando, Vai pesar, O seu website, Vai travar, Seu website, Porque ele vai carregar, Primeiro, Os javascript, Os scripts, Para depois carregar, A página, Isso não é, Aceitável, Na programação, Primeiro, Carrega a página, E depois, Os javascript, Tá, Pessoal, Os scripts, Na verdade, Então, Vamos aqui, Antes da gente fechar, Aqui, Tá, Pessoal, O nosso, O header fecha aqui, E o nosso body fecha aqui, Então, Antes de fechar, O body, Vamos começar, Primeira coisa, A gente vai colocar, O nossos scripts, Então, O script, Abrimos a tag, Script, E vamos referenciar, Ela, Então, O source code, Dela, Tá lá, Dentro do nosso, Assets, Né, Que a gente referiu, Lá dentro, A gente tem, No caso, Agora, A gente vai entrar, No JS, Não é isso, Que é os nossos, Javascript, E vamos fazer o seguinte, Lá tem os nossos, JQuery, Tem as nossas fontes, Tem tudo lá, Tá, Vou deixar isso aí, No, No coisa, Para vocês, Tá, No GitHub, Vamos pegar, Primeiro, O, JQuery, E lá, A gente tem o, JQuery, Este aqui, Que eu preciso, A gente precisa, De todos eles, Né, Tá, O mini JS, Na versão 3.5.1, Neste caso aqui, Agora, Eu posso começar, A copiar, Né, Porque tá, Quase, Tudo, Na referência, Da pasta, Né, Então, Lá dentro, Tem JS, JS, E agora, A gente vai pegar, O nosso, Bootstrap, No caso aqui, Eu posso, Bom, Mas, Vamos tirar tudo aqui, Que a gente, Dá o espaço, E só escreve, O Bootstrap, Ele já pega, Aí, É este mesmo, Que eu preciso, E depois, A gente também, Tem o nosso, Popper, Né, Bom, Se você não sabe, O que, Que estes scripts, Faz, Pessoal, Vai lá, Na documentação, Que tem tudo lá, Né, Então, Lá dentro, A gente tem também, O nosso, Popper, Né, Tá, Ele aí, Ok, Mais abaixo, Vamos fazer o seguinte, A gente vai ter, Os nossos, Fonte, Né, Então, Tá dentro de JS, Também, Só clicar, Só fazer, Esse daqui, Que ele acaba, De completar, Muito bacana, A gente tem, A nossa, Fonte, Depois, A gente tem, O nosso, É, Tem lá, O nosso, Swipe, Né, Que é, Para poder, Trabalhar, Trabalhar com os nossos, Slides, Né, A gente vai ter, Eles lá, Né, Então, Vamos colocar, É, Wiper, Que fala, Na verdade, Wiper, Bottle, É, Mini.js, Ok, O que mais, Que a gente, Vai colocar, Se eu não me engano, A gente tem lá, O mix, O mix, Tabo, Também, Né, E agora, Quando eu não lê, Mas eu acho que tem sim, Depois a gente vai ver, Mas a gente digitando aqui, Esta pasta, Tá pessoal, Eu sempre guardo ela nos meus arquivos aqui, Que eu uso para outros projetos, Tá, Então, É muito simples, Na hora que vocês pegarem esta pasta lá no GitHub, Guarda ela nos seus arquivos aí, Quando precisar, Você não precisa ficar baixando isso aí, Ou procurando, Você já tem guardado, Né, Faz sentido, Não faz? Bom, Agora é o nosso, JS, Né, Lá a gente tem, A gente vai pegar o nosso, Mixed Up, Que vem do nosso, JQuery, Né, Se eu não me engano, Cadê ele? Ah, Ele aqui, Tem ele lá sim, Ok, Beleza, O que que ele faz? Ele trabalha com nossos filtros, Tá pessoal? Então, O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter, O nosso, Fence Box, Né, Que ele trabalha com os efeitos, Das nossas, Box, Que a gente vai ter, Né, Então, O nosso, Fence Box, Deixa eu só apagar aqui, E, É, Ele tá na JS também, JQuery, Ele faz parte do JQuery também, Então, Vamos colocar aqui, JQuery, Que ele, Ah, Ele aí, Já tá aí, Ok, Bacana, O que mais que a gente vai colocar aqui? A gente vai trabalhar com o nosso, Paralex, Né, Então, Vamos colocar, Ele aqui também, Eu sempre gosto de trabalhar com isto aí, Então, Tá dentro de JS, Temos lá o nosso, Paralex, Ok, O que mais que a gente precisa? Vamos fazer o seguinte, A gente precisa do nosso JASP, Né, Então, Vamos fazer o seguinte, O JASP, É, Depois eu vou explicar ele, O que que ele faz, Então, Ele tá lá também, Então, Então, Colocamos o nosso JASP aqui, Vamos fazer o seguinte, O que mais que a gente precisa? A gente precisa do nosso scroll, Né, Nosso scroll target, É muito bonito o efeito dele, Depois a gente também vai fazer isso aí, Então, Temos o nosso scroll trigger, Né, Tá aqui, O que mais que a gente precisa? A gente precisa do nosso, Nós vamos precisar do plug-in, Né, Porque isso aqui é um scroll trigger, Né, Então, A gente vai precisar do plug-in dele, Então, Vamos colocar aqui o nosso scroll, Eu já tenho ele ali também, Tá aí, O que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar de relax, Né, Então, Vamos colocar aqui também, Tá tudo lá dentro da mesma pasta, Se eu não me engano, Cadê ele? Não apareceu aí, Né, Ele tá em assets, D-d-d-d-d-d-js, Barra, Né, Vamos ver aqui, Relax, Será que não tem ele? O que que tá de errado aqui, Né, Bom, Agora a barra de espaço deu, Né, Então, Temos essa, E temos a nossa custom, Né, Control V, E aqui, Simplesmente eu vou colocar, É, A custom, Ok, O que mais que a gente precisa? A gente precisa do, Do smooth scrolling, Né, Eu acho que eu tenho ele lá também, Contra o V, Vamos ver aqui, Vamos fazer o seguinte, Tá dentro de assets também, E temos nosso smooth scrolling, Scroll, No, No caso, Né, O que mais que a gente precisa? A gente precisa do main, Né, Ok, Então, Vamos fazer o seguinte, Este já tá no main, Né, Vamos pegar ele aqui, Com o source code, No caso, Main, Ponto de yes, Fazer, Ah, E agora deu, Às vezes é só dar uma contra, Barra de espaço, Tá pessoal, Então, Bacana, E temos todos aí, Os nossos scripts, Que a gente vai precisar, Ok, Bacana, Bom, Vamos criar o nosso CSS, Vamos, Vamos utilizar já, Para isto aqui, Pessoal, Já tem as minhas fontes, Tá, Observe aí, Eu já até marquei elas aqui, Correto, Para vocês, Eu vou deixar desta forma, Correto, Então, Já tem tudo ali, Depois é só vocês pegarem lá, Não tem problema, Bom, Primeira coisa que a gente vai fazer, É o nosso body, Né, O nosso body, Vamos fazer o seguinte, Para ele, Vamos colocar, É, Um fonte, Né, Um fonte family, Vamos colocar aqui, Popping, Né, Neste caso aqui, A gente já tem ele aqui, Popping, Né, Pode ser desta forma aí, Contra o C, Vamos fazer o seguinte, Entre aspas simples, Contra o V, Ok, Poderia ter copiado tudo, Né, Aqui, Ponte family, Contra o C, Já está aí, Contra o V, Né, Ok, Bom, O que mais que a gente precisa? A gente precisa, Bom, Lembrando pessoal, Que isso aqui é o nosso, Nosso body, Né, Essas fontes aqui, Eu sempre tenho nos meus arquivos também, Que eu copio, É só ir lá no Google fontes, Tá pessoal, E pegar essas fontes lá, Tem tudo lá, Aí você escolhe a que você quer, Né, Vamos colocar aqui, Por exemplo, Vamos para um text, Pode ser um text render, Né, Vamos fazer o seguinte, Na replace sim, Rendering, Vamos colocar aqui, Rendering, Isto aí, Neste caso aí, Vamos colocar, Optimize, Isto aí mesmo, Optimize, Optimize, Legitibility, Ok, Coloque ele aí, Eu também já vou colocar ele como, Importante, Tá pessoal, O que mais que a gente vai colocar? Um background, Podemos colocar, Um background, De que, É, Branco, Pode ser branco, Né, O nosso website, Não branco, É um, Se eu não me engano, É F3, Ele já pôs aí, F3, 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 Não, Aí vai ficar tudo branco, Né, Eu quero ele um pouquinho, Meio cinza, Então, F3, F3, Olha, Ele já está marcando ali, Para mim, O F3, E aqui, F5, Cair, Ele puxa um pouquinho, Mais para o cinza lá, Observou lá, Ok, Bom, Beleza, Tá bacana, Então, Nosso body, Já está, É, Tagado aí, Né, Agora, A gente tem o nosso body, Se eu não me engano, A gente tem o nosso body, Lá, Vamos ver aqui, Temos o nosso body, Fixed, Né, Não é isso, Pessoal, Vamos ver aqui, Vamos voltar aqui, E vamos verificar aqui, Então, A gente está começando por aqui, O nosso body, Né, A gente colocou o header, Cadê o body? É, Aqui mesmo, Né, O body, Classe, É, Fixed, A gente tagou o nosso body, Já, Nosso head site, Customer, Ok, Vamos fazer o seguinte, Contra o C, Vamos voltar aqui, E, Contra o V, Bom, Para ele, A gente vai pedir o seguinte, Position, Vamos colocar mais ou menos, Fixed, Né, Que eu não quero que ele, Mova, Que mais? Width, Vamos colocar o width, De 100%, Creio que vai ficar, Bom, Hum, Que mais? Vamos colocar um height, Este height, Pode ser, Sem VH, Ok, Mas o que a gente pode colocar para ele? Vamos pôr um top, Este top, Vai ser, Né, Pode ser desta forma, O que mais que a gente pode colocar? Um left, Também de, É, Alph, Né, Ok, Bom, Bacana, Neste caso, Agora a gente tem o nosso, Nosso HTML, Né, Neste caso, Vou fazer o seguinte, Contra o C, Vamos abaixo, Contra o V, E vamos fazer o seguinte, Vamos tragar ele aqui também, Então, Temos o body, E temos o HTML, Neste caso, A gente vai simplesmente fazer o seguinte, Eu vou pedir ele um overflow, Né, Vamos colocar um overflow, De, Heinz, Né, Ok, O que mais que a gente pode colocar? A gente tem as nossas imagens, Né, Então, Vamos colocar aqui, Contra o V, E vamos colocar a image, Né, Para a image, Vamos fazer o seguinte, A gente precisa das alturas, Né, Então, Ou seja, Da largura, Né, A largura dela, Max, Vamos colocar 100%, Que mais que a gente tem para fazer? A gente tem o nosso header, Não é isso? Então, Vamos verificar aqui, Tata, Tata, Tão, Temos o nosso nave, Cadê o nosso header? Container, Tata, Aqui, Né, Cadê ele? Menu blog, Header, Aqui, Ok, Bom, Então, Vamos copiar ele, Cadê o nosso header? Sidehead, Contra o C, Vamos retornar aqui, Então, E vamos tagar ele, Né, Para ele, Vamos fazer o seguinte, Contra o V, E vamos pedir aqui, Então, O nosso header, Vai ter o position, Vamos colocar um position, Fix it, Que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar um padding, Vamos colocar um, Opa, Vamos colocar um padding, De 30 pixels, O zero, Que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar um display, Flex, Ok, Que mais? Podemos colocar um text, Align, Né, Isto, Ou align, Os item, Vamos colocar center, Né, Bom, Que mais? O que que a gente pode fazer aqui, Para ficar legal? No topo, Eu creio que vai ficar, Para ele não ficar muito lá em cima, É, Vamos pegar zero, Topo, Né, Left também, Vamos colocar zero, Correto, Agora, A largura, Width, Vamos colocar, 100%, Né, Que mais que a gente pode fazer aqui, Vamos colocar, O width, A gente já colocou 100%, Vamos colocar, Um zelta index nele, Vamos colocar de, É, Vamos pôr assim, É, 99, Né, Ou seja, O que que eu tô fazendo aqui? A gente não, Aí, A gente não refere, Desta, Desta forma, Então, O nosso zelta index, Vai ter 99, É, O transaction, A gente pode colocar, Um transaction, Este transaction, A gente pode colocar ele, De 0.5, É, Segundos, Né, Ok, É, O segundo não, Seconds, Né, É segundo, Vamos colocar um border, Neste caso, Uma border no bottom, Vamos colocar, Borda, Traço, Traço, Bottom, Né, Ok, Então, Essa borda, A gente pode colocar ela, É, Um pixel, Né, Vamos colocar, Solid, É, Na cor, Que cor que a gente coloca? Um pôr transparent, Ok, Tá bacana aí, Né, Cara, Bom, É, É isso aí, Né, O que a gente precisa pensar, É o nosso trigger, Né, O nosso trigger, A gente já vai ter que, É, Criar um, Uma função, Para ele, Então, Vamos colocar aqui, Por exemplo, Vamos criar aqui o nosso, É, É, Pode ser, É, O nosso main, É, Ponto, JS, E vamos fazer o seguinte, Vamos criar uma função aqui, Que vai fazer o seguinte, Então, Vamos pedir o nosso document, Né, O nosso document vai receber o seguinte, Eu vou pôr ele o ponto read, Para ele ler, Né, Então, Read, É, Desta forma, Né, Então, É, A gente já pega a nossa função, Né, No caso, Ele tem que ser strict, Então, O nosso documento vai fazer um ponto read, Read, O que? Passamos aqui, A nossa function, Bom, Esta function vai fazer o seguinte, Chamamos ela, Vamos passar aqui, O seguinte, Neste caso, Eu preciso criar esta função, Né, Cara, Vamos colocar aqui, Entre aspas, Use strict, Tá, Pessoal, Desta forma aí, Use strict, É, Tipo assim, É, Restrita, Né, Coisa, Vamos entender, Entendendo aqui, O que significa esse use strict, Como que eu explico strict em português, Se eu não me engano, É, Estrito, Né, Do Java, Então, O que que acontece? Este coisa aqui, Ele ativa o modo strict, Estrito, É, Estrito que fala em português do Java, Sabe? Então, É, Ele impõe a análise de tratamento de erros, E por aí vai, Na execução do, Do, Do coisa, Né, Desta função, Então, É bom você ler isto aqui, A documentação, Que você vai entender, Isto aqui, Bacana, Tá? Bom, Então, Seguindo isto aí, Né, Vamos implementar, Vamos colocar aqui o nosso web, A gente tem o nosso web aqui, Tanto informar, Eu preciso do, É, Isso aqui, Web, GL Sample, Né, Então, Chamamos ele, Vamos pedir ele que faça o, Se você for ir digitando, Pessoal, Então, Vamos registrar, Né, Este, Plugin, Né, Então, Register, Plugin, Desta forma, Ele não está puxando aí, Né, Cara, Era para puxar, Né, Então, Plugin, Mas não tem problema, E passamos este gatilho, Qual é o plugin que eu quero, É, É, Registrar, O nosso scroll, Né, Temos o scroll, O scroll to, Só que no caso aqui, Eu preciso do meu trigger, Né, Cara, Então, Se eu não, É scroll, No caso, Aqui tem que ter cuidado com as letras maiúsculas, Né, Então, É scroll, É, Trigger, Desta forma aí, Então, A gente tendo ele já passado ele, Aí, Vamos criar uma var, E esta var vai fazer o seguinte, Element, Né, O element, Coloca, Element, Vai ser igual o que? Vamos colocar assim, É, First, Que a gente sabe que é, Do first, Documento que a gente está registrando, Então, Vai, Element first, Vamos pegar o nosso document, Né, Este document, Ele vai fazer o que? Um ponto, É, Vamos criar uma query, Selector, Né, E vamos passar o seguinte, Entre aspas, Simples, Ponto, Pedimos aqui, A nossa, A nossa coisa, Né, A nossa, Div, Qual é o site header, Contra o C, Bom, Tendo isto aí, A gente já está, Engatilhando, Esta, 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 Esta div, Né, Então, Ele vai fazer o scroll, Trigger, Ele vai pegar, O nosso, É, Site, O header, Que é a nossa, A nossa variável, Ou seja, A nossa, Div, Correto, Ok, Bom, Tendo isto aí, A gente pode fazer o seguinte, Vamos criar, O efeito, Que vai engatilhar, Este, Esta, Esta, Nossa, Né, Então, Pegamos o nosso scroll, Trigger, Desta forma aí, E vamos fazer um ponto, Create, Para ele, Criar, Este, 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 Como eu digo assim, Este array, Né, Vamos entender, Então, Create, Create, Que é, Abrimos, Parênteses, Primeiro, Chaves, E vamos pedir, Eu quero com o meu trigger, Nesta, Nesta proporção, Então, Se escreve desta forma, Trigger, Vai ser igual, Igual o que? Ao meu body, Correto, Ok, Indicamos desta forma, Vígula, O que mais que eu preciso? Eu preciso de um ponto de start, Vai ser igual, Passamos aqui, A partida, Que eu quero que ele faça, Este scroll, Trinta pixels, Topo, Que vai ser para cima, Vígula, Que mais que a gente vai colocar, Eu preciso de um end point, Deste scroll, Que vai ser, Né, No button, Desta forma, É, É, É só passar button, Button, Que ele vai entender, Que é de baixo, Para baixo, Beleza, Então, Vígula, Entendendo isto aí, Eu preciso dizer, Vamos fazer aqui, O seguinte, On, Enter, Agora, Vamos fazer o seguinte, Chamamos aí, Então, On, Enter, Vamos chamar esta função, E vamos apontar ela, Apontar ela, Para onde? Para a minha função, Então, My, Desta forma, Function, Correto, Vamos fazer desta forma, My, Function, Opa, Function, Com N, Chamamos esta, Função, Aqui, Vígula, Porque a gente continua, E eu tenho o meu, Leave, Back, Então, On, Colocamos desta forma, Leave, Back, Né, Desta forma aí, Que vai ser igual, Vamos, Fazer o seguinte, Vamos apontar, Apontamos para onde? Para a minha função, Né, Então, My, Function, Chamamos ela aí, Vígula também, Aqui, Ponto, E vígula, E, Aqui agora, Vamos fazer o seguinte, Vamos, Referir, Esta função, Né, Então, A minha function, Ela vai receber o seguinte, Que que ela vai executar? A minha, É, A my function, Né, Observe aqui, A minha função, Então, Bacana aí, Simplesmente, Vamos fazer o seguinte, O nosso element, Agora, First, Vai receber, O ponto, Class, Né, Que é a, A lista, Né, Esta listagem, De, De classe, Né, Então, Colocamos aqui, O nosso toggle, Né, Eu quero pegar ele, E vamos fazer o seguinte, Entramos aqui, E digamos, Que ele vai fazer um sticky, Né, Que se escreve daquela forma ali, Sticky, Underscore, Header, Né, Desta forma, Opa, Só assim, Desta forma aí, Já estamos, É, Com esta div, É, Engatilhada, Digamos assim, Né, O scroll, Trigger dela, Ok, Bom, Tendo isto aí, Vamos vir aqui agora, E vamos fazer o seguinte, Vamos, É, Tagar o nosso, Temos o nosso site, Né, Que a gente acabou de colocar lá, O site, Traço header, Ponto, Ele vai, Agora, Agora ele já está trazendo aí, Pra gente, O nosso, É, No caso aqui, A gente vai passar o nosso stick, Né, Nesta forma aí, O nosso stick, E, É, Underscore, O que a gente colocou aqui, Sticky header, Né, Então, Contra o C, Vamos voltar aqui, Vamos, Pôr ele aqui, Contra o V, Então, O nosso, Sticky header, Vai receber o seguinte, Vamos configurar ele aqui, Background, Vamos colocar aqui, Background color, Né, No caso, Só background, Se eu não me engano, RGB, Vamos pegar, RGB, Red, Vamos, Vamos colocar, 255, É, Eu quero ele, Todo, Todo branco, Né, Então, 255, Desta forma, Não é que é um branco, É um branco, Assim, Mais, É, Um branco, Sujo, Vamos dizer assim, Vamos colocar um, Pedem, Branco, Branco, Não tem jeito de sujar, Né, Cara, Branco, Branco, Foi boa essa, 20 pixels, Para o zero, Vamos fazer o seguinte, Border, Border color, Vamos colocar também, Vamos colocar, Lá a gente colocou tudo, F2, Né, Então, Aqui também a gente vai colocar, Isto, Né, Então, F2, F2, E F2, Correto, Ok, O que mais que a gente pode colocar, A gente pode colocar, Um back, Né, Vamos colocar um backdrop, Desta forma aí, Né, Um, Backdrop, Eu acho que vai ficar legal, Então, Esse, É, Backdrop, Filter, Vamos colocar ele, Tipo, Blur, Né, Ele vai ficar assim, Meio, Meio apagado, E este Blur, Eu preciso especificar, A intensidade, Que eu quero dele, Então, Coloca uns 20 pixels, Eu creio que não vai ficar, Muito, É, Muito escuro, Ou seja, Muito apagado, Né, Né, Ó, Vamos ver aqui, Depois a gente corrige alguns erros, Agora a gente tem o nosso main, Né, Lá no caso, A gente tem o nosso main, É, Navigation, Né, É isto, Mesmo que a gente tem, É, Vamos ir aqui, A gente tem o nosso index, Vamos ver aqui, A gente tem o nosso main, Navigation, Cadê ele? Tá aqui, Contra o C, Vamos fazer o seguinte, Né, Pra não, É, Colocar errado, Contra o V, Pronto, Pra ele, Vamos pedir o seguinte, Display, Vou fazer aqui com calma, Pra não dar muito erro, Pra gente não ficar, Gastando tempo, Com erro, Com erro, Né, A largura, Width, Vai ser, O que? Um 100%, O que mais? O que? O height, Também, Este height, Também, Pode ser 100%, Né, Cara, O que mais? Podemos colocar, Um justify content, Né, Então, Este justify content, Podemos colocar ele em flex, Traço end, Ok, Mas o que que a gente pode colocar, É, Alinhar os items, Vamos colocar center, Né, Ok, Bom, Tendo isto aí, Vamos fazer o seguinte, Na mesma proporção, Ctrl C, Ctrl V, Vamos pegar o nosso menu, Né, Tem os nossos, Menu, Ctrl V, No caso aqui, Né, Main navigation, E vamos pegar o nosso ponto, Temos lá o nosso, É, Nosso menu, Correto, Ok, Bom, Para o nosso menu, No caso, Tem as L, A, Li, Já vamos pagar aqui, Ok, Então, Para ela, Display, Vamos colocar, Este display, Inline, Né, Então, Colocamos aqui, Inline, Block, Que mais que a gente pode colocar, Margem a gente não tem aqui, Então, Podemos colocar desta forma, Né, Então, Vamos colocar aqui, Por exemplo, Um position, Este position, A gente vai colocar o seguinte, Vamos colocar, Relative, Mais o que? Position, Margin, Né, Neste margin, Vamos colocar, Um, Zero por seis, Três, Cinco, Seis pixels, Creio que vai ficar bom, Né, Bom, O que mais? O que a gente precisa fazer? A gente precisa do nosso, Do nosso, First child, Desta, Li, Né, Então, Contra o C, Vamos aqui, Então, Navigation, Pegamos o nosso menu, Vamos dar espaço, Menu, Li, Né, Isto, Que vai ser igual, Temos lá o nosso, Né, Então, Pega ele aqui, Tá aqui, First child, E vamos fazer, O seguinte, Para ele, Simplesmente, Um, Margin, Então, Para, Contra, O Z, Vamos aqui, Vamos, Só o Margin, Este Margin, Para ele, A gente vai colocar, O seguinte, Vai ser igual, Este Margin, É, Vamos colocar, O seguinte, Left, Né, Cara, Que a gente, A gente tem que tirar, Tudo lá, De zero, Ok, Bom, Na mesma sequência, A gente vai fazer, Por last, Contra o C, Vamos aqui, Contra o V, Então, V de ser, O first, Aqui, A gente simplesmente, Vai marcar, Como last, Né, Vamos ver aqui, Isto aí, Então, Ele vai receber, Também, Uma margem, No left, De zero, Aí, Tá bom, Desta forma, Né, Bom, Então, A gente já, Fez a nossa, Ali, A gente já, Fez o nosso, First, E a gente, Já fez o nosso, Last, Ok, Vamos, Fazer o seguinte, Vamos também aqui, Então, Nosso, Main Navigation, Pegamos, A, Li, No caso aqui, A gente vai fazer o seguinte, Vai fazer um efeito, Nesta, Li, De, Rover, Né, Então, Fazer o seguinte, Rover, Isto aí, Beleza, Ele já pegou, Vou fechar desta forma, E vamos pegar a nossa, UL, Tagamos ela, Né, Vírgula, Vamos tagar o nosso, Main Navigation, No ponto, Menu, Vamos fazer o seguinte, Vamos pedir a nossa, Li, Que faz, Faça um ponto, Focus, Né, Opa, Focus, Desta forma aí, Nesta sequência, Eu posso tagar, A, UL, E fazer o seguinte, Bom, Hum, Para ela aí, A gente vai fazer, É, Tá, 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 Eu acho que está correto aqui, Né, Bom, Fechou aqui, Fechou aqui, É, Depois a gente confere aí, Neste caso, A gente vai pedir, Uma margem, Não, Vamos começar, O, A, Opacity dela, Vamos colocar, Como, Um, Ok, O que a gente precisa fazer, Um margem, No topo, Vamos fazer, É, De seis pixels, Creio que vai ficar bom, O que mais, Que a gente pode colocar, Um, Visibility, Vai ser de, Visible, Né, Para a gente visualizar isso aí, A gente precisa das nossas âncoras ainda, Né, Então, Vamos fazer o seguinte, Vamos pegar nossas âncoras, Vamos fazer desta forma, As nossas âncoras, Background, Color, Né, Ok, Vamos fazer, O seguinte, O que a gente põe aqui, Transparente, Né, Ok, Bom, Eis a questão, Vamos colocar, Um texto, Decoration, Esse, Dext, None, Né, E vamos colocar, Ele como, Important, Né, Então, Vamos colocar aqui, Important, Vamos dar uma visualizada aqui, No que a gente tem aqui, Mais à frente, Né, A gente tem, Agora a gente tem a nossa, A nossa, A nossa, A nossa UL também, Né, Ok, Bom, Vamos fazer o seguinte, Vamos retornar aqui, Então, Aqui também, Como é a nossa Zancora, Vamos colocar um outline, Né, Para tirar aquela linha, None também, E vamos fazer o seguinte, Também, Important, Né, Ok, Beleza, Vamos tragar nossas UL, Né, E vamos fazer o seguinte, Estas UL, Para ela, Vamos pedir aqui, Vamos pedir um list style, Né, Para, Para esta UL, De none, Para não ficar, Quais as marcas, Aquelas bolinhas, O que a gente vai fazer? Margem, Vamos colocar, Zero, O que mais? Vamos colocar padding também, De zero, Ok, Bacana, Creio que fica legal desta forma, A gente tem o nosso menu, Né, Cara, Então, Vamos fazer o seguinte, Contra o C, Ou seja, Vamos copiar tudo, Contra o C, E vamos fazer o seguinte também, Neste caso aí, A gente vai pegar o nosso menu navigation, É, Isto mesmo, Né, O nosso main navigation, E vamos tragar o menu, Mas no lugar da UL, Da LI, A gente vai pegar a nossa UL, Correto? E lá na nossa, O L, A gente tem, A nossa, O L, Lá a gente tem a nossa, Ancora, Correto? Então, Para ela aí, Eu vou simplesmente colocar, É, Um width, Vamos colocar um width, De alto, Né, Cara? Ok, Bom, Não, Alto, Vamos pôr uns 200 pixels, Por aqui afora, Né, Ok, Vamos copiar, Isto aqui, Novamente, Contro C, Vamos colocar, Ele agora, Eu preciso deste aqui, É, Como a gente colocou lá, Um left aqui, De, Ele fica legal, Né, Ok, Temos mais o, Main navigation, Novamente, Vamos mais abaixo, No caso, Agora, A gente tem a nossa, LI, Né, Bom, Então, Menu, Navigation, Tagamos aqui, O nosso menu, LI, As, Ancora, Né, Vamos começar pelo display, Vamos pôr um display, De, É, Flex, Né, Mais o que? Vamos colocar um transaction, Né, Vamos colocar esse transaction, De, É, 0.3 segundos, Tá, Legal, Né, Que mais a gente pode colocar, Position, Vamos colocar essa position relative, Que mais? É, Podemos colocar um justify content, Né, Nesse justify content center, Mais o que? É, Vamos colocar um align items, Também no center, Né, Opa, Vamos colocar center, Que mais a gente coloca, É, Color, Vamos colocar, Black, Né, Por exemplo, Que mais que a gente vai fazer, É, Text transform, Vamos colocar, Ele, Capitalizer, Né, O que mais que a gente pode fazer, Um font weight, Vamos colocar, Ele como uns, 500, Por aí, Afora, O padding, Vamos colocar um padding, De, Que que a gente põe aí, 5 pixels, Por, É, O que? 18 pixels, O que mais que a gente pode colocar, A gente pode colocar, Um border radius, Né, Ele colocou ali, Vamos colocar, Border, Radius, Vamos colocar, De, 30 pixels, Por aí, Afora, Bom, Já que a gente está aqui, Vamos tagar, Ele, Vamos fazer o seguinte, Contra, O V, Neste caso aqui, A gente vai precisar, De, Tagar aqui, Todo o nosso menu, Né, Então, Nosso menu, Naveguês, Menu, L, A, 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 Eu posso, Posso pegar, Isto aqui, Né, Bom, Vamos fazer aqui, Devagar e sempre, Então, O L, I, O nosso A, Quando eu, Passar o rover, Vamos fazer o seguinte, Né, É, Vamos fazer, E agora, A gente tem o, O main, Vamos aqui, Temos o main navigation, Vamos tagar o nosso menu, Lá também tem, No menu tem as nossas, Li, Né, Vamos fazer o seguinte, Vamos colocar ela como ponto, Active, Né, Quando o meu menu tiver, Vamos pôr aqui, Active, Traço, Tagamos o menu, Vírgula, Eu preciso pedir, Ele que chama o meu, É, Main, Menu, Ou seja, Navigation, E lá a gente tem o nosso menu, Neste caso, Neste menu, Né, A gente tem lá, O nosso submenu, Não é isto? Então, Vamos dar um espaço, O nosso sub, Vamos colocar desta forma, Menu, E, E lá dentro, Vai ficar longa aqui, E lá dentro, A gente tem o nosso, A nossa, Li, Neste caso, Vamos tagar, Né, Ponto, Active, Vamos fazer o seguinte, Vamos ativar o nosso, No caso, Agora, O nosso, Active, Submenu, Né, Então, Colocamos desta forma, Active, No lugar de menu, Agora, A gente chama o nosso sub, Traço, Menu, Correto? E aqui, A gente vai simplesmente fazer o seguinte, Vamos pedir aqui, O que a gente precisa aqui? Color, A gente precisa, Né, Background, Também a gente precisa, Né, Para ficar bacana, Então, Aqui também é só a color, Né, Vamos aqui, Color, Eu preciso de um, De um background, Quando eu passar o menu lá, O mouse, Ele muda aí, Né, Então a gente pode colocar o que? Esta color aqui, Preto não, Né, Vamos colocar um green, Por exemplo, Ok, O que mais que a gente precisa aqui? A color, O que a gente coloca? A gente colocou uma lá em cima, Que é branca, Né, No caso, F3, F3, Se eu não me engano, F3, F3, F5, Ele ficou um pouquinho, É, Mais escuro, Né, Vamos ver se é isto mesmo, Ah, Isto mesmo, Bacana, Beleza, O que mais que a gente precisa? A gente precisa de um box, Nas nossas caixas, Um box shadow, Vamos colocar que fica bonito, Né, Vou colocar, Insert, Insert o que? 8 pixels, Por aí afora, Por 8 pixels, Isto aqui é direita, Esquerda, Alto, Em cima e embaixo, Tá, pessoal? É bom vocês, Aprender isto aí, Ler a documentação, Vamos colocar uns 12 pixels, Na cor, Se eu não me engano, É, 2, É, 2, É isto mesmo, Ah, Ele já colocou aí pra mim, É, 2, É, 2, É, 2, Tá bom, E desta forma, Ele é um cinza mais escurinho do que aquele ali, Ok, Tá bacana, Vírgula, Vamos fazer um insert novamente, De a mesma coisa, Só que agora, Negativo, Né, Pessoal? Que aí ele fica bacana, Então, Vamos fazer o seguinte, Vou aqui, Dar espaço, Ctrl, V, E no caso aqui, Eu vou colocar simplesmente, Menos, Menos 8, E menos 12, Ou seja, No caso, Se eu tirar o 12 aqui, Ele fica sem, Sem pixel nenhum aqui também, Então, Aqui eu quero também, Então, Vai fazer um efeito aí, Na cor, Vamos colocar, Agora, Ele um pouquinho mais claro, Né, Então, Vou colocar F, E agora, Se eu não me engano, F, 2, 2, 4, 6, Ele vai escurecer um pouquinho, Né, Vamos verificar, Tá bom aí, Desta forma, Cara, Hum, Bom, Então, Nós podemos fazer o seguinte, Podemos tagar, Agora, A nossa header, Né, Vamos pôr aqui, A nossa header, Temos lá, Nossa header, Head, Head, Na direita, Não é isso, Pessoal, Vamos fazer o seguinte, Para ele, Vamos pedir aqui, Um margem, Podemos colocar um margem, No left, Né, Então, Traço left, Vamos fazer o seguinte, 40 pixels, Mais, O que que a gente pode colocar, Um display, Vamos pôr um display, De, É, Flex, Também, Vamos colocar, É, O que? Um flex, Traço, Rap, Vamos colocar, Por exemplo, Rap, Mesmo, Né, Ok, Bom, Tendo isto aí, Podemos colocar, Um, Um, Um align items, E este align items, Vamos fazer o seguinte, Center, Né, Pessoal, Ok, Beleza, Epa, Que, Que eu estou fazendo aqui, Que mais que a gente pode fazer, Vamos fazer o seguinte, Já que estamos aqui, Vamos, É, Targar, O nosso botão, Né, Temos lá, O nosso header, Traço, BTN, Né, Se eu não me engano, É bom, A gente vai lá, E verifica, Se é ele mesmo, Né, Então, Para ele, Primeiro, With, E altura, Né, With, 40 pixels, Creio que vai ficar bom, Que mais, É, A altura, Né, Vamos colocar também, 40 pixels, Que mais que a gente pode colocar, É, Display, Né, Vamos colocar, Ele como, Inline, Pode ser, Inline block, Né, Ou seja, Melhor flex, Fica melhor, Que mais que a gente pode colocar, Um, Justify, Content, Este, Justify, Content, Né, Epa, Center, Que mais que a gente pode colocar aí, É, Vamos colocar, Um, Border, Radius, Ele não pegou ali, Né, Mas já tá aqui, Border, Radius, Vamos colocar, 10 pixels, Por aí afora, Que mais que a gente pode colocar, Um, Position, Este, Position, Vamos colocar, Relative, Mais, O que que a gente pode colocar, Margem no, Left, Né, Pode ser, Epa, ML, Vamos colocar, 20 pixels, E também, Um, Transaction, Né, Um, Transaction, De, 0.5, Milissegundos, Ok, Bom, Não, Oita, O que que eu tô fazendo aqui, 0.1, Pô, 3, S, Desta forma, Isto, Bom, Podemos também, Melhorar, A cor dele, Né, Vamos pôr, É, Um, Uma sombra nele, Também, Né, Então, Aqui, Vamos fazer o seguinte, Nesta cor, Neste aqui, Eu vou colocar, Por exemplo, Green, E vou pegar aqui, Uma cor aqui, Minha grade aqui, Vamos pôr, Isto aqui, E aqui também, Vamos fazer o seguinte, Aqui também, Green, Né, Vamos colocar, Desta forma, E vamos aqui, Então, Ele vai ficar um pouquinho, Mais escuro, Vamos ver como é que vai ficar, Se a gente vim cá, Então, Ah lá, Agora sim, Ficou bacana, Ficou bacana, Esta cor aí, Ficou, Ficou bacana, Pra mim, Tá legal, Ok, Bom, Tagar também, O que a gente tem agora, Hein, Creio que tá, Tá bacana aí, Ah, A gente tem o nosso carrinho, Né, Já vamos mexer com ele, Temos lá o nosso ponto cart, Se eu não me engano, Tá, NUMBER, Desta forma, Creio que sim, Né, Se não for, Depois a gente vê isto aí, É, Position, Vamos começar posicionando ele, Relative, Né, Mais o que, Podemos colocar um top de 10 pixels, Ou seja, Menos 10, Né, Porque ele vai tá lá na nossa direita, Né, Então, Tirando menos 10 pixels, O que mais que a gente pode colocar, É, Um right agora, Né, Porque ele vai tá lá no, 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 Na, Na direita, Né, O que que a gente põe, Menos 10 pixels também, Né, Vamos fazer o seguinte, O que mais que a gente precisa, Largura e altura, Né, Então, Começar pela, Largura, Vamos colocar o que, Uns 22 pixels, Que mais, É, Altura, Então, Vamos colocar 22 pixels, Mais o que que a gente pode colocar, Um display, Vamos colocar, É, Flex, Que mais que a gente coloca aqui, Vamos pôr, É, Por exemplo, Um justify content, Vamos colocar ele no center, Né, Mas o que que a gente pode fazer, E um, A, Um align items, Vamos colocar também, Epa, Vamos colocar aqui, A, I, L, Vamos colocar, É, Center também, Que mais, Podemos colocar, É, Border radius, Podemos colocar uma, Border radius, Né, Epa, Radius, Ok, Vamos colocar de que, 50%, Será que fica bom, Creio que sim, Né, A gente testa, Que mais a gente pode colocar, Background, Background color, Pode ser, Né, Cara, Então, Vamos colocar o que, Um, Um pôr branco, Vamos colocar, White, Vamos verificar, Epa, White, Ok, Que mais, É, Vamos colocar um, Font size, De, Que, Uns 12 pixels, Que mais que a gente coloca, Border, Vamos pôr, Borda, Borda, A gente pode colocar, Um pixels, Solid, É, A cor, Branca também, Vamos colocar, White, Ok, Mas o que, Que a gente pode ver, Mais, Borda branca, Não vai dar, Né, E, Color, Vamos pôr, Color, Vamos pôr, Um, Warrant, Ok, Vamos ver como é que ficou, Vamos ir aqui, Ah, Ficou ali, Né, Ficou meio apagado, Né, Vamos colocar, Vamos colocar aquele, Background, Então, De vermelho, Né, Creio que vai ficar, Ficou meio estranho, Né, A cor, A cor, O que que a gente colocou lá, Laranja, Né, A cor, Vamos pôr, Yellow, Então, Que vermelho com, 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 É, Amarelo e Yellow, Capaz de combinar, Aí, Ficou mais bacana, Né, Ok, Tá bom desta forma aí, Bom, Hum, Vamos mexer, Tem a nossa caixa de texto agora aqui, Né, Onde a gente vai pesquisar, Então, Vamos mexer com ela, Né, Vamos lá, Então, Ela é, Se eu não me engano, Ela é o nosso header, É, BTN, Não, Né, O nosso header, Header o que? Se eu não me engano, A gente colocou, SORT, Com certeza, Né, Será que é SORT que a gente colocou? Creio que sim, Né, SORT, Então, Deixar desta forma, Se eu não me engano, A gente adicionou, For, Não lembro, Mas se não for, Depois a gente vai lá, E mexe com ele, Né, Primeira coisa que a gente vai fazer, É um position, Né, Esse position, Vamos colocar, Relative, Né, Então, Relative, Que mais que a gente pode colocar, A gente tem o nosso, Deixa eu ver o que a gente está fazendo, Para depois a gente não ficar perdido, Né, Cara, A gente tem, Ah, SORT, É isto mesmo, Né, O nosso input, Então, Nosso cart, Number, Ok, E é isto aí mesmo, Ok, Bom, Agora, A gente pode, Ah lá, Agora, Ele deu um, Ok, Vamos fazer o seguinte, Vamos mexer com ele, Então, Neste caso aí, Vamos mexer agora com o nosso, O nosso for, Né, Então, For ponto, É, Não, A nossa decrescente, Vamos fazer o seguinte, Vamos colocar simplesmente um display Vamos colocar block E vamos colocar ele também como important Ok, creio que vai ficar legal Vamos mexer com o botão também Que é lá o nosso ícone Este ícone aqui, vamos mexer com ele Então, ele é o nosso header No caso, é o sort Está aqui já mostrando form E a gente colocou ele como button Então, vamos fazer o seguinte Neste caso aí, vamos colocar um background Vamos colocar transparent Ok, o que mais a gente pode pôr? Vamos colocar border Não, não queremos O que mais? A gente pode colocar um padding nele De zero Ok O que mais? Posicionar, rompa um position Position de que? Absolute, pode ser O que mais? Na direita, vamos colocar zero por aí afora Já no topo, vamos colocar uns 50% Ok, creio eu que vai ficar mais ou menos O que mais a gente pode colocar? Vamos colocar um transform Transform Vamos colocar transaction Epa, o que eu fiz aqui? Vamos colocar Vamos colocar o transform Vamos colocar translate E vamos fazer o seguinte Zero É Vígula Por 50% É a metade, né? Creio que vai ficar bom Ok A altura dele A altura dele Opa Width Que é a largura 48 pixels Por aí afora Bom A altura Eu quero ele todo Para ocupar a caixa nossa Da altura da nossa caixa Então colocamos ele 100% Ok Mas o que que eu coloco aqui? Vamos colocar um opacity Este opacity Vamos colocar 0.5 Né? Vai funcionar Agora uma coisa é o seguinte Esse translation aqui Como eu quero ele zero Né? E aqui 50% Ele vai ficar na frente, né? Então Menos 50% Vamos verificar E tá lá dentro Bacana Ok Beleza Perfeito Né? Então Depois a gente vai trabalhar Isto aqui Tá ficando malucão lá Podemos melhorar também Se a gente vir aqui Vamos vir aqui A gente pode colocar Uma largura maior Neste formular Neste input, né? E tudo mais Então Vamos trabalhar ele Para ele ficar mais bacana ali Neste caso Ele é o nosso Header Header Sort Form E vamos Targar o nosso Ponto Form Neste nosso Ponto Form Vamos pegar o nosso Input, né? Então Desta forma aí Creio eu O que a gente colocou Isto aí Com certeza Né? Para ele Font size Vamos colocar o que? Uns 14 pixels Por aí afora Que mais um Padding na direita Vamos colocar o que? 40 pixels 20 pixels Será que vai ficar bom? A altura Ou seja A largura dele 200 pixels Creio que vai ficar bom Mas o que? Precisamos de uma altura Para ele Essa altura Vamos colocar uns 40 pixels Se a gente vir cá Vamos verificar Aí ficou bacana Pegou aqui A altura Dos nossos botões Né? Bom Ficou bacana Né? Ok Bom Outra coisa que a gente precisa É o nosso Placing Holder Né? Então Vamos tagar ele também Então o nosso Form Input Né? Neste caso Vamos tagar aqui O nosso Placing Holder Este Placing Holder Vai receber O seguinte Colo Aí você Vai da sua Do que você queira Né? Neste caso Aí Tem um RGB Que se eu não me engano Ele É o seguinte 70 É Por 69 Pro 71 Dividido Para ele dar uma quebra Por 0.7 Creio eu Que fica bom Vamos verificar Ela ficou Tipo Um apagado Né? É Creio eu Que ficou bom Desta forma Ok Mas o que? Vamos pegar o seguinte Vamos trabalhar Este input Ponto O nosso O nosso form input Vamos fazer o seguinte Para ele Vamos pedir aqui With Vamos colocar o que? 100% O que mais? A gente pode colocar aqui Altura Né? Para ele De 50 Pixels Epa O que mais? Aqui vamos fazer o seguinte Outline Vamos colocar Vamos colocar Noni Né? E também Vamos fazer o seguinte Vamos deixar ele como Important Mas o que a gente precisa Para ele aí? Vamos colocar Pedem Pedem de que? Vamos pôr 10 pixels Pôr 15 pixels O que mais que a gente pode fazer Vamos pôr uma cola Esta cola Vamos pôr Black Epa Black Ok Vamos verificar É Ok Bom Como a gente está Trabalhando A Deixando aqui O nosso Tudo com sombra Aqui Né? O hover Né? Vamos fazer o seguinte Vamos colocar também Então Para este daqui Eu vou vir aqui No nosso botão Que está Verde Eu vou deixar Vamos colocar Este aqui É do nosso botão A gente tem Este aqui Né? Que a gente pegou Ok Vamos colocar Esta mesma Aqui Bom pessoal Você quem sabe Tá? Coloca da forma Que queira Eu creio que Vai ficar Bom Desta forma Aqui Então Para ele Vamos colocar Um background De De white Né? Que aí Ele fica legal Cara Eu creio que sim Né? A gente colocou Uma cola Color preto Vamos colocar Um background De É Pode ser White Né? Cara Fica muito estranho A gente Muda Vamos colocar Vamos colocar Para ele Também Um web Vamos colocar Aqui Um web Kit Animation Mas neste caso Aqui eu vou colocar O appearance Tá pessoal? Você pode colocar Qualquer um Tá? Neste caso Eu vou colocar Aqui appearance Desta forma Aí E vamos fazer O seguinte None Para ele Tá? Que mais? Vamos fazer O seguinte Podemos colocar Aqui Border Radius Vamos colocar Né? Que fica Bom Bom Eu estou pensando Que não vai ficar Legal Né? Mas a gente coloca Coloca Depois tira Tá pessoal? Fica a vontade Isto aí Que mais Que a gente pode Colocar Então Vou colocar A nossa Sombra Para ver Como é Que vai ficar Box Shadow Vamos verificar Aí Ficou Ficou Meio Ficou Meio estranho Ali Né? Mas tá Tá bom Né? Pode ser Assim Não pode Ficou Diferente Né? Tá Tá bom Né pessoal Vou deixar Assim destacado Que aí Vocês Veja Este espaço Aí Mas depois Você É Você Você muda Aí Tá pessoal Isto aí Configuração Isto aí Gosta De cada um Tá? Bom Vamos fazer O seguinte No Eu vi O nosso Botão Vamos colocar Aqui Por exemplo Align Itens Vamos colocar Eles no Center Também Né? Observei Isto aí Né? No Center Ok Tá bom Aí Né? Bom Bacana Né pessoal? Vamos fazer O seguinte Vamos continuar A gente A gente Precisa Tagar O nosso WebKit Né? Vamos fazer O seguinte Pra ele Vamos pedir Simplesmente Aqui Um Web Vamos colocar Um WebKit No caso Cara A gente Tem o Filter Tem o Backdrop Tem um Monte Aí Né? Qual A gente Vai Usar Tem um Vamos pensar Aqui Deixa eu ver Se eu Lembro Dele Tem um Que é O Tap Tap O que? Top Right Color Este aqui Mesmo Vamos colocar Ele Transparente Desta Forma Aqui Ok Bom Tendo Isto Aí Tá Legal Agora A gente Precisa Também De Tagar Os Nossos Coisas Lá Então Ponto As Nossas Uli Né? Isso Que a gente Colocou Vamos Verificar Aqui A gente Retornar Aqui Cadê Eles Aqui Este Aqui Então Nossos Ícone Vamos Fazer O Seguinte Vamos Retornar Aqui E Contra UV Correto Para Ele A gente Vai Fazer O Seguinte Vamos Pedir Aqui Simplesmente Uma Color Né? Esta Color Como A gente Está Colocando Aqui Deixa Vamos Ver Como É Que Está Aqui A gente Pode Mudar Este Azul Como Aqui Vai Ficar Este Este Laranja Aqui A gente Pode Colocar Eles Também Né? Neste Caso Então Vamos Colocar O Que A gente Coloca Um Salmão Né? Verificar Como É Que Ficou Ficou Ali Né? Ficou Legal Né? Bom É Tá Tá Legal Aí Seja Como Queira Tá Pessoal Vamos Pegar Mais O Que Bom A gente Tem Que Trabalhar O Nosso O Nosso Coisa Né? O Nosso Responsível Né? Então Vamos Colocar Aqui O Nosso Mídia O Nosso Mídia Vai Receber O Screen Quando Ele Chega Na Tela Né? Vocês Já Estão Sabendo Disse Se Seguem O Canal Então And Vamos Fazer O Seguinte Neste Caso Então Quando Ele Tiver Bom Pessoal Já Fiz Aqui Porque Eu Tive Que Fazer Algumas Medidas Tirar Algumas Medidas Então Fui Fazendo Aqui E Trabalhando Aqui Como Se Você Segue O Meu Canal Sabe Quando Está Na Máxima De Largura Por Exemplo 991 Pixels A Seção Pedem Vai Tirando Né? É Tudo Que Nós Já Fiz Que A Está Repetindo Aqui Mas Porém Nas Medidas Adequadas Que Conforme Cada Tela Tá Então Observe Nosso Head Enroll Aqui Eu Coloquei Desta Forma E Por Aí Vai Tá Então Isso Aqui Já Está Explicado Tudo Aí Que Eu Expliquei Aqui Simplesmente A 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 91 Pixels Ela Vai Fazer Tudo Isto Aqui Chegando Aqui O Nosso Menu Vai Ter As Coisas Aqui Né O Zelta Eu Já Expliquei Tudo Aqui O Nossos Tuggles Os Child Passei Tudo Desta Forma Né Aqui No Header Ele Vai Ter Um Transform Translate Zero Aqui No Y Aqui O Header Menu A Gente Colocou Desta Forma Eu Coloquei Aqui Uma Imagem Tal Assets Image Blog Button E Daí Vai Neste Caso Aqui Também Quando O Navigation Né Nossas Li Vai Ficar De Uma Forma Eu Vou Mostrar Como Que Ficou Que Vocês Vão Entender Melhor Isto Aqui Tá Então Ficou Desta Forma Aí Eu Fiz Mais Ou Menos Aqui Desta Forma Quando Chega Em É Bom Vocês Ler A Documentação Para Vocês Aprender Isto Aqui Tá Pessoal Que Eu Falando Aqui Não Vai Resolver Nada Aqui Para Vocês Então O Scroll Fui Fazendo E Testou Então Ficou Desta Forma Aqui Na Tela Normal Aqui Se Eu Vim Trazendo Ela Observe Que A Nossa Nave Bar Ela Vai Modificando A Tirou Alguns Itens Para Ela Comportar Bacana E Este Efeito Bacana Até Aqui Ela Não Tem Background Tá Vendo A Nossa Nave Bar Não Tem Background Já Passando Aqui Ela Oculta Aqui Traz A Nossa Nave Bar O Nosso Hamburger Vai Levanta Ele Vai Só Comportando Aí Fica Desta Forma Beleza Então Basicamente É Isto Aí Aqui Já Dá 991 Pixels Conforme A gente Colocou Lá Correto Ok Bom Perfeito Então Ficou Desta Forma Eu Vou Passar O Código Aqui Mais Uma Vez Para Vocês Verem Então A gente Pegou Daqui Eu Fui Passando 991 Pixels Vai Ter Pedem No Topo Blá 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 O Nosso Des O Nosso Formo Aqui O Site A Nossa Container Container Aqui Tem Tudo Aqui Tudo Aqui Tudo Repetindo O Que A 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 Mais Porém Em Telas Menores Beleza Pessoal Ok Bom Sem Delongas Vamos Continuar Aqui Já Passou Para 992 Pixels E Aqui A gente Colocou Aquele Efeito Bacana Da Nossa Nave Bar Beleza Ok Pessoal Então Bacana Desta Forma E O Que Falta Bom Eu Dei Outra Pausa Pessoal E Fiz O Seguinte Se A 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 Do Nosso Formulário Ou Seja A Nossa Página Observe Que A 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 Ficou Editando Vídeo Mais Do Jeito Que Sai Aqui Vai Para Vocês Então Tempo É Dinheiro Digamos Assim Então Simplesmente Vim Aqui E Adicionei Tá Pessoal Aqui A Gente Estava Com Outra Classe Aqui Então Chamei A G C Desta Forma Ou Dissep Como Queira Dizer E Criei Essas Duas Funções Aqui J Ele Vai Chabar O Main Navigation E Aqui Também Quando Eu Clicar Nele Ele Vai Remover O Nosso Toggle Tá Então Basicamente É Quando Eu Trazer Minha Página Ele Vai Vim E Trazer O Nosso Menu Toggle Que É Este Aqui Então Quando Eu Vim Aqui E Trazer Ele Trouxe Aqui O Nosso Menu Correto Agora Quando Eu Clicar A Função Clique Quando Eu Fun Eu Funçar Quando Eu Clicar Agora Novamente No X Ele Vai Remover Esta Classe Nosso Toggle Tá Então É Basicamente Isto Aí Observo Aí Ok Bom Bacana Tendo Tendo Criado Essas Duas Funções Aqui Então J Que Na Nossa Nosso Documento Então Perfeito Aí Né Bom O que A gente Tem Que Fazer É Criar Mais Sessões Aqui Né Pra A gente Poder Trabalhar A Nossas Páginas Agora Ou Seja A Nossa Página Né Correto Ok Bom Bacana Né Então É Basicamente Isto Aí Temos Aqui Estas Imagens Aqui Deixa Eu Ver Aqui Eu Fecho Essas Imagens Ok Bom Bacana Perfeito Aí Né Dasta Forma Aí Tá Bacana Né Pessoal Então Vamos Começar Estruturar Aqui O nosso View Então Vou Pegar Dasta Forma Vamos Voltar Vamos Criar Nossa Seição Então Depois Do Nosso Caber Salho A gente Vai Continuar Né Vamos Criar Pode Ser Uma Div Por Aqui E Essa Div A gente Vai Ter O Id Dela Como A gente Colocou Lá Contra O V E Aqui Dentro A gente Vai Fazer O Seguinte Vamos Estruturar Aqui Né Bom Certo Vamos Fazer O Seguinte Vamos Ter Outra Aqui O Id Dela Vamos Fazer O Seguinte Vamos Voltar Aqui A gente Tem O Nosso Scroll Contents Né Pessoal Tá Por Dentro Disto Aí Né Então Bacana Só Adiantei Ali E Agora Eu Vou Estruturando Ela Aqui Bom Da Mesma Forma A gente Vai Criar As Nossas Section Opa Poder Poder Aqui Section Essa Section Aqui Vai Ter A Classe Vamos Colocar O Que A 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 Contents Ok Então Vamos Fazer O Seguinte Vamos Colocar Qualquer Nome Presta A Seção Como Vai Trazer Os Nossos Banner Então Fazer O Seguinte Vamos Pôr Se Main Traço Banner Né Pode Ser Desta Forma Ele Vai Ter Um ID Então O ID Dele Vai Ser Igual Como É Lá Da Nossa ROM Vamos Deixar ROM Desta Forma Que Mais Que A Classe Dela Vai Chamar JC Traço A Tem Vamos Colocar Parallax Né O Parallax Como Que Ele Quer Dizer Tá Pessoal Então Parallax Desta Forma 2LX E Vamos Fazer O Seguinte Como É A Nossa Senna Então Senna Desta Forma Ok O que Mais A A Pode Colocar Aqui A 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 Classe Esta Classe Dela Aqui Vai Trazer As Nossas Imagens Então Como Vai Ser Banner Vamos Pô Banner Também Traço O que Que A 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 aqui também, a gente pode trazer a nossa imagem, né? Então, img vamos fazer o seguinte, o source code, deixa eu dar um espaço aqui, que aí fica legal aqui pra vocês, né? Então, o source code dela tá lá dentro da nossa assets, não é isso? Vamos lá pegar ela, lá a gente tem as nossas images, observe aí, e aqui eu tenho uma como tomate desta forma, então, ele vai ficar lá tipo um coisa na nossa homepage o alternative, se quiser colocar alguma coisa, pode, tá pessoal? Neste caso, não vou colocar nada aí, bom outra, este aqui, então, vai ser como ali, é bonita vou pôr aqui shape 2, né? que fica parecido, vai ser sem mesmo, vamos só mudar aqui se eu não me engano, eu tenho uma ali como folha, isto mesmo ok, beleza bacana, né? Se a gente vir cá, aí já tá aí pra gente, ok? Então, vamos estruturar isto aqui desta forma aí, vamos criar outra div, então, observe aqui, tá pessoal? Sai simplesmente dessa div aqui, ainda dentro da nossa sessão, vamos fazer o seguinte vamos criar aqui uma pode ser uma class, opa vamos pôr aqui, ponto pôr sec, traço o que? Como é a nossa wrap, vamos pôr sim o wrap, né? Tá bom, desta forma neste caso aqui, vamos colocar uma container, então, ponto container, que mais que a gente vai pôr aqui dentro? Podemos colocar uma row, né? E vamos fazer desta forma a gente pode colocar aqui, a gente pode começar a expandir por colunas, né? Então, vamos criar outra aqui vamos pôr col, né? Desta forma traço lg traço vamos pôr uma 6 por aí afora a gente vai ter os nossos banner, né? Então, vou colocar aqui uma como banner traço text, né? O texto do nosso banner desta forma aí e vamos colocar uma como nosso título, né? Neste caso, vou colocar colocar o h1 este h1 vai ter a classe, né? Podemos colocar a classe nele de que como é o h1 o título então, traço title desta forma aí vai ficar bom, né? Aqui dentro a gente pode colocar qualquer coisa, né? Cara, o que a gente põe aqui? Vamos pôr sim curso, né? de javascript ok tem mais que a gente pode colocar aqui a gente pode colocar é que a gente põe aqui como é como a gente tá fazendo uma página de vamos fazer restaurante, né? Então, pode ser vamos colocar aqui um spam e vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui já no Brasil desta forma aqui neste spam a gente pode colocar por exemplo vamos colocar então restaurante, né? ok bom é o que mais que a gente pode vamos ver como é que tá ficando aqui ah, não tá aparecendo por causa da nossa imagem a gente tem que trabalhar nossas imagens, né? vamos colocar aqui qualquer coisa vamos pôr um parágrafo neste parágrafo aqui a gente pode fazer o seguinte a gente pode colocar qualquer coisa aqui, né? por enquanto eu vou fazer desta forma né, pessoal? aí depois a gente coloca um texto qualquer aqui correto faz sentido não faz? então tá bacana vamos colocar o que aqui? vamos colocar uma div aqui vamos fazer o seguinte vamos colocar uma banner banner como vai ser o nosso banner vamos pôr tem lá nossos botões então vamos pôr desta forma vamos colocar uma margem no topo já de 4 por aí afora creio que vai ficar bom ok vocês entenderam aqui, né? não é nem sempre que funciona então vamos colocar uma div aqui classe contra o V e vou fazer o seguinte cara vamos colocar qualquer coisa aqui vamos pôr uma referência né? então vou colocar uma âncora esta âncora vai chamar o nosso menu por exemplo né? e vamos colocar aqui simples vamos colocar uma classe já de uma vez a classe pode ser second btn desta forma podemos colocar aqui por exemplo confira nosso menu né? pode ser desta forma a nossa imagem principal né? então um, dois, três saímos aqui da nossa classe né? observe aqui ou seja da nossa eu já vou até copiar vamos pôr outra aqui e vamos fazer o seguinte vamos aqui já de uma vez né? trazer a nossa imagem primeiro vou colocá-la dentro de uma div vamos colocar aqui mais uma div essa div vai ter classe vamos colocar por exemplo como é a imagem né? então banner traço img ou imagem pode ser né pessoal só presta atenção nisto aí mas como ela vai ser o wrap né? da nossa imagem toda vamos fazer o seguinte vamos colocar então diferente que aí depois a gente pode colocar nossa imagem como banner image né? que aí a gente já sabe que é da imagem então este banner aí vamos colocar img como é da wrap vamos pôr da wp né? de wrap aqui dentro sim a gente coloca a nossa div que vai receber a nossa imagem então colocamos ela como banner observe que eu coloco mais ou menos parecido tá pessoal? pra gente poder saber depois vou colocar aqui um style style este style vai receber o seguinte um background já vamos colocar isto aí de uma vez que vai que vai pegar a nossa imagem né? então observe ali que a gente colocou a nossa imagem a url dela eu vou pegar lá dentro do nosso do nossos arquivos né? que é assets deixa eu dar um enter aqui deixa eu fazer o seguinte só pra eu vou tirar um pouco zoom aí vocês veem como que tá ficando então stretch não não quero esta porque que deu isto aqui? não quero isto eu quero ela né? então tá lá dentro da nossa assets correto? lá dentro a gente tem ou seja o url está dentro do nosso assets lá a gente tem a nossa pasta images lá dentro a gente tem a nossa imagem que se eu não me engano o que que a gente colocou deixa eu ver ali não é nenhuma daquelas ali se eu não me engano eu coloquei ah isso aí main banner jpg esta aí mesmo que eu quero beleza? bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte agora eu já vou voltar pra cá pra que fica aqui tudo em uma linha só correto pessoal? observe ali como é que ficou o fechamento dela correto? então bacana beleza bom eu já eu já copiei um texto aqui tá pessoal? é aleatório aqui na internet só coloquei lá sobre comida sushi saiu um lá e vamos pôr aqui então então contra o x aqui vamos fazer o seguinte vamos criar aqui uma div essa div vai simplesmente fazer o seguinte vamos colocar uma classe também esta classe como vai ser o texto que se se trata daquela imagem né o que a gente põe a gente já pôs lá em cima o wrap né observe que a gente já colocou uma banner wrap image o que a gente põe aqui a gente vai colocar por exemplo então banner vamos pensar aqui image de como vai ter um texto podemos colocar text desta forma vamos colocar uma margem no topo de 4 também e vamos colocar uma margem off desta forma aí né ok bom fez a questão eu creio que vamos fazer aqui vamos colocar qualquer coisa aqui vamos colocar um h5 para destacar este título né e ele também vai ter uma classe então podemos colocar uma classe de como é o h5 h5 traço title ok tá bom desta forma e aqui eu simplesmente vou colocar então vamos colocar como ali o assunto é sobre o sushi então colocou sushi eu vou procurar uma imagem também sobre sushi né bom estranho né vamos fazer o seguinte vamos colocar um p aqui dentro um parágrafo e este parágrafo vai trazer o nosso o nosso o nosso título aqui né bom tendo isto aí né basicamente isto aí já peguei uma imagem lá já joguei dentro da minha pasta de imagem que a gente referiu aqui né então tá beleza aí ok vamos trabalhar um CSS aqui se vocês lembra aqui a gente cria algumas funções né então lá no CSS a gente já tem os nossos aqui ó já tinha criado aqui deixei aqui pra gente a gente vai precisar de mexer na nossa cena né então vamos criar aqui duas variáveis então vou pôr vá vá o que como é a nossa cena então colocar sense tá pessoal pode colocar desta forma assim ó sense né ok da forma que queira se quiser colocar cena como queira eu pôr assim sen sen né vai ser igual vamos fazer o seguinte aqui a gente vai chamar a função pra gente poder pegar o valor da posição que ela esteja então entre aspas vamos supor aqui .js não é isto vamos pegar o nosso parallax correto desta forma aí então chamamos aqui o nosso sense né desta forma aí e vamos fazer o seguinte vamos pedir ele então vamos chamar a função é chamar a função no caso aqui .get vamos pegar na posição 0 correto desta forma aí creio que vai funcionar ponto e vírgula vamos criar outra pra gente criar uma instância do nosso parallax né desta forma aqui então já vou copiar ele aqui contra o V desta forma aí como vai ser uma instância então vou pôr ser uma instância né que tem tudo a ver no caso aqui desta forma então criamos vai ser igual a new new que colocamos aqui parallax desta forma pode copiar tá pessoal desta forma aqui ó que aí você não faça errado simplesmente é muda aqui pra maiúsculo pra gente identificar esta função tá ou seja esta função né chamamos aqui a nossa sense né desta forma aí tá bacana ok ponto e vírgula então a gente tem duas variáveis pra gente poder trabalhar esta vai receber o nosso parallax na posição zero e esta daqui vai criar a instância desta cena que a gente tá passando aqui voltando cá pro nosso style então deixa eu pegar um mid aqui vou pegar este aqui mesmo pode ser este aqui contra o C e vamos fazer o seguinte aqui já tem um aqui porque eu tô indo lá em cima contra o C neste caso aqui a gente pode deixar desta forma aqui o nosso mid vamos deixar desta forma né então na 991 ele tá bom aí chamamos nosso scroll ok beleza né o nosso JS scroll content passamos aqui um transform um set e também passamos aqui important né ok bacana desta forma aí então vamos fazer o seguinte neste caso aqui vamos trazer o nosso JS a gente colocou lá o que hein cara e agora que eu não lembro acho que foi parallax não é isto traço a nossa cena né ok bom desta forma aí depois a gente confere lá é position para ele vamos colocar um position é o que a gente põe vamos colocar absolut ok bom outra questão é topo left e as alturas e larguras desta imagem neste caso topo vamos começar pelo topo zero o que mais a gente coloca o left vamos colocar zero também mas o que que eu posso colocar width vamos colocar o que uns 100% que vai ocupar ela toda o que mais a altura também a gente pode colocar 100% bom tendo isto aí vamos só conferir isto aqui mas eu acho que é isto mesmo né cadê tá aqui né vamos ele ficar aqui a gente está estilizando esta daqui a nossa JS parallax né ou parallax como queira dizer a cena né neste caso aqui cadê ela tá aqui né aqui cadê temos o nosso texto tá aqui embaixo cadê ela cadê aqui bom então estamos mexendo com esta daqui né temos o banner imagem o wrap observe aqui o nosso botão temos tudo aqui né ok bom a gente poderia colocar um texto aqui também né cara bom neste caso aí fica desta forma vamos tragar então o nosso parallax aqui né ok então vamos trabalhar este este esta cena aqui né então a gente já pode pode pegar aqui tá pessoal contra o c vem cara o nosso style é ele que a gente está trabalhando correto então contra o v então eu criei essa função lá que ela vai simplesmente chamar né observe aqui cadê então essa cena aqui ela está começando na posição zero chegando nessa posição a gente está copiando ou seja a gente está fazendo criando uma instância desta nossa cena tá com outras configurações com estas que a gente está passando aqui ok bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte vamos tragar a nossa banner temos a nossa banner traço imagina isto vamos fazer o seguinte para ela vamos ter um isso vamos colocar um isso de 100 o que eu fiz aqui cara o isso de 100 por cento temos que pensar na altura também né vamos colocar 100 por cento também outras coisas outras configurações background size que não box não é isto que eu quero né cara eu tentei só colocar as siglas mas às vezes não funciona vamos colocar aqui um background este background a gente pega aqui temos o image observe isto aí né pessoal temos o image temos o size e este size vai ocupar o nosso coisa então colocamos cover vamos colocar um background neste caso agora eu vou colocar a posição né então temos aqui o background position ele vai ser no center correto que mais que a gente pode fazer aqui vamos colocar uma animation esta animation a gente vai fazer o seguinte temos que pensar aqui no caso temos uma buy in agora eu não lembro como é que escreve ela mas eu creio que essa animation é assim buy in ou ni acho que é ni isso aqui se não é buy n temos aqui vamos colocar quatro está começando a preencher ali mas eu não tenho certeza tá pessoal se não funcionar depois a gente vai voltar aqui outra coisa que a gente precisa vou colocar linear no caso é infinite né então infinite e colocamos aqui alternative que ela vai alternar infinita infinitivamente esta animação aí ela fica tipo um ela te dá tipo um como eu digo para vocês ela movimenta depois vocês vão ver lá box shadow vamos colocar um box shadow de 0 por 0 pixels por 20 pixels por black vamos colocar black ok tá bom desta forma então esta animação vamos verificar esta animação para que vocês entendam se a gente vir cá esta animação que eu estava vendo estou passando o mouse e a nossa imagem está movimentando então para que fique uma página bonita podemos colocar uma imagem aqui outra aqui com os nossos títulos então vamos fazer desta forma bom bacana para isto vamos pegar o nosso banner a gente tem o nosso banner image e também temos o text não é isto vamos apontar aqui o nosso h5 que a gente tem lá e o título então por isso que é bom colocar conforme que você vai lembrando fica mais fácil tá pessoal vamos colocar um text decoration esse text decoration vamos colocar capitalizer vamos colocar aqui cadê ele não não coisou aí não cap se não vai por bem vai por mal ok ou seja também toda decoration decoration transforma esse o text transforma agora se eu digitar aqui ele vai dar o capitalizer ok vamos colocar aqui um later um later vamos colocar spacing vamos pôr 0.5 pixels por aí afora ok mas o que que a gente pode fazer aqui a gente tem o nosso texto da nossa imagem então temos lá um by é este aqui né então vamos ele vamos pedir ele que faça o seguinte para ele vamos colocar o máximo de largura vamos colocar uns 400 pixels para a gente ter um controle dele lá depois temos o shape da nossa imagem então ponto se eu não me engano a gente colocou banner se eu não me engano tá traço o que shape se eu não me engano é shape 1 lembra a gente tem shape 1 e shape 2 que a gente colocou né isso então tagamos a nossa imagem bom para ela vamos fazer o seguinte position vamos colocar aqui relative não absolute então desta forma fica bacana um left epa um left vamos colocar left de 85% mas o que que a gente pode colocar um top de 60 pixels creio que vai ficar bom né o que mais máximo de largura vamos colocar uns 150 pixels então ela não ultrapassa isso aí vamos colocar um pointer né ou seja um não a gente vai colocar a gente pode colocar um pointer sim vai ter pointer event vamos colocar none desta forma aí tá bacana ok podemos colocar um filtro também né vamos colocar um filtro que ela vai ficar transparente porém o nosso coisa ele é png né então vamos colocar um blur nele de 3 pixels por aí afora ok outra coisa que a gente tem que mencionar aqui contra opa o que que eu fiz contra o Z contra o C vamos abaixo contra o V e vamos fazer o seguinte o nosso shape agora a gente vai trabalhar o nosso shape tem lá o shape 2 não é isso que a gente colocou então vamos fazer o seguinte pra ele neste caso aí vamos colocar um top de off opa vamos colocar aqui top off mas o que que a gente coloca coloca vamos colocar ele important tá bacana o que mais vamos colocar um button nele de 0 bom hum vamos precisar também a gente tem tagou o 2 a gente eu acho que não tagou a imagem né vamos fazer isso aí pra ela temos um banner lá que se chama imagem e temos o nosso wrap né que tá é wp pra ela também a gente vai pegar o seguinte width vamos colocar o que 100% ok correto o que mais a gente pode colocar o height dela vai receber 100% também mas o que a gente pode colocar é um padding vamos colocar um padding no left pode ser de 30 pixels por aí afora bom hum o que mais que a gente tá esquecendo podemos trabalhar também a nossa shape né a gente fez o 1 agora o shape imagem 2 vou copiar este aqui CTRL C vou vir abaixo CTRL V então é banner shape né no caso aqui vai ser o 2 né vamos deixar absoluto aqui neste caso vamos mudar alguma coisa aqui eu acho que esse filtro aqui 3 tá muito muito vivo né ou seja tá muito apagado vamos deixar por exemplo 1 né na imagem senão ela vai ficar muito tipo embaçada tá certo ok o que mais então absoluto é bottom vamos colocar aqui um bottom opa este bottom vamos colocar ele de 0 o que mais que a gente pode acrescentar aqui este left aqui eu vou colocar right pra ele vamos modificar ele este right vai ter uns 82% e vou colocar ele important né vai ficar bom aí topo eu não preciso o que mais vamos tirar só o filtro também eu posso ter o filtro então aqui o máximo de vamos colocar aqui máximo de pode ser de largura vamos colocar uns 410 pixels o que mais que a gente pode colocar um point event né então um point event vamos colocar none também bom se a gente vir cá vamos verificar a gente já tem uma imagem aqui né a nossa imagem observe aqui com o nosso com o nosso coisa que ele está mais visível né é este aqui que eu estou me referindo se eu colocar aqui 3 por exemplo né observe lá que ele ficou muito apagado né se eu colocar aqui o blur né vamos pôr aqui 1 ele fica mais visível lá pra gente correto ok bom precisamos lá do nosso wrap né a gente colocou ponto second traço se eu não me engano a gente colocou só wp de wrap correto vamos pedir aqui um position este position vamos colocar relative ok correto aí do jeito que ele colocou né o que mais a gente pode colocar a gente pode colocar um zelta index para ele vamos colocar ele como uns 4 por aí afora vai ficar bacana o que mais que a gente pode colocar a gente tem o nosso h1 vamos tagar ele e lá a gente tem o nosso título né então o que acontece com ele vamos colocar ele aqui 1 font size vamos colocar 90 pixels o que mais que a gente pode colocar vamos colocar uma linha de altura então line height vamos colocar 108 pixels por aí afora o que mais um text transform vamos fazer vamos fazer o seguinte ele colocou é upcase não vamos colocar capitalizer né o que mais que a gente pode fazer aqui a gente pode colocar uma imagem no bottom de 25 pixels que mais um font weight vamos colocar 900 por aí afora a gente vim cá tá aí bacana beleza vamos agora estruturar essas imagens né bom podemos trabalhar o nosso spam né temos o nosso spam também né não podemos esquecer dele então é o nosso título não é isto e lá a gente vai tagar o nosso spam bom pra ele podemos fazer o seguinte color vamos colocar um green de inicial vamos colocar aqui um background color não né a gente vai colocar a imagem né nesta imagem a gente vai colocar linear gradiente e vamos colocar por exemplo zero degrees né que se escreve D E G desta forma vírgula e vamos passar uma cor RGB nesta cor RGB vamos fazer o seguinte eu vou colocar aqui 13 por 13 se eu não me engano 37 e dividimos por 8% se não me falha na memória cara saímos vírgula vamos fazer a mesma forma vou copiar isto aqui contra o C e vou a frente contra o V isto mesmo vai ficar um preto né quase mais puxando para o lado azul correto fica bonito lá desta forma vamos colocar o que um background size então colocar PG não é isto às vezes eu deveria colocar segundo inicial que ele completava mas não tem problema então vamos colocar o nosso background o background size vamos fazer o seguinte o que a gente põe no caso 100% ok como a gente está passando ali em cima o gradiente eu vou colocar uns 15 pixels também bom tendo isto aí a gente pode colocar o background position né vamos fazer o seguinte esse position vamos colocar 0 por 90 por cento ok o que mais a gente vai fazer um background repeat vamos fazer o seguinte neste caso não precisa né então colocar non repeat no caso aqui vamos colocar um display no caso aqui não flex tá pessoal porque porque a gente está passando um gradiente para ele tá então esse display eu vou colocar ele em line desta forma aí uma transaction para poder combinar com este com esta com este gradiente vamos fazer o seguinte vamos pôr um transaction né aqui que a gente põe pegando do preto eu vou colocar por exemplo 0.8 o que 8 segundos e vamos fazer o seguinte cubic baser né vamos colocar aqui 0.22 creio que vai ficar bom não ponto e sim vírgula 0.78 creio que vai ficar bom vírgula 0.45 que coisa né e podem passar 1.02 então isso aqui eu estou dizendo direita esquerda topo e bottom tá pessoal lê essas coisas aí na documentação que é bom pra vocês bom vamos tagar o nosso H1 a gente tem ali o nosso H1 a gente tem o nosso H2 a gente tem lá um H3 a gente tem o H4 a gente tem H5 e a gente tem H6 desta forma aí vamos tagar tudo de uma vez depois a gente vai usando conforme neste caso aí vamos colocar um color de black natural né o que mais a gente pode colocar um font size vamos colocar o seguinte não font size não coloca um font family né então font family vamos colocar o seguinte neste caso aqui não quero sheriff e sim vamos colocar uma que se chama player não e agora que não me lembro acho que é player fair desta forma display cara e agora display acho que é isto mesmo depois a gente vê isto aí vamos também dizer que ela é sheriff por que não podemos passar aqui também agora um fonte weight né vamos colocar o que 900 pixels também né ou seja só 900 aí que isto aqui é o mesmo que both né pessoal o nosso parágrafo é muita coisa né a gente tem um parágrafo lá tá velho esse parágrafo vamos fazer o seguinte um font size a gente tem muita classe lá né ok 16 pixels que mais vamos ou não né font style e sim font size então f z isto aí de 16 pixels ok tá bom desta forma o que mais que a gente vai colocar podemos colocar um line traço height de 30 pixels né ok bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte a gente tem agora o nosso botão né que ele é o second traço se eu não me engano btn que a gente colocou vamos fazer o seguinte pra ele o mínimo de height ou seja de largura vamos colocar uns 120 pixels por aí afora o que mais que eu posso colocar o mínimo de de height também né vamos fazer o seguinte vamos pôr uns 58 pixels eu creio que sim 120 por 58 tá bacana o que mais background este background eu não quero ele colo mas sim a gente vai passar o seguinte vamos colocar 9 pixels por 9 pixels por 9 pixels e também vamos colocar ele na cor b2 que é um se eu não me engano b2 b2 vamos verificar ele não puxou mas é porque a gente esqueceu do hash vamos ver é um branco isto mesmo é um branco mais pra cinza né pessoal ok bom neste caso vamos fazer o seguinte vamos pedir ele aqui vírgula que vai fazer 1 menos 9 pixels por menos 9 pixels só repetindo agora por menos 9 pixels né que ele vai ele vai criar aquela sombra e depois ele vai tirar e pôr na cor que eu vou especificar aqui agora que é FFF Desta forma aí que ele vai passar do escuro pra mais claro correto pessoal bom bom neste caso aqui eu acho que 9 pra cá e 9 eu acho que eu vou colocar aqui ele 12 por aí afora e aqui eu vou colocar menos 12 creio que vai ficar melhor bom continuando depois a gente checa lá se tá bacana esse display aqui vamos fazer inline né ok no caso aqui a gente também pode colocar ele como ele vai tá lá vamos colocar ele inline flex que mais a gente pode colocar um justify content vamos fazer o seguinte center né mas o que que a gente pode fazer a gente pode colocar os nossos align items vamos alinhar eles no center também outra coisa que eu posso fazer é um border radius vamos colocar um border radius de que de 30 pixels será que não vai ficar muito forte não não né bom dentro disso daí vamos colocar uma cor esta cor pode ser black né mas o que que eu posso colocar vamos colocar um text transform de que cara vamos por capitalizer né mas o que que a gente pode colocar um text align vamos fazer o seguinte center né mas o que que eu posso colocar aí um border vamos colocar border só né este border non para não ter border que mais a gente pode colocar é curso vamos colocar pointer mas o que vamos colocar um outline este outline vamos fazer o seguinte cara o que que a gente põe non né e também vamos colocar important mas o que que eu posso colocar vamos colocar um transaction este transaction vamos fazer o seguinte cara 0.8 segundos e vamos fazer o seguinte a gente tem a cubic blazer vamos fazer o seguinte 0.22 é o mesmo que a gente colocou lá em cima vai ser aqui né 0.78 vírgula também 0.45 vírgula e 1.02 né bom o que mais a gente pode colocar aqui vamos colocar um overflow pra ele que vai ficar bonito também né este overflow eu não vou colocar alto e sim vou colocar hind mas o que que a gente vai colocar podemos colocar a position né a position vai ser o que relative o que mais ou relative como queira falar tá pessoal delta index nele vamos colocar ele como um pons 2 por aí afora mas o que a gente pode colocar padding vamos colocar padding de 6 pixels por 30 pixels por aí afora então ficou bem grande o que a gente pode fazer é o seguinte como a gente tem aqui uma imagem que a gente tem outra imagem que vai ficar aqui esta imagem quadrada seca aqui a gente pode colocar tipo uma borda redonda nela aqui né e a gente pode colocar um efeito nela também isto chama keyframes tá pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou criar um keyframes aqui e vou ir testando as medidas e eu volto para poder mostrar isto aí vocês beleza bom então então já criei aqui pessoal se vocês observam aqui temos aqui eu criei simplesmente um keyframe da nossa animação que a gente está passando na nossa imagem aqui tá vendo aqui ó bain 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 né ou bain desta forma baiano então pagamos ela aqui 0% o radios dela vai receber esta coisa isso aqui são cálculos tá pessoal precisa de ter um pouquinho de malícia sobre ou ler a documentação sobre borda radios 25% vai ter essa 50% 100% desta então a animação dela a gente está tagando aqui na nossa imagem vamos lá verificar como que ficou ficou desta forma aí né então ela fica com este efeito aqui né com essa animação aí ok bom resolvido esta parte aí vamos fazer o seguinte eis a questão vamos ter o nosso main banner né vamos a gente poderia colocar lá em cima mas vamos aqui eu vou ir lembrando aqui das coisas eu vou colocando aqui a gente precisa né que a gente executou aqui eu já reparei a gente tem a nossa imagem aqui cadê a outra que ainda nem aqui apareceu né então vamos fazer o seguinte para ele vamos pegar um padding né vamos colocar um padding de 200 pixels por zero né e colocamos aqui uns 300 pixels à direita bom neste caso vamos colocar o seguinte vou colocar um mínimo de altura para ele vamos colocar um 100 VH que mais a posição vou colocar position vou colocar relative né ok bom se a gente vir cá vamos verificar ó já temos ela aqui né agora vamos centralizá-la mais ou menos por aqui neste nosso título aqui né então já tá bem melhor aqui bom tendo isto aí bom precisamos trabalhar o rover agora desse botão nosso que é lá onde a gente vai redirecionar aqui né vamos verificar aqui ó este botão aqui que eu me refiro né confira nosso menu né aqui eu voltei aqui esta cor bom vamos eu tô dando alguma pausa pausa tá pessoal só melhorando as cores para ficar mais bacana mas a lógica está sendo a mesma né então vamos tragar aqui o nosso second traço no caso btn dois pontos colocamos aqui o nosso hover né bom pra ele vamos fazer o seguinte vamos colocar um border traço podemos colocar a cor né então quando chegar lá vamos deixar black mesmo do jeito que ele colocou ali neste caso aí vamos fazer o seguinte vamos colocar uma shadow essa box shadow vamos colocar insert né ou seja insert inset inset o que nine pixels por nine pixels né que é da direita em cima e na esquerda vou colocar 12 pixels e vamos fazer o seguinte na cor agora a cor que a gente coloca qual vamos colocar mais claro vamos colocar aqui se eu não me engano tem ccc não é isto vamos ver ele não puxou ah tá porque eu esqueci do hash vamos ver se ele vai aí desta forma ok correto vírgula vamos colocar ele em search novamente ou seja em set o que agora a gente joga para negação né pessoal que ele vai dar aquele efeito e apagar então 9 pixels por 9 pixels por 12 pixels correto ok só que no caso aqui menos 9 e deixa ele como 12 aqui então quando eu levar o mouse ele vai dar tipo um uma sombra dentro né vamos colocar a color de ele colocou isto aí mesmo pode deixar isto aí né então o que eu refiro aquilo ali ó levei ó ele deu a borda né ó em cima ele ficou com a borda né de 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 9 9 na esquerda mais apagada né 9 na esquerda 9 em cima e 9 na direita já quando eu tiro ele já põe aqui ó da direita 9 9 por 12 então ele fica este efeito 9 9 por 12 e 9 9 por 12 então jogando negativo ele fica mais para a cor preta bom tendo isto aí pessoal creio que está ficando bacana aqui né está aí desta forma vamos fazer o seguinte cara bom vamos criar mais seções vamos para a gente poder trabalhar então a gente tem uma seção aqui né e vamos criar nossa seção de de marcas né ou de por exemplo a gente tem filiais né tem a matriz né a matriz no caso aqui o restaurante né matriz e depois a gente tem algumas filiais correto podemos fazer desta forma então vamos criar outra section aqui esta section section eu estou dando contra barra de espaço para ver se ele coloca ali mas não coloca vamos tentar desta forma aqui section né ele vai criar a div eu tinha um snap eu acho que eu acho que eu tirei ele né então não vai assim vai assim então bom esta section vamos colocar a classe né pessoal vamos pôr uma classe aqui como vai ser filiais eu vou colocar assim brands né second que são as segundas tipo aí matriz com filiais vamos colocar aqui um aponto contém né também vamos ter o seguinte vamos colocar uma como row né então tendo a de row a gente pode colocar uma ponto colunas no caso aqui large e vou colocar desta vez 12 bom aqui dentro a gente pode ter algumas div né por exemplo eu vou colocar aqui por exemplo o que que a gente põe como a gente vai ter título também né então pode ser assim ó vou colocar brands né ou brand no singular e vou colocar o seguinte como é o título title né vamos pôr desta forma então tendo aí a nossa brand vamos fazer o seguinte vamos colocar uma margem já de uma vez uma mb margem no bottom vamos colocar de 5 por aí afora ok bom tendo isto aí a gente pode colocar um h5 para a gente poder ter um título né neste caso vamos colocar a classe para ele também a classe vai ser h5 no caso né traço title né como a gente está fazendo para os outros né neste caso a gente pode colocar qualquer coisa aqui né vamos pôr aqui por exemplo aqui que a gente põe filiais né confiável confiável pode ser desse jeito né qualquer coisa aqui tá pessoal que trata-se das filiais né ou das marcas de vamos colocar o seguinte vamos colocar assim filiais vamos deixar só filiais aí vocês vejam como queira né bom desta forma aí então a gente já tem um título a gente precisa colocar uma imagem né neste caso eu vou trazer aqui uma ponto row né pra gente dividir nesta row só como é da nossas é dos nossos brands eu vou fazer o seguinte eu vou também vou colocar brands desta forma ou pode ser brands row então na linha das nossas marcas né ou das nossas filiais vamos colocar vamos colocar aqui brands traço vamos ter também a nossa box né neste caso aí vamos trazer a nossa imagem aqui a nossa imagem vai ter o source code né o source code vai ser tá lá dentro dos nossos assets lá dentro a gente tem as nossas imagens lá dentro a gente tem outra pasta como brands e lá dentro de brands a gente tem a nossa b1 .png tá pessoal o alternative a gente pode colocar qualquer coisa se você quiser colocar aqui marcas ou qualquer outra coisa pode colocar eu vou deixar desta forma correto opa ok bom tendo isto aí a gente já carregou a nossa imagem correto como a gente tem 5 eu preferi colocar 5 para a gente ter muita coisa na nossa homepage então vamos colocar mais aqui então colocamos ali outra outra e outra então eu já deixei tudo numerado assim para ficar fácil então b1 b2 essa segunda terceira quarta e quinta tá pessoal ok bom beleza vamos estilizar se a gente vir aqui não tem nada ainda então vamos vir aqui estilizar elas né primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso brand né temos os nossos brand lá temos a nossa row correto então para ela vamos pedir um display flex correto mas o que que a gente pode colocar vamos colocar um justify este justify content vamos fazer o seguinte vamos colocar space porque eles tem que ter um espaço entre eles né no caso aqui vamos colocar uma mod nesta mod vamos colocar de zero por como a gente vai tirar menos 15 pixels correto bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte a gente tem as nossas brands box né então vou copiar isto aqui contra o C vou abaixo e vamos trazer agora a nossa box né no caso a gente deixou no singular né eu não vou precisar de nada disto aqui eu só justify content vamos fazer o seguinte para ele aqui eu preciso de um display também né mas no caso aqui vamos fazer o seguinte pedem zero por 15 pixels correto mas o que vamos fazer o seguinte temos aqui podemos usar este este coisa aqui né mas no caso aqui agora eu vou colocar esse content dele no center né ok mas o que que a gente pode fazer vamos aqui por ordem para ficar legal pedem o display então vamos colocar ele como flex né os itens alinhados a gente vai precisar né então align items vamos fazer o seguinte center né e justify center então fica uma sequência bacana né bom o rover agora né vamos fazer o seguinte contra o c vou abaixo contra o v então tem o nosso box dois pontos e colocamos aqui o nosso rover né no caso cara esse rover a gente pode fazer o seguinte é que a gente pega para ele aqui hein eu não vou precisar de nada disso como ele vai a gente vai passar o mouse nele e é foto imagem a gente pode colocar um filter nele e vamos colocar um brightness né que vai ficar ele vai dar um um brilho vai ficar vai avivar mais os nossos as nossas coisas né um opacity vamos colocar de 0.9 bom se a gente for lá vamos verificar deixa eu rodar aqui vamos ir aqui no nosso índex vamos rodar aqui com o server live server e vamos verificar se vai funcionar né então ainda não funcionou porque o que a gente fez de errado bom vamos trabalhar o nosso o nosso título né já que está aqui mas já era para estar mostrando lá depois eu vou ver o que que está já que a gente está aqui né então vai ter o nosso brands né vamos fazer o seguinte e no caso vai ser os nossos títulos né se eu não me engano a gente colocou traço title né vamos podemos ir aqui também verificar né não tem problema ó aqui temos nossos brands title correto no caso está no singular tem que ter cuidado com isso aí ok então tagando ele aqui contra o V vamos fazer o seguinte vamos pedir para ele aqui a gente pode pedir para ele o seguinte um text decoration né ou seja vamos começar com um um texto vamos colocar aqui temos aqui um transfer pode ser né vamos colocar aqui por exemplo vamos pôr upcase né para ficar bacana esse título né que mais um font weight vamos colocar uns 400 mas o que que a gente pode colocar podemos colocar um letter spacing né um letter spacing de 2 pixels aqui né ao invés de normal que ele colocou a gente pode colocar um opacity de 0.7 correto vamos verificar isso aí então a gente ainda não está tendo isso aí né vamos ver o que a gente fez de errado no caso ele tinha que mostrar no nosso viewport né que é a nossa view aqui no caso vamos lá verificar o que a gente fez então se a gente vir cá em cima vamos navegar até aqui em cima e ver o que a gente colocou no nosso viewport cadê ele tá por aí o nosso viewport vamos verificar como a gente vai pegar isso aqui por enquanto a gente está só organizar agora sim né então a gente tem as nossas filiais aqui né neste caso esse filiais tinha que estar mais para cá né mas tá bom aí temos aí algo aí né no caso aqui eu coloquei filial né sorveteria bacon café panquecas e por aí vai né que faz parte deste restaurante ou coisa qualquer se você quiser colocar outras coisas só tô colocando aqui pra completar essas seções que tem em alguns websites que é muito interessante tá pessoal ok bom o que a gente precisa aqui a gente precisa de alguns destaques a gente precisa do rodapé a gente precisa carrossel aqui ficaria muito bacana né logo abaixo criar uma seção hum bom né podemos fazer isso aí por que não então vamos fazer o seguinte vou fechar aqui opa fechei errado mas não tem problemas vamos vir aqui nesta index aqui eu vou copiar esta seção aqui porque a gente vai ter quase hum vamos verificar aqui esta seção temos esta daqui né ela pega tudo aqui mas eu não vou precisar disso tudo vamos pegar mais ou menos essa daqui e a gente implementa né bom não vamos criar uma aqui do zero né pessoal é bom que vocês já aprendam isto aí né então saindo da nossa seção aqui vamos ter outra seção vamos fazer o seguinte section vamos aqui fazer o seguinte essa seção a gente vai colocar por exemplo essa seção aqui vamos colocar classe já de uma vez também né então classe vai ser o seguinte a gente pode colocar lá uma seção de sobre né eu vou colocar assim about né vamos por section né pode ser desta forma aí section ok bacana né e o id dela vai ser o seguinte vamos colocar about mesmo né que é sobre né pessoal ok é feito aí vamos colocar aqui uma container né vamos ter uma container dentro dessa container vão ter uma linha né uma row dentro dessa row aí a gente pode colocar vamos pôr uma coluna traço quantos lg vamos pôr umas 12 também pode ser né bom tendo isso daí vamos colocar aqui por exemplo o que que a gente põe aqui vamos pôr uma como vai ter título né vou colocar assim sec traço title né ok então esta div vamos fazer o seguinte já que temos aí o título a gente vai precisar do text né rompou aqui uma propriedade center e também vamos fazer o seguinte uma margem no boro de 5 correto ok bom tendo isso aí a gente já pode colocar um parágrafo aqui este parágrafo também vai ter uma classe de o que que a gente põe nesse parágrafo pode ser o título também né então sec vamos colocar aqui como é aqui a gente já tem uma como título vamos colocar assim então como subtítulo né que aí fica legal pra gente memorizar depois desta forma aí podemos também colocar já margem correta então vou pôr uma margem no boro também de 3 por aí afora creio que fica bom e aqui dentro eu vou colocar sobre nós né ok tendo este parágrafo a gente pode colocar o seguinte vamos pôr aqui um h2 pra destacar este h2 pode ser uma classe esta classe como é h2 então vamos fazer desta forma pra gente saber que é o título desta desta tag aí né no caso aqui podemos fazer o seguinte colocamos aqui o que por exemplo vamos colocar assim explorar né explorar mais do website ou coisa qualquer né põe de qualquer forma aí tá valendo vamos fazer o seguinte dentro aqui ainda vamos colocar um abrir uma tag spam e neste spam aqui a gente coloca por exemplo história é esse estabelecimento ou o resta eu vou colocar história né sobre o restaurante né ok tá bom aí história ou história não história né tá bom aí bacana desta forma aí tá legal bom pode colocar nossa história também né desta forma né tá bacana a disco história nossa história o que queira né pessoal correto então aqui vamos fazer o seguinte saímos da nossa tag né isto vamos escrever outra div então vou pôr aqui div por aqui mesmo a classe dela a gente vai fazer o seguinte vamos colocar o título também né então title vamos colocar o que por exemplo traço shape pode ser desta forma que vai ser uma margem também de 3 não né 4 eu creio que 4 vai ficar bom 5 vai ficar muito e 3 vai ficar pouco então vamos deixar 4 mesmo desta forma aí que é simplesmente para a gente trazer um ícone né então desta forma aí vamos abrir aqui o AMG o source dela vai estar lá dentro de assets lá dentro de assets a gente tem as nossas imagens lá dentro das nossas imagens a gente tem uma lá como título shape gvg svg no caso alternative se quiser colocar coloca mas não tem necessidade no caso aqui faça como queira tá pessoal aqui eu vou colocar um parágrafo novamente esse parágrafo aqui vai trazer alguma coisa né bom eu vou procurar um texto aqui e coloco é eu acho que eu tenho uma melhor ainda vou colocar uma png isso temos aqui desta forma aí tá tranquilo né vamos verificar aqui como é que ficou vamos ver aqui aí temos ali né uma separação ok bacana bom dentro desse parágrafo aqui vamos colocar this is loaring aí ele vai criar um texto aí pra nós vamos formatar esse documento né e tá aí desta forma depois a gente coloca algo aqui eu só não vou procurar agora e colocar aqui então vamos fazendo desta forma depois a gente procura e põe aqui né vamos continuar vamos aqui coloca uma duas três da principal vamos fazer o seguinte vamos criar aqui uma roll pra gente colocar um videozinho lá né fica muito bacana que vai ter lá sobre nós o restaurante blá 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 vai ficar vai ficar legal aí a gente também pode fazer isso aí se quiser colocar um carrossel também fica à vontade e por aí vai vai passando pela memória e a gente vai colocando tá pessoal então isso aí vai de cada um ponto 8 vamos fazer o seguinte vamos colocar uma margem uma margem uma margem off né esqueci 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 do ponto vamos aqui tal ponto uma margem de off vamos colocar off e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte essa div vai trazer o nosso vídeo né então podemos colocar aqui um aponto como é o vídeo né vamos pôr desta forma e vamos fazer o seguinte só que eu preciso especificar né como é um vídeo sobre então vou colocar assim about desta forma traço vídeo que a gente vai saber pra gente depois configurar o CSS imagem né não a imagem mas sim o vídeo então a gente tá simplesmente colocando aí né o style vamos fazer o seguinte ele vai ser um background né então colocamos desta image correta vamos fazer o seguinte a url dele a gente vai passar o caminho de onde está vindo né então a gente tem lá os nossos assets lá dentro a gente tem as imagens e lá dentro das imagens a gente tem lá traço about agora eu acho que eu coloquei vídeo né cara não mas primeiro vamos colocar a imagem né bom a gente pode colocar um vídeo e uma imagem né em vez de fazer só o vídeo é vamos colocar uma imagem que eu tenho ali também uma about né então vou colocar essa imagem aqui e agora a gente faz o seguinte né então deixa eu só ver o que que acontece assim aqui né vamos fechá-la aqui só para vocês ter aqui a noção de onde ela pega aqui ok bom perfeito desta forma aí correto para ficar melhor ainda a gente pode fazer o seguinte contra o x como eu vou colocar uma imagem agora eu pensei em colocar um vídeo também vamos aqui vamos colocar por exemplo vamos colocar aqui about e este about vamos fazer o seguinte este about e o que que a gente põe aqui no caso o vídeo né vamos pôr desta forma e aqui dentro agora a gente dá um ctrl V que agora a gente tem a imagem e vamos colocar o vídeo por isso está about vídeo about vídeo a imagem e agora o vídeo a gente pode trazer ele né a gente pode sair desta div e vamos colocar aqui por exemplo que que a gente faz uma div né a classe name ou seja a classe vamos colocar play para colocar um botão aqui para a gente poder dar play no no vídeo né então pode ser o wrap desta forma aí então fica bom para a gente poder lembrar depois lá na hora de configurar vamos colocar aqui um assets né vamos indicar onde está o nosso vídeo então temos lá o assets correto lá dentro a gente tem a nossa image e lá dentro a gente tem o nosso vídeo né no caso eu vou colocar vídeo mp4 desta forma aí tá pessoal o data dele vamos colocar o data o data dele nós vamos colocar traço fence tá o fence box né fica mais fica legal que ele vai ficar tipo um um card lá né ok bom desta forma aí vai ser igual vamos colocar vídeo mesmo né porque é um vídeo se trata disto aí ok bacana então é praticamente isto aí podemos colocar uma classe também esta classe vai ser por exemplo play podemos colocar play o vídeo né isso então como vai ser o botão btn ok e aqui dentro a gente vai trazer o ícone tá pessoal já falei sobre isto aí a gente tem o nosso ícone vou fazer desta forma aí este ícone vai trazer a classe dele né então ele está lá ele tem a classe vamos colocar aqui o il a loja mostrou ele para mim eu vou colocar o il traço play que é tipo um botãozinho tá pessoal de player né então é desta forma aí ok não precisa colocar nada aqui dentro que aqui ele vai trazer simplesmente o nosso ícone fechamos a nossa âncora e aqui vamos colocar um spam e vamos colocar aqui por exemplo o que que a gente faz é assiste né ou é veja a receita né ok é neste vídeo ok qualquer coisa né então praticamente é isso aí vamos ir aqui vamos ir no nosso CSS vamos começar a estilizar nossa section né então essa section a gente vai fazer o seguinte vamos pedir para ela aí vamos pedir um padding no top de o que uns 100 pixels por aí a fora porque a gente vai fazer o display do vídeo né vamos colocar um padding no bottom também de 100 pixels que mais que a gente pode pôr a gente pode colocar um position vamos colocar relative né então epa um porque relative ok desta forma aí tá bacana outra coisa que a gente precisa agora é do título né então ponto traço o nosso title o traço a gente tem lá ou seja a gente tem o nosso subtitle né vamos trabalhar ele então vamos colocar aqui o nosso subtitle desta forma aí vamos para ele vamos fazer o seguinte um text transform que que a gente coloca app case né pra ficar bacana que a gente pode colocar display vamos colocar in block e também pode ser só in line block ok bacana que mais a gente pode colocar um background vamos fazer o seguinte esse background vamos colocar uma cor de se eu não me engano tem a f3 f5 isto mesmo né que mais que a gente pode colocar vamos colocar com box traço shadow vamos colocar também de nove pixels como a gente já está trabalhando com essas coisas aqui nove pixels vamos colocar da mesma forma pra ficar legal lá estas cores né e a gente tem a e quatro seu nome e quatro e quatro e quatro isto aí bacana vírgula e agora vamos desfazer né menos nove pixels por menos nove pixels novamente né e também aqui a gente vai colocar 12 né a gente colocou ali 12 12 aqui ok na cor vamos colocar tudo FFF ok bacana que é um cinza mais claro né que mais a gente pode colocar então a shadow vai testar vamos colocar um padding vamos colocar uns 3 pixels por 20 pixels que mais que a gente coloca é borda traço radios né opa radios vamos colocar o que por exemplo 60 pixels que mais que a gente coloca cara é color vamos colocar orante pode ser né mas a gente coloca font size pode ser de 14 pixels por aí afora né será como tá ficando hein vamos ver ficar aqui tá aqui mais ou menos né cara bom tendo isso daí vamos fazer o seguinte a gente tem a nossa header né a nossa H2 do título né então colocamos aqui o nosso title correto pra ele vamos fazer o seguinte font size vamos colocar 46 pixels o que mais que eu posso colocar aqui um line é vamos colocar o que que a gente coloca 56 pixels o que que a gente coloca aqui uma margem no botão de 15 pixels né ok bacana né bacana não nem sei tô nem checando lá bom margem a gente precisa colocar um texto transform pode ser né capitalize ok mas o que que a gente pode colocar position vamos deixar uma posição relative né o que mais agora a gente tem o nosso H né vamos vamos fazer o seguinte a gente tem lá um H2 não é isto traço é tem o título né ok bom pra ele a gente vai fazer o seguinte no caso aqui eu vou fazer desta forma porque a gente tem mais né a gente tem o 3 tem o 4 tem o span não é isto bom desta forma aqui eu creio que vai funcionar neste caso vamos fazer vamos pôr aqui a gente tem um span lá então a gente pode fazer assim tagar tudo e depois copiar desta forma né porque a gente está tagando o nosso span neste caso vou colocar a vírgula já de uma vez então é só a gente mudar aqui né então dá um ctrl v ctrl v v v ok então a gente tem o h2 a gente tem lá um h3 a isto a gente tem um h4 se eu não me engano se der erro depois a gente vai lá e a gente tem um h5 correto o que mais que a gente tem a gente tem só isto mesmo né eu lembro que a gente tem o h5 span desta forma aí a gente tem o nosso subtítulo também a gente já pode tagar ele aqui né neste caso aí vírgula vamos colocar um ponto subtítulo né o que que tem aí hein eu acho que é isto mesmo né ponto subtítulo depois a gente vê lá ele tá pondo aí o temos lá o span e vamos fazer o seguinte simplesmente vou colocar aqui um display em bloc né ok bom podemos trabalhar já a nossa o nosso a imagem do nosso vídeo né que a gente colocou about se eu não me engano traço vídeo traço a img correto creio que é isto aí bom primeiro posiciona position vamos colocar relative mas o que que a gente pode colocar é um overflow de é ainda né que é mas a gente pode colocar uma altura então uma width vamos colocar é 100% né mais o que vamos colocar um height de 55 vh que mais a gente pode colocar um mínimo né de pode ser na altura né vamos colocar de o que uns 400 pixels creio que vai ficar bom né o que mais a gente pode colocar um background size vai ficar bom também então background size vamos colocar ele de cover né mas o que que a gente coloca a gente coloca um background position desta forma e vamos colocar center né para centralizar este esta imagem no meio do nosso da nossa home page né e lá vai ter um botãozinho para a gente abrir o nosso vídeo correto vamos colocar um border traço radius de 40 pixels mas o que que a gente pode colocar cara a gente pode colocar uma shadow né então box shadow vamos pôr 00 o que que a gente põe vamos colocar 20 pixels pôr o RGB vamos colocar aqui um RGB a gente pode escolher uma cor né neste caso eu vou colocar 36 vamos colocar 39 e vamos colocar de azul 37 mas porém eu vou dividir isto aqui por 30% né ok bom o que mais que a gente pode colocar um display vamos colocar flex né o que mais que a gente pode colocar vamos alinhar os nossos items né então align items center também e um justify contra o z ok e um justify content vamos colocar também no center né vamos já trabalhar o nosso botão para depois a gente verificar lá então a gente tem o nosso play play o que se eu não me engano eu coloquei btn vamos pedir aqui para ele o seguinte width vamos colocar 90 pixels o que mais que a gente pode colocar um height vamos colocar o que 90 pixels também vamos colocar aqui um background para ele então esse background vamos fazer o seguinte cara aqui vamos colocar por exemplo f3 isso aí mesmo cinza né a gente pode colocar um shadow também então vou copiar um shadow aqui qualquer pode ser este aqui mesmo da mesma cor não precisa modificar nada vamos ver aqui vamos deixar desta cor mesmo não tem problema nenhum não se não a gente não vê lá a gente modifica aí border radius vamos fazer o seguinte vamos colocar uns 50% será que vai ficar legal então vamos colocar um display de inline né vamos fazer o seguinte um bloco que mais que a gente põe aí podemos colocar um align items no center né que mais um justify content também no center né que mais que a gente pode colocar um transaction então este transaction vamos fazer o seguinte vamos colocar de 0.5 segundos que mais a gente pode colocar vamos colocar um vertical nele né pode ser align vou colocar middle né mais o que vamos colocar um position este position a gente pode colocar ele relative né mas o que a gente pode colocar um zelta traço index vamos colocar relative né você colocar de dois o que que a gente põe aí um pedem no left de quatro pixels repa aqui que tô fazendo aqui cara quatro pixels é um pedem no topo de quatro pixels também bom e tá bom né vamos fazer o seguinte vamos pegar também agora a gente tem o nosso vamos colocar o nosso player né btn temos lá o hover né quando a gente passar lá então põe um hover nele vamos fazer o seguinte pra ele precisamos de que um shadow box só né então vou colocar box shadow né bom eu tô pensando aqui é pode ser a gente centraliza ele fica bom vamos colocar aqui insert em 7 vamos colocar 9 pixels né 9 pixels é pro 12 pixels né ok pode ficar desta forma na cor ccc isso daí vamos aqui também colocar um insert um insert de menos agora 9 pixels é por menos 9 pixels e por 12 pixels correto ok na cor também vamos colocar aqui é FFF né cara então creio que vai ficar legal desta forma bom tendo isso daí vamos fazer o seguinte vamos ter o nosso wrap né então temos lá o nosso player btn no caso temos traço é o wrap né nele a gente vai fazer o seguinte um text align vamos colocar center mais o que podemos colocar uma margem no topo de 40 pixels o que mais que a gente pode fazer display flex né ok tá bacana o que mais que a gente pode colocar um justify content vamos colocar center center também mais o que vamos colocar um align né o itens alinhados no center que mais que a gente pode fazer pra ele vamos colocar o agora a gente tem o nosso spam né então temos lá o nosso play btn é o wrap e vamos tag o nosso spam neste spam vamos pedir pra ele uma margem no left vamos colocar eita vamos colocar o que 20 pixels correto o que mais que a gente pode colocar um font size vamos colocar 20 pixels também neste caso aí vamos colocar um font weight vamos colocar both né ok mas o que a gente pode colocar um color vamos colocar vamos pegar aqui temos b fb isso tá aí ok correto meio verdeado vamos ver vamos verificar como que ficou ali veja a receita neste vídeo então se a gente clicar aqui abre o nosso vídeo né e tá aí perfeito tela toda ok se eu clicar em qualquer lugar aqui ele faz lá pra nós né ele fecha tá aí bacana ok bom tendo isso aí vamos fazer o seguinte né ok veja a receita neste vídeo bom ok pode fechar bom bom eu dei uma pausa pessoal e fui medindo ali né porque a gente tem que medir isto aqui né simplesmente a gente colocou aqui um scroll bar na nosso nosso app kit né então tá ali então coloquei ele no track coloquei ele no thumb e coloquei ele no hover e ele vai ter a largura né de 10 pixels se você quiser colocar menos fica à vontade né nesta forma aqui creio que ficou legal pra mim eu coloquei uma cor forte aqui pra vocês observar isto aí que é simplesmente a nossa é a nossa o nosso scroll aqui quando eu levo ele ele fica mais claro né um hover se você quiser colocar ele mais é é mais largo né se colocar aqui 20 pixels ele vai ficar enorme né então observe lá ó tá desta forma aí aí é do gosto de cada um tá então fica desta forma aí no caso aqui eu vou tirar vou colocar ele a gente poderia colocar ele menos de 10 uns 8 pixels por aí afora vamos verificar como que vai ficar isso aí ficou mais discreto ali né ok bom perfeito né vamos fazer o seguinte então feito e medido aí bom pessoal dei uma pausa sessões a gente já aprendeu é fazer né bom a gente criou aqui uma div né o style id menu e aqui vai né pessoal é a repetição aqui de divs né para a gente observe eu coloquei os nomes das classes bem parecida mas com alguns caracteres diferentes para poder diferenciar colocamos aqui o nosso menu colocamos aqui um parágrafo é aqui a gente criou algumas imagens né café da manhã almoço e por aí vai isso aqui vai estar lá no github para vocês jantar é aqui outra classe uma div com list row aqui a gente colocou as pessoas a gente colocou aqui uma como que fala lá uma marcação de quantos gostei né deste prato no caso aqui a gente colocou calorias tipo bababá pessoas quantidade preço e por aí vai beleza então aqui é quase uma sequência vou deixar isso aqui lá no github para vocês e vocês vejam lá que ficou desta forma aqui né então a gente tem lá né o nosso menu tem aquele título lá que a gente colocou alguns pratos aqui né jantar almoço e tudo mais aqui a gente tem frango frango grelhado macarrão o tipo né vegetais aqui não vegetariano blá 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 tudo fictício que eu fiz aqui tá pessoal preço aqui tem aqui para você poder adicionar e por aí vai então ficou essas seções aqui o que falta é trabalhar o CSS né bom para isso daí vamos fazer o seguinte primeira coisa eu preciso de criar uma função aqui né neste caso aqui eu vou pegar eu vou pegar essa daqui né contra o C e vamos fazer o seguinte eu vou vir logo pode ser aqui né bom vou colocá-la logo acima aqui contra o V J que vamos targar os nossos filtres né então vou colocar aqui filters desta forma no um clique eu vou pôr desta forma aqui bom os nossos filtres vai chamar no caso aqui pode deixar nossa função mesmo só que eu vou fazer o seguinte eu vou pôr 1.1 então isso significa quando ele tiver né lá clicado então vou fazer desta forma on tipo on click eu vou tagar aqui desta forma entre aspas e vou fazer o seguinte e ele vai engatilhar ou vai chamar a nossa função neste caso eu quero que ele traga o meu menu ele engatilha meu menu então passar ele aqui desta forma tá sai este ponto e aqui a gente vai trazer o nosso menu menu que pessoal dish tá desta forma aí ele vai remover caso então ponto remove fazer desta forma poderia ter copiado uma que já tem remove a classe e a classe que eu quero que remove seja a nossa by by desta forma aí default show que é mostrar né então este gatilho aqui vai ser removido então o que que eu vou fazer neste caso estes filtros vai ser vai ser operacionado quando eu clicar ele vai chamar o nosso menu e assim em sequência ele vai remover entendendo esta classe aqui vamos fazer o seguinte bom vamos continuar aqui vamos criar então a nossa função então no caso colocar aqui a nossa function vamos chamar né então ela vai fazer o seguinte o que vai acontecer primeira coisa eu vou criar uma var e chamar o nosso filter no caso aqui filters vamos colocar lista de filters né então filter list para a gente saber que é desta forma aí vamos pedir aqui que faça o seguinte init inicializar dois pontos vamos chamar a nossa função então function e eu quero que ela inicia o meu a minha função que eu criei lá em cima ou seja a nossa variável que é a mesma função que a gente criou então vamos pôr ela aqui vamos chamar ela que é a nossa menu não é isto é menu traço neste caso aqui eu coloquei menu traço dicha né então vamos fazer o seguinte vamos chamar ela aqui e vamos fazer o seguinte eu quero que ela faça um ponto mix desta forma aí mix o que it mix it up desta vamos fazer o seguinte eis a questão neste caso eu vou colocar os meus selectors né temos o nosso select vamos vamos engatilhar né pega o target do nosso box né da nossa da nossa div né da nossa classe da div neste caso eu vou colocar selectors desta forma aqui e vamos selecionar então o que que eu quero no caso eu quero que o meu target vai receber o seguinte dois pontos e entramos aqui com a nossa div que a gente queira então lá a gente tem a nossa dish desta forma traço box traço o wrap né neste caso aí vírgula eu preciso também passar o filter que eu quero né então filter desta forma aí vai receber o seguinte vamos pegar aqui e passar o nosso filter né ok bom tendo isto aí vírgula eu preciso especificar também a animação que eu quero então animation vamos fazer o seguinte vamos apontar aqui e eu vou simplesmente chamar o effect né os efeitos eu quero um fade né então passamos aqui fade mas o que que eu quero vamos aqui colocar o easy tem o easy né que se escreve easing desta forma e vai receber dois pontos e passamos aqui o nosso easy né lembra disto aí então nosso easy in e traço out desta forma aí vírgula precisamos também de fazer o nosso load né carregar ela fez a questão então o nosso load vai receber o seguinte dois pontos e passamos aqui o nosso filter no caso né e vamos fazer o seguinte entre aspas colocamos aqui todos all temos lá também o ponto temos o breakfast né então break desta forma aí né peça que é o mesmo que café a gente tem lá o jantar que é o lunch né desta opa lunch desta forma e temos lá ou seja o almoço é lunch e o jantar é o nosso dinner tá desta forma aí ponto tá feita aí a nossa função aqui também é vírgula aqui ponto e vírgula e aqui vírgula e aqui fecha aqui ok bom vamos aí aí formatar o documento então tendo criado a nossa função simplesmente precisamos inicializar né a nossa o nosso filtro list né então aqui ponto e vírgula vírgula aqui também ponto e vírgula e vamos fazer o seguinte vamos chamar o nosso filtro list não é isto e dar um início nele chamamos o init né ponto e vírgula ok perfeito voltando cá para o nosso style vamos começar né lá a gente tem o nosso repeat né e agora que eu não lembro acho que é a gente colocou o nosso repeat underscore ou seja traço e imagine a gente precisa de tagar ela para ela vamos fazer o seguinte background vamos fazer o seguinte background vamos pôr no size eu vou colocar contain né que mais a gente pode colocar um background vamos colocar repeat ok vamos colocar repeat né ou seja repeat né desta forma aí tá bacana e mais que a gente precisa fazer a gente tem os nossos menus né cara então vamos pegar os nossos menus temos lá o tab temos lá também o nosso wrap né ok pra ele vamos fazer o seguinte margem no boro vamos colocar 80 pixels ok e feio desta forma se eu não me engano eu coloquei uma também em menu que vai ter lá o tab temos a nossa ou seja tab temos também o nosso as nossas ul né na nossas ul vamos fazer o seguinte o que que eu peço aqui o que que eu peço vamos colocar um padding vamos colocar 10% e eu já tô cansado cara vamos colocar um display esse display inline e block também eu poderia dar uma pausa né e fazer tudo aqui só mostrar mas eu gosto de fazer aqui o passo a passo pra vocês aprender isto aí né então por isso vale o seu joinha e a sua inscrição então borda radios vamos colocar 60 pixels né vamos colocar um background também esse background vamos fazer o seguinte vamos colocar ele em linear gradiente vamos colocar o seguinte 1.145 degrees né que é a coisa dele né vamos colocar na cor a gente colocou uma essa essa aqui mesmo que é um cinza bem clarinho e vamos colocar outra que é a nossa FFF né ok bom tá bom aí né cara podemos colocar já estava me esquecendo da box shadow né a gente pode colocar também pra ficar bem bacana né o que que a gente vai fazer vamos lá 28 pixels 28 pixels por 55 pixels correto vamos colocar na cor a gente tem uma D4 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 é isto mesmo ele vai ser um cinza bem mais pro lado meio laranjado né então vamos fazer o seguinte vamos repetir tudo novamente 28 pixels né pro 28 pixels e pro 55 pixels né na cor vamos colocar FFF também né pode ser né vai ficar tudo a mesma coisa ok aqui não esquecendo não esquecendo de que aqui já entra o negativo né já expliquei sobre isto aqui vamos colocar um position é esse position já pegou aí pra mim relative tá bacana e pode deixar mas a gente pode colocar um zelta traço index vamos colocar ele como 2 né bom epa 2 ok o que mais que a gente tem lá que eu criei eu acho que as li então temos o nosso menu tab wrap não é isto só que o caso eu quero agora a ul e vamos pegar as nossas li vírgula também temos o nosso menu web e lá a gente tem as nossas ul e também vamos fazer o seguinte vamos aplicar filter né ou filters né filters o que que eu fiz aqui ponto né temos o nosso peraí ponto menu tab a gente está agando ali a ul li menu tab na ul ponto vamos aplicar o filter então filter é pode deixar desta forma se der algum erro a gente muda né vamos colocar active e vamos fazer o seguinte para ele vamos colocar um display esse display vai ser inflex correto o que mais vamos colocar um text transform ou translation vamos colocar transform vamos colocar ele capitalizer mas o que que eu posso colocar aqui é font size vamos fazer o seguinte font size 18 pixels cara o que mais vamos colocar é um align rate vamos colocar o que hein vamos pôr normal opa normal mas o que que a gente pode colocar vamos colocar o nosso cursor porque a gente vai clicar nele pointer né mais o que podemos colocar epa podemos colocar o seguinte um padding este padding vai ser o seguinte vamos colocar 10 pixels por 26 pixels o que mais que a gente pode colocar é border radius vamos fazer o seguinte tá aqui border radius 30 pixels o que mais vamos colocar um transaction esse transaction vamos colocar o seguinte 0.3 segundos o que mais a gente pode colocar um justify content vamos colocar center o que mais que a gente pode fazer alinhar os itens também no center né bom bom vamos continuar temos lá isso aí tá tudo lá tá pessoal eu criei os nossos as nossas div né aqui é onde é que eu criei minha seção tá tudo aí as div tá então cuidado com isso aí ok então tendo o nosso filter ativo vamos fazer o seguinte position vamos colocar é absolutely que mais a gente pode colocar aqui vamos colocar um left pode ser zero também podemos colocar um top de o que uns 12 pixels mas o que que a gente pode colocar um mínimo de height vamos colocar 50 pixels por aí a fora mas o que que a gente pode colocar um celta no index de pode colocar aqui por exemplo menos um correto creio que fica bom vamos ter também agora a nossa imagem vamos trabalhar nossas imagens então ponto menu a gente tem lá a nossa tab e lá a gente vai buscar a nossa ul temos a nossa li e a nossa img né para eles margem na direita vamos colocar 10 pixels mas o que que a gente pode colocar um position de absolute mas o que que a gente pode colocar vamos colocar um top de um pixels que mais que opa vamos colocar aqui um top de um pixels né vamos ver como é que tá ficando vamos ver aqui tá aqui vamos abrir um espaço aí também né bom bacana né vamos fazer o seguinte vamos ver como é que tá ficando ok tá beleza vamos trazer então os nossos pratos aqui né como eu fiz aqui então tirei cópia de cada um né da mesma sequência com a nossa classe daqui né do nosso dinner aqui ó eu coloquei como dicha né então eu criei tudo aqui como dicha também só que aqui na minha na minhas coisas a gente tem a nossa é prato e temos p1 p2 p3 p4 então no lugar de dicha vamos colocar prato que é a nossa pasta e lá dentro temos o p1 né opa p1 a gente vem cá a gente já carrega ela né ela já tá aí ok assim sucessivamente né pessoal então tem p1 no caso eu vou copiar só isso daqui ó contra o c vamos em cá abaixo aonde a gente tem a nossa a2 contra o v né e aqui vai ser p2 não é isto ok aqui então a gente já vai ter a nossa p3 não é isto então aqui vai ser p3 aqui vai ser a nossa 4 não é isto então contra o v aqui então vai ser o 4 aqui logo abaixo então vai ser o 5 contra o v aqui eu vou colocar número 5 e aqui embaixo a gente tem mais temos mais aqui colocar número prato 6 né ok e vamos verificar aqui então basicamente já temos aí né pessoal então é muito simples colocar bem parecido aí né ok bom desta forma agora a gente precisa trabalhar um CSS aqui a gente tem todos café da manhã ele mostra ali almoço né observe que nossos pratos muda o jantar como eu coloquei as imagens quase tudo da mesma sequência né ficou desta forma aí ok bom bom pessoal dei outra pausa também pra gente poder testar né então aqui a gente trabalhou a nossa imagem e aqui a gente colocou né nossos filtres active né coloquei desta forma aqui o background colocamos aqui na nossa lista na nossa lista né row a gente colocou aqui um display em bloco important a nossa dishabox o wrap que é a nossa div colocamos none e aqui o nosso dishabox que é o nosso cartão então 30 pixels de rage neste degradê aqui no background a shadow coloquei desta forma display overroute padding padding no topo margem e aqui eu coloquei uma transaction tá essa transaction a gente já explicou sobre ela né que ficou mais ou menos desta forma aqui então como a nossa imagem aqui tá bem colorida né eu coloquei desta forma também o nosso shadow aqui ficou desta forma quando eu clico em todos aqui né este coisa que também ficou ruim aqui né vim aqui em café da manhã não tem nada a ver as imagens só coloquei repetitivo né pessoal então café da manhã não tem nada a ver almoço e jantar então essas imagens você tem que colocar lá dentro da sua pasta conforme aqui eu simplesmente coloquei repetitivamente aqui tá pessoal ok bom podemos melhorar isto aqui também vamos fazer o seguinte vamos colocar um efeito ali de hover se você quiser colocar coloca se não quiser pode deixar então nosso div box né então quando eu passar lá na nosso tipo nosso cartão né o nosso hover ele vai receber o seguinte vamos colocar aqui simplesmente um transform de scale vamos colocar aqui por exemplo 1.03 por aí afora creio que já vai dar vamos ir aqui observou que ele deu tipo um relevo né bom a gente tem lá a nossa imagem né vamos fazer o seguinte se eu não me engano eu coloquei dist né e a nossa img ok vamos fazer o seguinte margem no topo de menos 130 pixels que mais a gente coloca margem no bottom vamos colocar 30 pixels por aí afora vamos ver como é que ela ficou vamos ver aqui ok tá bacana tá beleza tá beleza clicou ok bom hum tá mais ou menos assim né então pegou bem embaixo ok bom tendo isso aí vamos fazer o seguinte vamos pegar também a nossa imagem e vamos fazer o seguinte então nosso dist traço temos lá a nossa imagem vamos pegar a nossa imagem vamos fazer o seguinte box traço shadow vamos colocar aqui por exemplo vamos pegar isso que tá aqui em cima cadê a gente tem uma shadow aqui né vamos pegar isso daqui contra o c vou vir embaixo contra o v vou deixar desta forma mesmo que a gente pode colocar um radius vamos colocar aqui então um border traço radius vamos colocar 50% mais o que podemos colocar um overflow de hind ok vamos verificar como que ficou tá aí né ali ó ela deu tipo um um coisa ali pra gente né ficou mais mais legal né ok bom perfeito né cara tá aí beleza o nosso menu né todos temos aqui café da manhã almoço e temos o nosso jantar né bom tá bacana aí né simplesmente melhorar estas imagens né como eu disse aqui eu peguei qualquer uma é então tá aí beleza né vamos continuar vamos fazer o seguinte vamos no nossos vamos fazer o seguinte temos os nossos ratings né vou pegar aqui a nossa dish então ponto dish dish box né a gente vai pegar lá o ratings né que a gente colocou a gente tem eles lá né que são as estrelinhas né quantas estrelinhas blá 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 então font size vamos colocar o que a gente põe aqui vamos pôr font size eu vou colocar é o que uns 20 pixels será que não vai ficar muito grande creio que não né margem no button vamos colocar de 15 pixels ok beleza nesse caso aí vamos fazer o seguinte vamos também ter os nossos títulos né então vamos pegar o nosso título no caso aqui tem o nosso title né ok pra eles vamos fazer o seguinte um padding de 0 por 30 pixels né cara o que mais a gente coloca a gente coloca tem os nossos dish temos o o título né então ele traz aqui pra mim e vamos fazer o seguinte epa o que eu tô fazendo aqui cara então é simplesmente aqui isto aí vamos pegar aqui o nosso ponto dish o nosso dish title e lá a gente tem também o nosso h3 né neste caso vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui pra ele um text aqui que a gente põe um text transform a gente pode colocar o que aqui um capitalizer que é mais que a gente pode colocar imagem no botão de 5 pixels será que vai ficar legal neste caso aqui vamos fazer o seguinte deixa eu ver aqui o que que a gente tem a gente tem a nossa nave bar aqui tata 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 filter active aqui o nosso dish box aqui temos a nossa imagem tá tá bom aí né ok a gente pode melhorar mais ainda a gente pode colocar né como vai ser os nossos títulos lá é bom colocar por exemplo vamos colocar um font family e neste font family vamos pegar que a gente colocou anterior que a nossa play né fair desta forma tem o display não é isto vamos colocar pode ser né display a gente vai colocá-la também como sheriff né desta forma aí tá bacana a gente pode colocar agora um font weight aí vai da vai da criatividade tá pessoal conforme você queira color pode ser black é que mais que a gente pode colocar pode colocar um transaction né este transaction a gente pode colocar por exemplo é 0.3 segundos dá não dá que mais que eu posso colocar um mínimo de height vamos colocar 75 pixels por aí afora creio que fica bom é display pode ser é vamos pegar aqui o kit webbox pode ser o webkitbox também mesma coisa o que a gente pode colocar vamos fazer o seguinte o kit né vamos colocar o kit no caso aqui o web né não desta forma vamos colocar aqui web tem o kit aí ele traz um monte de coisa aí né neste caso vamos colocar isso aqui ó kit background não aí vai ficar temos o line fica melhor ó então vamos escrever aqui kit né desta forma aí vamos escrevendo que ele vai ali pegando né então temos o line que viu isto aí desta forma aí ó então o kit line vamos fazer o seguinte eu vou colocar de dois neste caso vamos colocar também um webkit da orientação né então webkit traço vamos colocar o box né então este box vai ter a orientação desta forma aí agora sim ele pegou é vamos colocar o que um vertical né é pode ser vertical né pode ser não tem que ser né no caso das nossas imagens lá o overflow vamos colocar hind o que mais podemos colocar um font weight né de 900 vamos ver como é que ficou creio que vai ficar legal né bom tá legal aí no meu caso aqui pessoal isso aqui são os valores tá se a gente quiser vir aqui colocar é a moeda eu vou colocar só em uma aqui o real é o que R cifrão desta forma não é creio que é isto né .00 a gente vim cá a gente tem aí o valor né só colocar aí a moeda e tá perfeito aí bom vamos continuar o que a gente precisa a gente tem lá o nosso título do parágrafo né vamos deixar ele mais discreto então temos o nosso título cadê ele tá aqui o nosso title e lá a gente tem o nosso parágrafo esse parágrafo vamos colocar uma cor nele bem discreto pra ele ficar temos a B neste caso aqui B F B F essa daí mesmo ele é um cinza bem claro né então quer ver ele vai ficar tipo lá destacado né nas nossas calorias ok bom neste caso aí também a gente pode fazer o seguinte temos a nossa dicha a nossa diche eu coloquei só que ele não tá aparecendo aqui né então vamos lá temos a nossa diche se eu não me engano eu coloquei uma de informação da UL então com certeza tá info e agora que eu não lembro UL creio que é isso bom agora eu não lembro mas ah tá a gente tem é o botão também né então vou pôr que é que eu tenho certeza que lá tem o nosso botãozinho pra gente poder adicionar os ratings né então vou colocar é button e agora que eu não lembro hein se eu não me engano tá na UL né a gente vai verificar se não for a gente volta aí pra ele display flex né ok ok opa ok o que mais a gente pode colocar pra ele um justify content between né ou seja space between ok opa ele precisa de um espaço entre eles né eu já tô cansado cara vamos fazer um text align né vamos text align desta forma aí vamos colocar no left mesmo tá legal a gente vim cá é tá bom vamos verificar aqui text align no left ok bom é então eu dei uma pausa pra eu poder tirar umas medidas pessoal e já fiz aqui né então aqui já tá repetitivo né pessoal o que eu criei aqui de demais aqui foi a nossa informação eu coloquei uma borda nela né pra ela poder fazer sinalizar deixa eu mostrar aqui que aí vocês vão entender vamos dar um refresh aqui se a gente vir aqui observe que eu coloquei uma linha aqui e outra aqui eu fui lá também no 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 html e coloquei a nossa moeda eu mostrei como que faz e aqui eu coloquei um efeito neste botão também né que ficou mais ou menos desta forma aí então aqui a gente tem todos nossos né temos o café da manhã da manhã da manhã imagens não tem nada a ver porque eu só copiei de um e colei no outro aqui né o nosso almoço e aqui o nosso jantar e trazendo todos os nossos as nossas refeições né ok bom tendo isto aí então a gente criou isto aqui né aqui tem que tem que dar as nossas medidas tudo aqui então eu dei uma pausa e fiz isto aí então pra gente entender aqui se vocês for lá no nosso html pessoal todas as nossas classes estão lá tá então cuidado com isto aí então a gente parou foi aqui não foi no nosso botão né então o nosso botão na linha a gente colocou space between ele lá para a esquerda o text align no left a gente criou aqui a nossa informação aqui a gente criou né uma linha pra ele né no child li aqui a gente criou o nosso text no write aqui a gente criou o tipo da nossa informação então a gente colocou um font size decoration blá 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 aqui a gente tem o nosso botão que a gente criou na informação aqui a gente criou a nossa borda né pra ele poder pegar aquele aquele traço lá né e a gente colocou aqui também na li a gente colocou um display flex os itens alinhados no centro aqui é o nosso botão então eu coloquei a cor né branca né que é o mais in este mais in ali ó branco e eu coloquei aqui um degradê no fundo aqui isso aqui já tá tudo repetitivo né pessoal então não precisa ficar aí repetindo isto aqui que o nosso projeto já tá bem longo bastante horas né então tá aí a gente colocou aqui uma cor nele uma fonte size e aqui é o hover quando eu levar o hover ele vai fazer esse degradê mais claro de verde que é este aqui ó quando eu levo viu aquele mais claro no fundo ali é simplesmente isto aí tá pessoal então o nosso projeto aí tá pegando forma a gente colocou aqui alguns efeitos aqui também né aqui também temos ali três produtos colocamos aqui o nosso nosso botão né pra trazer aqui pro nosso menu né confira nosso menu ele joga capo menu tá aí bacana todos café da manhã almoço né jantar e aqui traz todos os nossos todas as nossas refeições né bom pessoal tá ficando aí até mais ou menos o nosso projeto tem muita coisa ainda pra resolver igual essa logo aqui eu coloquei qualquer coisa eu vou pegando nos computadores aqui de imagem que eu tenho qualquer coisa né no próximo vídeo a gente vai fazer o seguinte ou seja quando tiver perto de terminar eu vou colocar vou mudar essas coisas aqui também colocar uns melhor aqui mais adequado aqui vou colocar aqui café da manhã a gente vai colocar sanduíche ou coisa qualquer o almoço né a gente coloca o jantar a gente vai fazer mais tranquilo isso aqui eu pego aqui dos meus arquivos eu fuço aqui acho alguma imagem e jogo lá dentro e vou pensando e fazendo aqui tá pessoal mas isso aí também vai estar lá no github pra vocês caso vocês queiram usar a mesma que a lógica que eu tô usando aqui as mesmas imagens fica à vontade bom retornando pra cá vamos vir aqui no nosso no nosso índex cá no nosso deixa eu ver aqui vamos trazer dinâmico isso aqui então ou seja vamos trazer dinâmico por enquanto a gente tá estático aqui no nosso viewport né cadê ele tá cadê o nosso section nosso cadê ele o nosso viewport cadê tá por aqui afora eu poderia pesquisar né mas eu vou pegar aqui cadê ele cara nosso viewport ah tá aqui nosso viewport né a gente colocou um flow nele no x né eu vou deixar ele ainda aqui desta forma se a gente vir cá observe que a gente não vai ter o nosso coisa né nem a barra de rolagem a gente não traz né ok bom vamos fazer o seguinte aqui né então pra isso aí vamos vir aqui vamos criar mais uma função né vamos colocar pode ser que depois dessa daqui não tem problema vou copiar essa daqui contra o c vamos mais abaixo aqui e contra o v bom tendo isto isso aí vamos pegar jc eu vou agora apontar a minha window tá pessoal então a nossa window vai receber o seguinte presta atenção eu poderia ter copiado uma que já tem on click né a gente criou aqui ó essa de cima que tem um click né então vou fazer o seguinte ctrl c já que a gente tá aqui essa daqui que eu mexi né eu vou colocar ela acima aqui também bom vamos lá então é o seguinte jc vamos pegar aqui a window né pode ser qualquer variável que você queira mencionar on click a gente vai chamar o nosso load então pra ele poder carregar a função vamos pegar o nosso body neste caso aqui eu não posso me referir desta forma eu tenho que pegar uma variável então vamos fazer o seguinte vamos pegar o nosso body né então o body vai receber o seguinte remove class e vamos colocar aqui o body né o body fix it então fix it desta forma aí ok bacana tendo isto aí vamos criar esta função ok vou dar espaço e vamos fazer o seguinte vamos aqui né let vamos ativar né vamos ativar o nosso tab para aceitar a filtragem então vou colocar assim ó targets targets né que são os targets vai ser igual o nosso document esse documento vai fazer um ponto carry carry o que pessoal select all desta forma aí que ele vai selecionar tudo o que a gente vai referenciar os nossos filters né bom desta forma aí já está de bom tamanho vamos fazer o seguinte vamos pedir aqui que let né let o que o nosso activate ou seja o nosso active tab desta forma aqui vai ser igual a zero ponto e vírgula a gente a gente tem o seguinte contra o c vou abaixo contra o v let vamos colocar old desta forma aí vai ser igual a zero vamos ter outra também que vai ser a duration então vou só abreviar desta forma essa duração vai ser de 0.4 por aí afora e vamos colocar uma animação então let podemos colocar aqui animation né desta forma aí que vai receber simplesmente nada aqui desta forma aí bom vamos fazer um for para percorrer isto aí né então for façamos desta forma let i que ainda é a nossa variável vai ser igual vai começar na posição zero ponto e vírgula i né se ele for e tá ok eu só pressionei a tecla errada e for né no caso for no caso aqui né menor que os nossos targets né vamos fazer o seguinte pegamos o length dele né e façamos o seguinte façamos um alto incremento então façamos da nossa variável um alto incremento então ele vai adicionar isto aí correto ok bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte vamos simplesmente pegar os nossos targets estes targets então vai receber o array da nossa posição i não é isto desta forma passamos aqui o ponto index dele vai receber o seguinte vai ser igual igual a nossa variável i correto ponto e vírgula passamos aqui os nossos targets novamente pedimos pedimos que na posição e faça o seguinte um ponto add né add o que um evento né listener então já pegamos ele aí e qual é este evento quando eu clicar né então passamos aqui o nosso clique desta forma aí tendo esta ação eu peço para mover então move bar né no caso aqui ele tem o move by move to mas aqui a gente vai fazer o seguinte move bar desta forma aí ponto e vírgula nesta neste mesmo processo né vamos fazer o seguinte vamos iniciar a posição que ele vai pegar todos primeiro né então ele vai pegar do primeiro segundo terceiro todo ele vai passar né então vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui o nosso é o nosso jaspe né então pegamos ele vamos passar 1.7 vamos fazer o seguinte vamos marcar o primeiro então first first o que pessoal o primeiro que tiver active vamos pôr desta forma aí bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte né vamos pedir para fazer alguma coisa neste caso o nosso a vamos fazer o target né este target opa o que que ele fez aí contra ele criou aqui vamos pegar aqui o nosso a vai ser igual os nossos targets pode pegar daqui contra o v vamos fazer o seguinte passamos na posição 0 e nesse aí colocamos aqui um offset set para ele então offset set o que let desta forma aí ou seja deixa eu ver offset a gente precisa jogar ele um pouco left desta forma aí ok tendo isto aí a gente pode fazer o seguinte o nosso width dele a gente vai pegar o seguinte cara eu estou pensando aqui que a gente tem que pegar este a gente pegar essa posição né cara então vamos fazer o seguinte width né dois pontos os nossos targets vamos fazer o seguinte na posição 0 ele vai simplesmente fazer um ponto set set o que vamos ou seja no caso aqui a gente precisa fazer o offset width da largura dele né então façamos desta forma o offset left desta forma aí só que no caso no left a gente já passou no caso eu preciso especificar esta largura aqui então a gente vai fazer desta forma width né bom é por aí a fora tendo isto aí eu já posso chamar né então vou criar aqui outra função vamos colocar aqui uma function e vamos chamar esta move bar né desta forma aí então a gente já pode fazer o seguinte bom neste caso eu vou dar um contra o x vou tirar ela daqui e vou jogá-la cá para abaixo para ficar melhor então vamos fazer ela aqui embaixo que ela fica separada e a gente vai corrigir alguns erros né então para isto aí vamos fazer o seguinte vamos simplesmente né o window passamos aqui ok ativamos né mais embaixo tá a nossa função ok tá chamando nossa move bar que a gente colocou aqui ok bom nesse caso vamos primeiro fazer uma verificação se essa coisa tá ativada né então passamos disso que ponto o nosso índex né a gente vai procurar pelo índex dela vai ser igual então se for diferente já vou negar desta forma aí activate tab né vamos fazer o seguinte vamos pedir que ele faça algo bom desta forma aqui a nossa animation vai receber o seguinte ela passa a ser um ponto processo processo que vamos ver se ele vai pegar aí não não processo progress desta forma aí então passamos ele para começar da primeira animação ok tendo isto aí vamos fazer o seguinte vamos sair aqui que esta verificação já termina aqui então se tu tiver legal a nossa animação vai ser igual ao nosso jasp né então colocamos desta forma no ponto time time o que pessoal time line né ele vai seguir na linha do tempo então time line vai receber o seguinte vamos pedir aqui que ele faça então o default vai receber o nosso o nosso coisa né então vamos fazer o seguinte vai receber a nossa duração desta animação então a duration né vai passar a receber o seguinte vamos colocar aqui um 0.4 para ele saímos aqui ponto e vírgula vamos mais abaixo e vamos setar né então a nossa old a nossa variável old vocês lembram lá que a gente fez lá ele vai receber o active tab dois ponto e vírgula a nossa activate tab vai passar a receber o index dela né então diz diz o que ponto index né isto vamos fazer o seguinte neste caso já nossa animation vai fazer o seguinte vai passar a ser filtrada né então jogamos aqui to e passamos aqui o que o nosso primeiro filtro né aí ele já começa a filtrar então filter desta forma aí filter o que traço active né desta forma aí saímos vírgula e vamos pedir ele que agora seta né o nosso a vai ser igual ao nosso target né ele pegou aí não vai ser igual ao nosso target aqui é quase a mesma coisa disto aqui ó então vou pegar isto aqui contra o C ó é o mesmo disto aqui contra o C vou trazer mais abaixo aqui contra o V então eu peguei errado né mas aqui simplesmente a gente passa a nossa animation ficha e aqui ele vai receber o to correto então filt activate vamos fazer o seguinte o nosso a vai receber os nossos tags né no caso agora ele não vai na posição a e sim no que no activate no activate o que tab né pessoal ele faz o offset no left vírgula o nosso width vai receber os nossos tags aqui também na posição que tiver ativada na nossa tab ele faz o offset width dela aqui ponto e vírgula e aqui parece que eu tô comendo não esta aqui é a gente tá comendo uma chave aqui né cara deixa eu ver de onde vem essa chave temos uma tem uma aqui que está deixa eu ver aqui toma aqui move to new file ok é ah tá aqui tá faltando uma chave abriu uma chave fechou aqui e tá resolvido aí ok bom tendo isto aí vamos vamos voltar cá no nosso CSS vamos fazer o seguinte vamos tagar ele aqui né pra gente ver o efeito deste como restaurante né tem muita cor de prato né salada essas coisas vamos modificar aqui o nosso filter né ele vai ter a branco né o texto branco neste caso aí vamos colocar um green aqui com amarelo é capaz de ficar muito bacana né então vamos fazer o seguinte vamos deixar desta forma vamos ir aqui vamos aí agora sim ficou beleza né ficou um verde com o nosso com nosso coisa ali né nosso degradê né ficou bacana ficou legal né bom gostei né ok beleza é isto aí né bom então tá bacana vamos fazer o seguinte vamos retornar aqui então a gente já tá bem adiantado aqui ok vamos continuar né neste caso vamos fazer o seguinte aqui e aqui vamos fazer o seguinte x vamos ver se ele vai ficar melhor se vai comportar melhor ok muito bacana né observe que ele dá tipo um relevo né ele vai tipo uma gota né ó dá aquele efeito e aí bacana perfeito bom então aqui agora que a gente falta a gente fez o o nosso offset né neste caso a gente tem que trazer a nossa animação também né vamos dizer o seguinte a setar a animação antiga mais como eu digo a mais velha né a gente pode setar ela com outros objetivos então neste caso a nossa animação vai receber o seguinte vamos passar aqui o nosso target vai receber o seguinte vamos passar o nosso array de old né e vamos pedir então que faça algo que que algo que eu quero que isso aí aconteça vamos pedir aqui que neste caso a color dela né vai não está aí contra o z a color vai receber o seguinte vamos passar aqui por exemplo se eu não me engano a gente tem uma que é 0 de 0 de vamos verificar não puxou né cara mas é 0 de 0 de 25 se eu não me engano é isto aí depois a gente vê também né e vamos colocar o ise dele vamos fazer o seguinte ele vai receber noni né então é igual a noni ok bacana e e isso aqui estão vírgula e digamos ele aqui que ele retorna para 0 né ok ponto e vírgula aí a mesma sequência eu vou pedir aqui contra o C vamos abaixo contra o V e a animação agora vai receber os nossos targets os nossos targets né vai receber o nosso activate tab e simplesmente vamos pedir ele aqui que a cor seja igual vamos colocar aqui por exemplo se eu não me engano FF né e também easy none e aí ele começa tudo pela 0 novamente então aqui entra uma vírgula 0 e está faltando um parêntese né porque ele não pode ficar desta forma ponto e vírgula aqui então ele fecha uma aqui a gente está comendo outra chave aqui né aí desta forma ok bom perfeito aí né cara então praticamente é isto aí vamos verificar lá então se a gente vir aqui e fazer o seguinte ele veio e está aí funcionando perfeitamente né ok vamos colocar mais acima ele traz todos né pode observar aí ok tá bacana né bom é isto aí podemos fechar aqui que eu acho que a gente não vai precisar é CSS né vamos continuar o nosso CSS que a gente tem muitas coisas né bom pessoal dei uma pausa né e criei mais duas seções pequenas aqui então a gente já aprendeu criar seções né então estou adiantando aqui que é bem repetitivo né então simplesmente coloquei aqui uma imagem coloquei aqui uma pizza né foto de uma pizza coloquei aqui texto peguei na internet tá pessoal nem sei se isto aqui é como diz o outro você está atualizado não só escrevo lá é texto sobre pizza e me dá qualquer coisa eu ponho aqui aqui fecha ela né e aqui eu já criei outra essa daqui eu vou deixar como vegetais né pra ficar diferente da outra lá eu posso colocar assim ó frios e vegetais né vamos fazer desta forma pra ficar bacana isso aí e o mesmo título ali né coloquei uma imagem aqui ok tá bom aí né desta forma então bacana nossa sessão fecha aqui né ok beleza então ficou desta forma aqui se a gente vir aqui já temos ela aqui né frango com vegetal esta pizza e coloquei aqui agora frios né e vegetais ok tá bom bacana os mesmo texto pra mim não ficar perdendo tempo aqui e vamos estilizar isto aqui né na verdade aqui tá quase bom aqui desta forma né mas vamos voltar cá vamos vir aqui no nosso css vamos fazer o seguinte vamos simplesmente pegar as nossas coisas né os nossos títulos né o resto não precisa mexer correto então ctrl c vou vir aqui e vamos fazer o seguinte contra o v e pra ele simplesmente vamos colocar aqui um text vamos colocar um transform né ok bom vamos escrever aqui text vamos colocar traço transform vamos colocar capitalizer né pra ficar maior um font size vamos colocar o seguinte o que que a gente põe uns 52 pixels será que não vai ficar muito grande não cara vamos colocar um um align de altura vamos colocar uns 72 pixels que mais que a gente põe aí vamos colocar uma margem no bottom também de 30 pixels vamos ver se ficou bacana vamos voltar aqui está aí vegetais e frio e frios né frios e vegetais né aqui frango frango vegetais e vegetais né pode ser frango e vegetais ou pizza de frango com vegetais né então vamos fazer o seguinte vamos voltar aqui frios e vegetais né tá bom este aí só que aqui pizza vamos fazer desta forma pizza vamos pôr assim de frango com vegetais né acho que fica melhor né isto aí bom tranquilo aí então a gente pode pensar agora no nosso rodapé né cara que a gente já tem bastante coisa aqui nesta página né que ficou muito bacana tá muito legal né tô pensando aqui uma coisa e tô fazendo é conforme aqui vem na mente a gente vai aqui né bom vamos pensar no nosso rodapé vamos criar outra sessão então bom bom pessoal antes do nosso rodapé eu eu pensei aqui observei bastante aqui né que a gente precisa de ter mais informações aqui né sobre mesa reservar mesa e tudo mais eu coloquei então o que a gente fez aqui simplesmente criei outra sessão não é isto a gente vir aqui observar aqui a gente criou outra sessão né observe bastante as nossas classes né coloquei aqui eu tenho todas essas coisas aqui no nosso na nossa pasta então coloquei um reservar mesa mesa com abertura né daquela mais ampla né então coloquei esta condição aí colocamos aqui um título aqui a gente colocou um contato eu coloquei aqui para jogar para home caso você tenha um uma uma página de contato coloca aí coloquei aqui o horário de sexta domingo também aqui eu coloquei algumas imagens que eu tenho né a gente vai trabalhar elas nas paginação né coloquei aqui também a div do nosso botão aqui temos uma pagination né um um hyper né paginação né que ficou desta forma aqui então ele está aqui aqui a gente tem os nossos botões e aqui tem as nossas imagens eu coloquei esta esta coisa aqui né só para dar um chunk mesmo na nossa página de contato então reserva né mesa de abertura aqui segunda a quinta o contato e aqui de sexta a domingo e aqui o nosso carrossel para a gente colocar aqui a gente precisa criar uma função lá para a gente poder trabalhar esse carrossel aqui de imagens né no caso aqui se eu clicar aqui no contato ele joga para a rom aqui porque eu coloquei ele na rom caso você tenha uma página de contato né clicou aqui joga para lá mas isto aí já é de cada um tá no CSS eu também já adiantei CSS que é muita coisinha que a gente tem que fazer né pessoal então fica desta forma aqui neste caso aqui a gente trabalhou cadê a gente tem o nosso call button booking booking isso aí a gente tem a nossa table de bookings observe as coisas tá pessoal as classes que eu coloquei mais ou menos parecida table booking o booking table aqui a gente tagou ela booking table depois pegou a nossa imagem depois a gente colocou o booking table shape 2 a imagem a gente está tudo aqui isso aqui eu já expliquei tudo então é basicamente repetição temos temos o título lá temos o nosso parágrafo lá temos o nosso botão de ligar aqui eu coloquei uma cor lá só para a gente ver quer ver então ficou daquela cor se você quiser modificar estou colocando cores mais fortes tá pessoal para vocês observar isso então largura altura display os content justify content alinhando no center border radios e por aí vai temos lá o nosso link para a gente clicar então quando a gente clicar aqui o meu está jogando para home neste caso aí se você tiver sua página coloca lá colocamos aqui a cor do hover colocamos aqui uma galeria a gente tem lá no HTML temos aqui a imagem da table temos aqui a back né que a imagem essa daqui que eu coloquei cadê essa daqui né que a gente colocou essa essa moldura aqui né para ficar bacana aqui então basicamente é isso aí a gente tem um display nono no nosso bottom que é o nosso preview né e o nosso next que é simplesmente esses daqui observe ali a gente vai trabalhar uma função para trabalhar eles aí ficou desta forma depois a gente tem aqui o o next né o botão next a gente tem um botão preview no hover a gente tem também no next no hover se quiser mudar esta cor aqui eu coloquei laranja porque a gente tem bastante coisa lá né mas se a gente quiser colocar um green aqui também eu gosto muito de verde né cara então green vamos verificar se a gente vir cá a gente vamos ver aqui vamos dar um refresh não não deu né mas a gente tem que trabalhar o nosso o nosso coisa né a nossa função antes ele não vai poder fazer nada aí eu vou voltar para a cor normal que depois a gente modifica ele né então coloquei aqui só para o degradê colocamos aqui a nossa paginação tá dando um erro aqui mas depois a gente vai arrumar isso aí na função então ficou desta forma aí a nossa paginação ficou desta forma e aqui o nosso pagination aqui quando ele tiver ativo ele vai ficar desta forma se a gente colocar green lá eu preciso trabalhar a gente precisa trabalhar a nossa função né então ele vai ficar com a coisa aqui verde né mas no caso eu vou deixar assim por enquanto que depois a gente fica fácil para a gente vir aqui que o o laranja aqui a gente vê de longe das outras cores que a gente está usando então simplesmente vem aqui eu coloquei o primeiro né lá em cima no nosso cabeçalho aqui ó de principalmente aqui da nossa caixa de pesquisa ali o fundo também a gente foi copiando e ficou tudo com esta cor laranja mas depois a gente modifica isto aí né pessoal então basicamente é isto aí vamos criar a nossa função a gente vir cá vamos vir cá deixa eu fechar este monte de coisa aqui vamos ir no nosso main e vamos criar a nossa função né cara então podemos colocá-la cá em cima né ok podemos colocar aqui primeira coisa vou criar uma variável para a gente manipular neste caso a gente tem lá a nossa book né que a gente colocou e eu vou colocar a mesma coisa nossa book underscore temos lá a nossa table né que vai ser igual a new new o que vamos colocar epa igual a new new swipe tá pessoal ou wipe desta forma aqui né então colocamos assim bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte o que que eu quero manipular lá então vamos chamar aqui eu quero apontar o meu book né que a nossa classe traço temos lá a table né que é o mesmo que mesa e temos lá a nossa imagem traço o slide que a gente tá fazendo lá embaixo lembra aqui que eu comentei aqui que a gente vai trabalhar uma função para este slide de paginação aqui né então a gente já tá referenciando ele aqui neste caso aí vamos fazer o seguinte vamos pedir aqui uma vírgula e vamos manipular ele primeira coisa o nosso slider vamos colocar o que que a gente põe hein cara aqui vamos pôr slides né o que que a gente põe vamos pôr assim pôr que é pé o que view né é pode ser né ele vai começar pela primeira pelo primeiro é primeiro coisa né pelo primeiro a primeira imagem né aqui é vírgula só bom tendo isto aí a gente vai colocar um space between né então vamos colocar desta forma between né neste espaço between entre eles de 1 por exemplo eu tô na foto 1 eu quero que ele passe o carrossel 2 então preciso de um espaço entre eles vamos colocar aí de 20 vamos colocar um loop pra ele né pra ele fazer o loop que vai ser igual a true que eu quero que ele permanece rodando né assim pra que você entenda então o loop vai ficar ativado true o auto play dele também vamos pedir aqui então ele vai ser igual vamos pedir o que eu quero nele eu vou colocar um delay nele vamos colocar epa não assim e sim simplesmente desta forma delay neste delay eu vou colocar 30 3 mil milisegundos né ok o disable vamos pôr aqui um disable esse disable como é na na interactions dele então eu vou colocar assim on on o que interaction que tem um session desta forma vai ser igual a falso desta forma aí tá de bom tamanho aqui também vírgula porque a gente ainda não acabou bom vendo isto aí vamos passar uma vírgula aqui vamos colocar este speed dele o speed que é a velocidade vamos fazer o seguinte vamos colocar 2000 vírgula vamos colocar um effect este effect vai receber o seguinte vamos colocar um cover flow tá desta forma aí tá bacana vírgula vamos colocar um cover flow effect agora então cover vamos colocar aqui flow desta forma e colocamos aqui effect pra gente saber desta bagaça aí né no caso vai ser igual igual que aqui eu vou colocar um rotate né o rotate vai ser igual a 3 vírgula podemos colocar um stretch esse stretch vamos fazer o seguinte ele vai ser igual vamos pôr 2 pra ele outra coisa que a gente precisa é o dip né então o dip desta forma vai receber o seguinte vamos colocar um sem por aí a fora vírgula que mais que a gente pode colocar um modifier vamos colocar que é uma modificação entre ele de 5 vírgula que mais a gente pode colocar podemos colocar um slide shadow desta forma que vai ser igual a false desta forma vírgula que mais que a gente pode colocar vamos passar vírgula aqui que ainda não acabou a gente precisa também do loop né como a gente colocou lá em cima então vou colocar assim loop pra gente saber vamos colocar add add o que no caso vamos colocar na adição do slide né então vou colocar additional né então loop additional desta forma pode ser no plural no singular né vamos colocar slide né então vamos fazer o seguinte eu preciso setar ele para true vírgula o que mais a navigation então navigation vamos fazer o seguinte nesta navegação vamos chamar eu preciso simplesmente trazer o next vou colocar desta forma então o next element vamos fazer assim vai ser igual o que a gente coloca aqui vamos chamar a nossa variável né que é o ponto a gente criou o nosso swiper né swiper o que traço botão e temos lá o traço next né ok tendo ele a gente faz o preview agora né que no caso é eu preciso do next bom eis a questão né hum a gente precisa da paginação também vamos aqui então vamos criar o nosso next então vou colocar aqui ou seja o nosso anterior né que eu vou colocar preview desta forma e vamos fazer o seguinte cara nesta condição ele vai ter aqui o preview né então colocamos o prev desta forma ok ainda não acabou a gente precisa da nossa paginação então a nossa pagination vai receber o seguinte dois pontos e vamos pedir aqui que faça o seguinte o elemento vai ser igual abrimos chaves vamos colocar o nosso swiper né vai receber o seguinte temos lá a nossa pagination né ok tendo isto aí vírgula né vamos precisar do nosso clickable né então colocamos aqui o nosso clickable e hum vamos fazer o seguinte aí ele vamos colocar through né que eu quero que ele quando eu clicar nele ele faça o efeito de mover o nosso slide né ainda não acabou a gente vai precisar a gente vai precisar do nosso endpoint né que é o nosso breakpoints né então vamos fazer o seguinte pra eles aqui porque os nossos botões é funcionam então vou pôr um break desta forma este vai ser o nosso breakpoints né vamos pegar pra ele então vai ser igual no caso seguinte aqui quando ele tiver na zero que faça o seguinte ele vai fazer é o slide né então vamos pedir aqui que este slide ele vai ser o preview de 1.2 né então colocamos nosso slide né no caso a gente tem o preview é preview vamos jogar ele pra 1.2 correto bom tendo isto aí agora é uma sequência então quando ele tiver na zero que faça 1.2 quando ele atingir o nosso vamos pôr aqui 768 eu quero que o meu slide preview cai lá pra 2 né pra segunda caso contrário vamos fazer novamente quando tiver 992 por aí afora eu quero que o meu preview faça é um 3 aqui né e assim sucessivamente quando ele chegar também na 1.200 que ele faça o preview de 3 também pode deixar 3 aqui né que aí ele volta então vírgula entre eles aqui então eu esqueci aqui uma vírgula uma vírgula uma vírgula e uma vírgula ok bom creio que aí vai funcionar né perfeito vamos fazer o seguinte vamos voltar aqui este slide eu já criei né pessoal então observe aqui que eu criei esta esta página aí né então temos todas as nossas imagens pegando lá temos a nossa pagination as classes né eu já criei o CSS também para ficar bem adiantado que é muita coisa que a gente está trabalhando com classe já tem nome de classe que eu já inventei nem sei se eu já estou inventando outras porque é muita coisa quando se trata de classe de divs né pessoal então bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte vamos para o CSS CSS para o CSS eu fiz o seguinte então eu criei aqui né no caso aqui a gente parou aqui no nosso back imagem que eu já expliquei sobre isto aqui a gente parou aqui né no caso a nossa slide né eu coloquei aqui é uma repetição né pessoal o nosso box coloquei tudo isto aí o trimbox hover né tudo aqui a nossa imagem observe que esta coisa aqui pessoal observe aqui o que eu coloquei tá a gente tem a nossa galeria tá temos o row aqui a classe aqui a gente colocou o nosso book information tá observe isto aí a nossa call né que tem o nossos coisas aqui o nosso horário a nossa galeria dentro a gente tem uma coluna a gente tem a nossa book table imagem slide que a gente jogou cara a nossa função a gente observar aqui a gente tá fazendo o que nosso book table né só que no caso aqui também eu já esqueci chamá-la ah não tá aqui nosso team slide né no caso aqui eu também tem que chamar ela aqui que eu esqueci mas depois a gente volta aqui bom tendo isto aí então retornando pra aqui a gente tem a nossa a nossa o wrap né isto aqui dentro a gente tem as nossas imagens observe isto aqui correto a gente tem classes imagens e id tá pessoal cuidado com isto aí tendo aqui a gente tem o nosso botão tem o nosso preview tem aqui o nosso next né então anterior e next e temos a nossa paginação aqui correto então basicamente é o que eu fiz aqui temos a imagem temos o h3 aqui temos o nosso ícone né temos tudo ali ó inline blá 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 aqui eu criei um first child pra ele pegar a margem no left aqui a gente tem o nosso ícone né aqui a gente também tem o nosso social ainda a gente vai colocar porque eu ainda não coloquei mas aqui depois a gente volta aqui certo ok bom tendo isto aí né então vou aqui passar aqui pra vocês eu já coloquei também os nossos chefes né então ficou desta forma aqui vou explicar ali detalhar então a gente tem o nosso slide aqui de imagens né acho que tem algumas repetitivas aqui né mas ficou desta forma então nossos botões já estão funcionando né aqui pra gente assim como a gente pode navegar aqui pelos botões também que ficou muito bacana né então a gente criou a nossa seção né a gente criou aqui conheça nossos chefes também já coloquei aqui pra gente tudo aleatório essas imagens tá pessoal então vamos aqui entender eu só tô tentando adiantar um pouco tá pessoal bom então aqui tá a nossa seção né que a gente acabou de ver até onde é que a gente parou né que é essa daqui a gente tá aqui né então a gente simplesmente criou aqui a nossa div né eu coloquei o CSS de lado a lado então o book table a gente começou aqui né então o CSS observe que a gente aqui tá tagando aqui a nossa imagem né pra trabalhar com as nossas imagens observe que a gente tem todo o nosso eu coloquei bem é é bem entendível aqui tá a gente tem nosso container nosso row tem as nossas colunas tem os nossos textos certo tem o nosso o nosso shape 2 agora né que a gente colocou neste caso aqui eu não coloquei ele aqui desta forma correta então a gente tem o shape 1 não é isso o nosso table shape 1 e aqui a gente vai ter o nosso shape 2 correto da nossa seção bom né como pode ver aqui a gente tem o nosso shape né tagamos ele aqui com a nossa imagem temos o nosso shape 2 tá aqui ó o nosso book table shape mas eu quero o book table shape 2 e as imagens então a gente já tá tagando colocamos desta forma tem o nosso informação né que está mais embaixo então pessoal tá tudo aqui tá eu vou deixar tudo aí no github pra vocês ficar mais por dentro né temos aqui ó nosso book table information a gente tá passando aqui o margin né 30 por 0 por 20 e aqui é questão das classes tá pessoal não sei como vocês vão colocar a classe de vocês mas simplesmente tagando elas aqui trabalhando conforme você queira elas né então temos aqui o nosso parágrafo né a gente tem o parágrafo aqui ó tá ali é mais o que a gente tem o nosso nosso texto né a gente também ó colocou ele aqui e por aí vai a gente tem o nosso botão né pra poder ligar temos as nossas imagens né já tá tudo aqui a gente colocou o nosso botão aqui tem tudo aqui o rover temos a nossa galeria né que a gente já tá nesta div aqui né então a gente tagou a nossa galeria coloquei 120 pixels e por aí vai depois hein as nossas imagens vem tudo né tem os rover e por aí vai se a gente for descendo aqui a gente tem todas essas imagens lá dentro do nosso da nossa pasta correto então coloquei as nossas imagens aqui que é a nossa seção né ela termina aqui então temos o nosso botão a gente tem o nosso botão next a gente tem o nosso botão preview rover que é o anterior né tá ele aqui também o next aqui a gente já tem a nossa paginação ok o nosso swipe né pagination e tá tudo aqui tá pessoal então aqui é o nosso último aqui a nossa paginação tá vendo aqui até que a gente fez aquela condição lá no nosso no nosso no nosso arquivo né pra quando eu clicar nele se ele tiver ativo ele faz o que a gente tá pedindo que a gente fez aqui lembra que a gente fez aqui no nosso arquivo JS né deixa eu abrir ele aqui e ele tá aqui ó o nosso booking table deixa só puxar um pouquinho pra cá e tá aí né então a gente pediu ele né pra fazer o slide ó o preview e depois ele vai eu já expliquei isso aqui a gente pediu o efeito dele né que é overflow overflow ele vai sair de uma imagem para a outra né colocamos aqui tudo bacana duração a gente criou o nosso botão next né e o anterior a gente passou aqui olha que a gente tá tagando aqui o nosso swipe pagination que é este botão aqui lembra dele ó a classe dele qual é e aqui no css o que que a gente tá fazendo com ele é cadê ele tá aqui ó tá vendo cadê ele tá mais em cima aqui o nosso swipe pagination né então a gente é simplesmente configurou ele aqui a gente criou a nossa função né lá no nosso arquivo JS pra obedecer aqueles slides lá que a gente colocou correto ok bom tendo isso aí pessoal é muito simples aqui de entender tá ok depois a gente passa pra nossa sessão que é dos nossos chefes né então é o mesmo procedimento olha as classes eu já coloquei aqui a gente começou com o nosso time que é um time de trabalhadores né que são os chefes não é isto e o que que a gente tem aqui a gente tem o nosso time section não é isso que eu coloquei aqui e por aí vai tem o título tem os shape né que a gente colocou também a gente tem aqui o nosso time slide a gente tem aqui o time slide em coluna o texto tá tudo aqui o box a gente tem a imagem né que tá aqui e por aí vai tá pessoal então os nossos ícones tá eu coloquei os ícones pra poder jogar pra vai clicar vai parrão quando você deixa assim ou você pode mencionar desta forma também só um slash aqui também funciona tá mas eu vou deixar ele neutro desta forma então coloquei facebook instagram youtube se você quiser colocar outros são estes aqui agora que eu já tô me referindo a gente já tá dentro dessa sessão que a conheça nossos chefes né e aqui a gente tem o facebook tem o instagram e o youtube a gente clicar ele vai jogar pra cima aqui na nossa rom tá então basicamente é isso aí se você tiver as suas redes sociais cria uma página ou um link joga para lá e por aí vai correto bom tendo isso aí a gente tem as nossas imagens tá tudo lá dentro da nossa pasta eu coloquei os títulos os nomes né dos chefes coloquei aqui o nosso o nosso nome mesmo então aí vocês colocam qualquer um que queira então vou explicar só o primeiro aqui ó a gente criou a nossa div a gente trouxe né o nome do cozinheiro do chefe né aqui carregamos a imagem e aqui a gente colocou a li né dentro de uma ul né e simplesmente colocamos as nossas redes sociais que tenha então isso aqui é de um chefe correto pegando daqui ok bom depois é só fazer cópia pessoal repete tudo novamente mas com a imagem diferente e o nome do cozinheiro ou do chefe referente e aí faz umas cópias eu acho que eu fiz quatro ou cinco não sei vamos verificar aqui quantas cópias a gente tem então a gente tem uma que começa aqui não é isso então a gente tem um a gente tem dois a gente tem três a gente tem quatro e cinco e cinco aí depois aqui embaixo a gente já colocou o nosso botão lá né que é o nosso botão de preview correto e o botão next preview anterior next próximo aqui a gente colocou o nosso ícone e aqui a gente colocou o nosso swipe pagination também que a gente tá pegando lá do primeiro beleza então a gente tagou ele aqui também que é o mesmo este aqui tá pessoal então este coisa que é o mesmo que a gente colocou aqui mas porém aqui como tem mais imagem então ele vai adicionando aqui os botões aqui tá e como aqui é menos eu deixei ele desta forma aí bom os botões também já tá funcionando porque a gente colocou a nossa a gente tá chamando a mesma função aqui tá pessoal esta função a gente criou ela aqui observe aqui né no nosso arquivo então a gente tá chamando esta mesma função dentro dos dois botões nas mesmas ou seja dentro das duas seções com botões diferentes correto que é simplesmente esse e aqui do nosso do nosso da nossas reserva correto ok bom tendo isto aí a gente vai fazer o seguinte eu tô pensando no nosso rodapé mas como uma página de restaurante né tem muitas informações tô querendo colocar aqui o máximo que eu puder eu também esqueci de trocar esses ícones aqui né mas isto aí fica pro gosto de cada um correto cada um faça como queira né hum tomando um cafezinho pessoal então bacana aí né o que a gente pode fazer aqui agora o rodapé aqui vamos fazer o seguinte a gente poderia colocar uma seção também pra clientes né que foram neste restaurante né e que gostaram da comida e coloca uma seção pra poder fazer tipo assim um feedback daquele daquela comida ou dos garçonetes ou dos chefes que foi atendido pode fazer isto aí também tipo um comentário né cara vamos fazer eu vou fazer o seguinte eu vou adiantar por isso que presta bastante atenção eu vou adiantar porque é só copiar uma seção e modificar alguma coisinha e eu já retorno bom pessoal de volta então a gente criou aqui né a nossa seção mesmo procedimento a gente tagou aqui a nossa imagem né que a gente tem aqui principalmente aqui a imagem né do nosso do nosso shape né que é essa imagem aqui temos que ter cuidado com ela eu coloquei ela desta forma então aqui ficou o que o nosso cliente diga sobre nós e aqui eu coloquei minha imagem mesmo aqui tá pessoal coloquei uma imagem aleatória aqui e aqui uns nomes aleatórios também com os nossos ranks aqui né que é os nossos ratings né que a marcação se gostou ou não beleza coloquei qualquer texto aqui aleatório também só para completar aí o nosso campo temos as nossas imagens temos o nosso box né que é este box aqui né do nosso coisa aqui né então ficou desta forma temos os gradientes ali né então eu já expliquei tudo isso em vídeos anteriores como que funciona isto aí temos o nosso rover temos o nosso box top temos aqui a nossa imagem né do box temos tudo aqui então tá tudo aí perfeito tranquilo os nossos ratings né observe aqui que a gente tem os nossos ratings né que são as marcações coloquei aqui na cor laranja porque sempre todos o website mostra desta forma né vocês observar aqui deixa eu puxar um pouquinho aqui a gente preencheu ele na cor né então ali ó eu até coloquei store né que são a estrela rating que é a marcação fill after colocamos aqui um content tá pessoal se você não sabe o que significa isto aqui né então ele preenche desta forma o nosso content a fonte family aqui 900 e coloquei um space entre eles de 4 pixels e aqui a gente faz um keyframe da largura entre eles eu quero de 0 então fill store nessa sequência aí a gente faz o seguinte só vim aqui tá pessoal eu criei desta forma aqui você também pode colocar no google tá pessoal coloca no google exemplo de sessões aí você coloca o título como testemunha que vocês vão achar estes templates também é só vocês copiar e colocar aqui e fazer a mudança como vocês queira tá pessoal então fica desta forma aí já vem com as classes tudo depois é só você pegar essas classes e fazer no tag delas aqui no css e configurar como vocês queiram é o mesmo que bootstrap né pessoal se você for lá também no bootstrap pega isto aí e faz a mudança que vocês queiram tá então temos o nosso textual box top que eu acabei de mostrar agora né cadê ele tá aqui ó observe aqui ó box top a gente colocou um flex um space between os os itens alinhado uma margem no botão de 25 pixels as imagens coloquei aqui o texto ao nosso box text né temos aqui o nosso box text cadê ele aqui né temos o título temos aqui o parágrafo temos tudo isto aí ó a gente tem um título temos o parágrafo não é isto ok então tá tudo aí tá pessoal coloquei tudo aleatório então ficou desta forma aqui tá então sempre aí eu acho que coloquei quatro né com as mesmas imagens ó três e aqui é quatro né então olha lá o t4 de testemunho na pasta teste de testemunho tá tudo lá pra gente né então tá bacana aí já fiz tudo aqui né então os nossos ratings before a gente preencheu eles a gente pegou aqui um after e a gente fez um keyframe aqui pra ele né então ficou mais ou menos desta forma aí tá pessoal então como eu disse esses template aqui se você quiser usar o meu vai tá lá no github faz a mudança que você queira acompanhar no vídeo aqui pra você não ficar perdido tá pessoal bom tendo isto aí vamos fazer o seguinte vamos vir aqui abrir o nosso projeto e vamos criar outra sessão eu creio que agora já podemos fazer o rodapé né porque a gente já está a gente já concluiu aqui né vamos começar desde cima aqui a gente criou né o nosso essa essa logo aqui tá meio bizarra né tem que mudar a gente já criou aqui o nosso nave bar criamos aqui o nosso o nosso box aqui né no caso que se eu rolar a nossa nave bar ela já fica mais visível ali a gente colocou um título confira nosso menu joga cá pro nosso menu então a gente tem todas as comidas café da manhã eu ainda não mudei as nossas imagens deixei desta forma o nosso almoço e o nosso jantar isto aí era pra ter feito essas mudanças aí conforme aqui né café da manhã não tem nada a ver com estas imagens aqui mas é as únicas que eu tinha aqui no momento e ficou desta forma bom criamos então a nossa seção não é isto a gente voltar aqui né vamos vir aqui e clicar aqui no caso a imagem tá o nosso logo a gente já colocou então confere o nosso menu ele vai jogar pra lá a gente colocou algumas filiais aqui já temos uma seção de explorar mais né a nossa história aqui poderia ter colocado uma história aqui mas eu fiz desta forma aí a gente colocou uma seção né pra ver do que se trata então a gente colocou aqui um vídeo aleatório aqui a nossa a nossa tipo uma intro né acorda cedo né com coma fresco e saudável né então temos aí o nosso menu tudo bacana aqui a gente criou uma seção de pizza vegetais por aí afora a gente colocou aqui a mesa né a reserva colocamos aqui os horários que tem todos o website obrigatório texto aqui ter um contato né e por aí vai colocamos uma seção de slides aqui que ficou muito bacana né desta forma aqui então perfeito colocamos aqui a nossa seção de chefes né então ficou bacana também aqui a gente colocou a nossa a nossa seção também do cliente caso ele quer fazer algum comentário indesejado ou agradecer e mostrar os nossos rates aqui né ficou desta forma tudo aleatório mesmo e eu acho que agora é só o nosso rodapé que falta aqui né pessoal pra gente poder completar esta homepage com muitas funcionalidades aqui né ok bom pra isto aí perfeito ok bom pessoal pensando bem aqui né como eu sempre crio projeto pra empresas e tudo mais então a gente vai pensando e vai lembrando e já que a gente tá com a mão na massa aqui né e eu já tenho muitos templates aqui de outros projetos então já vou aproveitando e fazendo aqui pra gente então eu criei uma sessão aqui também pra gente poder fazer o seguinte simplesmente trazer as perguntas mais frequentes né porque sempre o cliente tá pedindo aí algumas algumas deixando algumas dúvidas lá também né uma sessão pra isso a gente colocou aqui dúvidas frequente frequentemente perguntas que sempre são feitas eu coloquei aqui mais ou menos tá pessoal tudo aqui aleatório quais são os horários de funcionamento eu coloquei um título aqui aleatório não tem nada a ver mas só pra gente ter o campo preenchido como faço para receber o meu embolso né do vai lá né ou pede a comida também como é no website a gente fez isso também então quanto tempo levará para a comida chegar e por aí vai simplesmente algumas perguntas aqui tá então ficou desta forma aí deixa eu só pegar aqui pra ficar aí então a gente criou essa seção né ficou desta forma aí creio que tem vantagem muita vantagem é muito ideal ter essa seção também dentro de um website né que fica muito bacana correto ok bom tendo isso daí vamos para o nosso CSS então a gente pegou primeiro a nossa a nossa coisa né a nossa row observe aqui que a gente tem a nossa frequência não só abrevi que F A C que eu poderia colocar F R que ou outra coisa qualquer mas aqui como eu sei aqui já deixei desta forma ok bom então temos a nossa imagem temos aqui a nossa wrap a nossa container nossa row observe tem o nosso título né pessoal aqui eu já coloquei uma margem então a gente tem o nosso parágrafo observe que a gente tem o nosso título a gente tem o nosso parágrafo aqui então é bem simples aqui a nossa coisa observe que a gente tem a nossa row a gente tagou ela aqui em cima tá aqui em cima a gente tem o nosso box a gente tagou ele aqui a gente tem o nosso título né o nosso H4 aí ele aqui a gente tagou ele aqui também e por aí vai tá pessoal então ficou mais ou menos desta forma aqui o nosso CSS então a gente colocou coluna 3 né porque eu quero 3 coluna a gente colocou a margem de 0 menos 5 pixels aqui a gente colocou né aqui eu coloquei um shadow aqui desta forma porque a gente colocou um verde ali então ele vai ficar um verde mais discreto ali a gente colocou aqui uma eu coloquei esta cor aqui só para separar tá pessoal do cabeçalho do título e também a gente colocou aqui a nossa box que ficou desta forma aqui eu achei que ficou bem interessante aqui eu só coloquei esta cor aqui para vocês verificar esta divisão aqui tá pessoal então aqui é o nosso título né da nossa pergunta aqui né então frequentes perguntas feitas então coloquei este cabeçalho aqui que são as perguntas e as respostas abaixo tá então por isso que eu coloquei esta linha aqui só para vocês ter esta noção de separação aqui então ela ficou desta forma coloquei tudo coisa aleatória aqui tá pessoal só para a gente ter esta seção mesmo aqui dúvida né então observe ali que a gente colocou um padding no nosso título né no nosso cabeçalho de 16 e 30 um um borda no bottom no bottom né de um pixel se você quiser colocar ela mais larga dois pixels aqui ela vai ficar mais larga observou lá a espessura dela então fica desta forma e conforme você queira capitalize para o nosso título aqui ficar desta forma e colocamos aqui também uma fonte weight e aqui o nosso parágrafo beleza ok bom então coisas bem bacana e bem repetitiva aqui ficou desta forma o nosso css o que a gente pode fazer aqui também bem frequente eu acho que eu tenho esse template já de outros projetos não tenho certeza mas eu sempre dou uma procurada aqui e consigo achar que é criar um blogzinho e anexar nesta página aí né então a gente pode fazer isto bom então já adiantei como sempre né pessoal tá aqui o nosso blog né já o nosso blog aqui tá pessoal a div entra fora da nossa sessão porque a gente já não estamos criando sessões mais agora a gente tá criando uma div pra ficar lá embaixo né então fica fora da sessão então passando aqui as div blá 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 título como sempre aí vou passar aqui primeiro depois eu venho eu coloquei coisa básica aqui tá pessoal coloquei um botão ler mais né que é uma âncora que a gente colocou a gente colocou aqui então repetitivo né então você cria a primeira depois cria a segunda correto simplesmente com um título com a data aqui o o que referencia é tipo aqui né bebida energética que você pode fazer em casa é uma postagem né tá aí título a mesma coisa eu coloquei simplesmente copiei e modifiquei a div só aqui e ficou desta forma aí beleza então a gente também tem as imagens tudo lá que ficou desta forma depois eu mostro CSS CSS então aqui o nosso blog né última publicação aqui coloquei estes coisas aqui esse card aqui com estas imagens aqui simplesmente com um destaque aqui com uma data se você quiser colocar aqui né um botão para ler mais aqui eu coloquei ele para jogar cá em cima não tem problema nenhum está aí né quando a gente refere ela com nada lá simplesmente com o hash ela joga lá em cima ok bom sem problemas aí é uma coisa simples mas aqui se você quiser criar uma página ler mais joga para lá crise que é querer pode fazer também um link aqui nessa data né para você alterar aqui então isso aí é a criatividade de cada um tá então mais um 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 card aqui bem bacana né que eu quero deixar aqui para vocês o que mais que a gente pode ter a gente pode ter outras sessões né deixa eu ver o que que a gente já tem a gente já tem bastante sessões aqui né que a gente criou ok bacana estudando esta página aqui tá pessoal esses códigos aí vocês vão aprender muita coisa aqui beleza bom tendo essas sessões aí vamos fazer o seguinte o rodapé a gente vai deixar para o final né o que mais que eu posso pôr aqui por exemplo é os websites também tem as new letters né pessoal podemos colocar as novidades né new letters é bom né ter um website né podemos fazer isto é quase uma cópia disto aqui né vamos fazer o seguinte também já estou me esquecendo do nosso css né coisinha simples né pessoal então aqui a gente tem o nosso blog eu coloquei tudo blog texto lá temos o h4 do título né a gente colocou desta forma como a gente colocou o nosso rover né daquele título a gente vinha aqui temos este rover ali né do título da postagem tá desta forma temos a data lá coloquei um pedem blá 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 aqui a gente criou um shadow né que é esta simples sombra aqui neste botão né e tá aí desta forma aí imagem blá 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 aqui temos a nossa imagem né colocamos um width pra ela uma altura colocamos aqui um radius e bottom a margem no bottom aqui já é o nosso box né que é esta box aqui ó tá vendo aqui toda ela aqui bacana e a gente colocou aqui um hover né um transform escala que que é isto aí quando eu levo ela ela dá aquele relevo correto ok bom então bacana e muito simples aqui podemos fechar aqui vamos criar o nosso new letters então bom pra isto aí né deixa só melhorar isto aqui vamos fazer o seguinte a gente poderia formatar isto aqui né vamos formatar vamos ir aqui formatar o documento e tá aí ok bom tendo isto aí bom já criado aí também né a gente criou outra seção sai da seção que a gente criou os nossos o nosso post né pessoal o nosso blog sai dele cria outra seção e aqui a gente criou tudo aqui as nossas div blá 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 mesma coisa coloquei aqui simplesmente um título pra assinar a nossa newsletter coloquei aqui mesmo título de cima coloquei um formulário com input um botão pra gente poder cadastrar né então ele vai ser ele vai jogar ação né não vai ter ação nenhuma que a gente não colocou mas caso você quiser pôr isso em funcionalidade é só criar o procedimento a lógica né aqui eu coloquei um place and hold e coloquei ele require também então ele não vai fazer nada sem preencher lá de qualquer jeito a gente vai ter que preencher só coloquei isso aí mesmo pra ter lá no nosso campo tá que ficou desta forma então creio que ficou bacana aí coloquei uma imagem mais escura né pra ficar desta forma então assine nossa newsletter aqui coloco seu título coloquei qualquer coisa digite seu e-mail então é obrigatório aqui como a gente colocou lá este campo tem que ter alguma coisa digitada né required se eu clicar aqui ele vai me dizer pra me preencher se eu colocar aqui bom porque a gente não referiu nada né a gente simplesmente colocou a ação dele neutra aqui né o hash bom então bacana e é é simplesmente bem pouca aqui né começa essa seção e termina ela aqui simplesmente é um formulário zin né com um put um botão uma imagem e um texto lá correto o css muito simples também então a gente colocou aqui né a nossa newsletter a gente pegou aqui né que já é o nosso blog então temos lá né o nosso newsletter box blá 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 temos o nosso form colocamos uma margem no topo né pra ele ficar bacana lá colocamos aqui o botão tá tranquilo aí colocamos o nosso input né que é a nossa caixa de texto coloquei um background nela de 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 branco né um tipo um branco mais puxado pro cinza aqui a gente colocou o nosso texto né desta forma se você quiser modificar pode modificar aqui o nosso título aqui o nosso overlay do nosso background aqui eu coloquei o botão né nosso botão ele é preto mas porém aqui embaixo eu já coloquei ele né como a segunda cor né a primeira verde como a segunda né porque no caso quando eu levo o mouse lá ele vai passar a ser preto mas quando eu executo ele vai estar esta cor aqui vamos entender aqui a gente vir aqui embaixo né no nosso no nosso na nossa nosso newsletter observe ali que ele tá verde com um laranja né mas assim que eu levo o mouse ele assume ele pega o nosso overlay né que é o preto que tá predominando aqui no overlay correto que é este aqui simplesmente o nosso dark overlay a opacidade dele se quiser colocar todo preto aqui né também pode ou seja colocar mais aqui se você colocar 0.8 ele vai ficar mais escuro e por aí vai bom tendo isto aí né simplesmente o botão passamos um shadow pra ele e aqui o nosso hover tá então bacana ele vai ter o background com o gradiente preto preto e por aí vai bacana então basicamente isto aí bem simples né pessoal outra coisa que a gente precisa fazer agora é o que eu acho que o nosso website né nossa página aqui simplesmente o rodapé né cara que tá bem completona aqui né temos nosso rom nosso sobre que a gente colocou aqui né pra a nossa história né ele vem aqui traz aqui a gente clicar na nossa galeria ele traz pra nossa galeria a gente já colocou isto aí a gente colocar no nosso blog joga aqui pro nosso blog a gente jogar aqui pro nosso contato ainda a gente não tem este contato mas isto aí é coisa simples aí pra fazer bom tendo isto aí pessoal o que que a gente vai fazer eu acho que a gente pode entrar no nosso rodapé né eu 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 creio que todas as sessões aqui do website está bem completa a gente tem o nosso carrinho aqui temos aqui para poder cadastrar não é isto então front-end de uma página do website já está toda completa aqui né cara ok bom vamos pensar no rodapé bom voltando então acho que é o último que a gente precisava fazer né pessoal meu tempo está meio curto aí mas a gente está fazendo o máximo do possível aqui bom aqui a gente criou o footer neste caso aqui pessoal a nossa a nossa sessão da newsletter ela ela termina aqui né solta uma div e cria o nosso footer né então temos aí container row temos informação a logo do nosso footer o o html aqui eu coloquei a gente já tem tanta referência e clássico coloquei que eu já estou até tonto mas sem problemas nenhum aqui a gente criou um texto aqui que eu coloquei aleatório mesmo aqui a gente tem os nossos ícones né a gente pegou a mesma configuração que a gente já configurou mais cedo né no vídeo anterior que a gente colocou aqui um horário de funcionamento colocamos aqui o li desta forma aqui segunda quinta nove às dez horas sexta e domingo de onze até às vinte e duas horas ok beleza tá bacana aí coloquei aqui uns links né a gente tem a nossa rom a gente tem aqui sobre menu galeria bloco contatos que fica lá no rodapé coloquei aqui um título né aqui para o nosso da empresa né coloquei aqui termos de condições política e privacidade chefes aí você criando as suas páginas você pode linkar elas aqui cá embaixo a gente criou o nosso footer né então coloquei ali o copyright né coloquei aqui alguma coisa e aqui simplesmente os direitos reservados e coloquei um botão lá também um scroll up aquele botão que fica bem embaixo quando você clica ele joga a página lá no início né e aqui embaixo nossos scripts então ficou desta forma vou mostrar aqui depois mostra o CSS que fica mais entendível então aqui embaixo temos esse simples rodapé que eu fiz aqui então aqui eu coloquei qualquer coisa as nossas redes sociais horário de funcionamento criamos aqui alguns links né pra gente poder jogar aqui eu não linkei nada aqui porque a gente não criou essas páginas a empresa se você tiver os termos de condições né política de privacidade e chefes cria as suas páginas e link elas aqui e cá embaixo nosso nosso copyright e o botão que a gente clicou né ou seja o que a gente criou me refiro a este aqui quando eu clico ele joga lá no início da nossa página ok então ficou desta forma aí creio que a gente abordou bastante coisa aqui que um website tem na homepage muita funcionalidade né vamos aqui ver o CSS então o CSS também não é muita coisa a gente precisa ver também a responsividade deste website né então nosso footer ele começou aqui né então temos o nosso footer temos lá o botão a gente tem a nossa logo a gente tem o nosso os nossos ícones né a gente tem a nossa box aqui a gente tem a nossa div aqui temos o h3 aqui a gente tem as nossas âncoras né a gente pôs um hover aqui para ela a gente tem a nossa uli e por aí vai né temos os nossos copyright o texto temos aqui o parágrafo temos aqui o nome né temos aqui aquele scroll aquele botão scroll lá que a gente colocou e quando eu eu passo o mouse sobre ele que é este aqui que eu estou me referindo cá embaixo né ele fica bem embaixo aqui quando eu clico joga lá para o início da página bom eu queria fazer mais coisa que vão ver a responsabilidade a gente precisa criar na verdade o CSS né lá a gente eu lembro que a gente criou aqui em cima para nossas para a nossa homepage ali em cima para a nossa seção não foi isto cadê ela isto mesmo tá aqui a nossa seção né lá em cima agora a gente precisa criar para o rodapé para a nossa para os nossos coisas né aqui a gente criou para esta página principal esta seção a gente criou né mas aqui para os nossos menu para o nosso para o nosso contato o nosso slide aqui os chefes aqui os nossos clientes aqui as nossas perguntas né e também aqui a nossa publicação e assim como o nosso rodapé e o nosso newsletter a gente não criou isto aí né e eu vou ter que criar e ir medindo isto aqui e eu vou fazer o seguinte vou criar rápido aqui e retorno então já feito aí rápido então como a gente trabalhou com as nossas classes se vocês já estão por dentro disto aí né então aqui em 2100 pixels a gente tem o nosso container temos o parágrafo o body temos lá o input por exemplo lá dos nossos new letters tem um botão a gente colocou desta forma depois a gente também tem os h os títulos a gente tem 3 4 tem 2 depois depois a gente também tem o nosso a nossa o nossos chefes né a gente tem as nossas imagens tem o nosso blog a box do nosso blog temos aqui os nossos botões quando chegar na 1199 o nosso banner né as nossas dixas lá né com os nossos pratas imagem temos tudo aqui o botão temos o texto temos aqui os nossos os nossos testemunhas né que o nosso feedback né temos aqui também o nosso blog temos a nossa new letters temos o footer temos aqui aquelas nossas estrelinhas lá né dos ranks né dos ratings temos aqui o nosso botão né temos as caixas imagem do menu quando chega em 991 pixels o nosso parallax né nosso parallax vai ficar vai ficar ficar em display noni a gente colocou o nosso banner o título tá tudo aqui os nossos brands que as nossas filiais temos tudo aqui o nosso menu coloquei aqui um after né da nossa tab desta forma aí temos o nosso texto temos o nosso botão para ligar nossa seção de ligar temos aqui as informações temos tudo aqui tá pessoal então ficou desta forma quando ele chegar o footer né 50 pixels a gente colocou desta forma e por aí vai temos o nosso scroll top que é aquele botãozinho lá embaixo temos aqui a nossa galeria e ficou por aí temos aqui também o nosso body quando ele chega aqui em 767 ele já cai né aqui ele já cai cá embaixo então o nosso menu ele vai receber 10 por 20 aqui temos a nossa imagem né ela já vai cair para 430 pixels aqui embaixo a gente já tem os nossos brands que vai cair tudo também 344 pixels né nosso botão já vai diminuir e aí vai pela sequência tá pessoal então temos a nossa imagem quando chega em 480 ela cai para 330 pixels e por aí vai então todas as nossas classes aqui o nosso blog box ele vai cair para 20 quando chega em 400 pixels a nossa seção vai cair para 60 pixels de padding no top e no bar de 60 né aqui a gente quer o nosso botão a gente tem o nosso input ele coloquei aqui um padding ele vai cair para 30 pixels aqui tem o nosso título e a nossa imagem vai cair para 280 pixels que é o nosso cozinheiro lá né bom pessoal deu trabalho deu deu para me explicar aqui mais ou menos deu não com muita precisão porque eu começo a fazer as coisas aqui eu tenho muitos eu crio muitos projetos eu tenho alguns templates guardados aí eu vou implementando eles aqui e deixar aqui para vocês eu vou fazer o upload lá no GitHub pega esses templates estuda as classes olha lá no CSS tudo direitinho também temos aqui o nosso JS né que a gente criou aqui né a gente criou o nosso documento né a gente criou aqui o nosso book table né que é a reserva eu expliquei isso aqui já nos vídeos anteriores a gente criou o nosso slide né que é lá dos nossos chefes né a gente colocou ele bacana a colocou um breakpoint né ele poder 1203 e por aí vai a gente criou aqui jcout né a gente criou uma função aqui a gente também passou aqui o nosso clique né o nosso toggle a gente criamos a nossa função o trigger né eu já expliquei no vídeo anterior criou aqui o nosso parallax né criamos instância dele aqui a gente fez a verificação e por aí vai né então ficou mais ou menos desta forma aí né pessoal muito bacana eu expliquei aqui o nosso tab né quando ele tiver ativo e por aí vai bom ficou bacana né vamos verificar o nosso website como ficou por inteiro então vamos fechar aqui vamos vir aqui então ficou desta forma né a gente aprendeu colocar esta barra aqui né desta forma o nosso a nossa coisa aqui ficou bem bacana né assim que eu vou rolando ela dá aqui um uma um um degradê muito bacana ali né colocamos aqui nossa caixa de pesquisa tem muitas coisas aqui para fazer sim mas eu quis criar aqui uma página completa aqui do website né a gente colocou aqui o nosso vídeo aqui né colocamos aqui os nossos menus tá bacana aqui a gente criou aqui a nossa sessão criamos aqui o contato colocamos aqui este slide aqui muito bacana né colocamos aqui os nossos cozinheiros redes sociais aqui os nossos feedback a gente criou aqui uma área de críticas né ou perguntas frequentes a gente criou aqui nossas últimas publicações a nossa newsletter aqui e o nosso rodapé aqui embaixo né então ficou bacana então ficou aí o nosso website do como terminado aqui este projeto foi aí bem simples mais funcional aqui né a nossa página temos o nosso rodapé temos aqui o nosso letas né new letas temos aqui o nosso últimas publicações temos aqui uma área né de frequência de perguntas frequentes temos aqui o retorno né do nosso que eles disseram né o que o nosso cliente diga sobre nós né então colocamos aqui também as nossas os nossos ratings né a gente colocou aqui a nossa slide de chefes né com as redes sociais a gente colocou aqui o slide né são fotos aqui aleatórias temos aqui a área de contato né temos aqui duas imagens aqui né prioritárias aqui né prioridade do website aqui colocamos aqui o nosso menu não é isso temos aqui todos café da manhã como eu disse não tem nada a ver com as imagens foram imagens aqui que eu tinha aleatórias aqui então coloquei aqui para a gente só ter elas aqui né tão bacana a gente criou a nossa sessão aqui né do destaque aqui deste da história né do nosso estabelecimento com vídeo a gente colocou aqui algumas filiais não tem nada a ver mas está valendo e aqui a gente colocou a nossa nave bar né que ficou muito bacana assim que rola a minha página ela dá o nosso degradê aqui com as nossas páginas também aprendemos colocar aqui a nossa scroll ali tá vendo nosso scroll aqui no cantinho né daquela forma ali a gente aprendeu colocar o nosso botão aqui embaixo também né clicando ele joga lá acima então ficou bacana aí completo né se a gente entrar na parte também responsiva do nosso website também ficou muito bacana né temos tudo aqui beleza funcional a gente aprendeu fazer tudo isso aí vou deixar essas imagens lá no GitHub pra vocês e vocês podem melhorar muita coisa aqui tá pessoal bom vou ficando por aqui espero que você deixe a sua inscrição seu joinha erros dúvidas deixei na área de comentários e este código aí pra vocês estudar eu vou deixar lá no GitHub vou ficando por aqui até o próximo projeto um abraço tchau tchau